Olá crianças, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou responder uma questão do Dal Mota. Ele me enviou um e-mail e me perguntou, Thiago, como é que você faz para gravar no Adobe Audition? Quais são os primeiros passos para eu fazer uma gravação nele? E é sobre isso que eu vou falar rapidamente nesse vídeo. Então, uma vez que o programa está aberto, você vai ter a opção File ou File, como você preferir. Depois você vai até Import, vai clicar e vai aparecer uma janela que você vai poder procurar o playback que você quer utilizar para a gravação. Então, você tem que saber onde está esse playback e você vai clicar em cima dele assim que você o encontrar duas vezes. E ele vai começar a ser importado, enviado para o programa Adobe Audition. Assim que o playback for enviado para o programa, você vai clicar nele suavemente e vai arrastar até a Multitrack View, ou seja, até esse espaço aqui. Vocês vão perceber que o playback, assim que ele for enviado para a Multitrack View, ele fica na faixa que você escolher. Então, você pode colocar na primeira, na segunda, na terceira. Você tem essa mobilidade de escolher qual faixa que você quer utilizar o playback, ok? Você pode colocar esse playback mais para trás, mais para frente. Você pode cortar partes dele, clicando em cima dele e arrastando com o mouse. Você pode fazer isso aqui que eu estou fazendo, tirando o começo, tirando o final. É muito tranquilo. Você pode fazer isso com o programa. E falando em track, o programa, ele é feito através de tracks, né? Ou seja, através de faixas de áudio. Então, essa track aqui que está o instrumental é a track 1, como vocês podem ver aqui. Track 1 embaixo tem a track 2, a track 3, ou seja, as faixas. O programa tem até no máximo 128 faixas de áudio que você pode gravar. Significa o quê? Caso eu queira gravar na faixa 2, né? É só eu clicar nessa opção aqui, o R vermelho. Então, quando eu clico nesse R, essa faixa, a faixa 2, ela vai ser a única que vai estar disponível para gravação no momento. As outras todas não tem como eu gravar em cima delas. A não ser que eu clique também no R vermelho. Aí sim, eu vou gravar as duas faixas ao mesmo tempo. Mas como provavelmente, se você estiver gravando um instrumento ou só a sua voz, geralmente você vai usar uma faixa, né? Depois que você gravar numa, aí você clica de volta para o R ficar indisponível. Aí clica na próxima que você deseja fazer a gravação e assim sucessivamente. Então, vamos fazendo uma gravação. Para deixar disponível a faixa de áudio para gravação, aperto o R, como eu já disse. Aí eu vou vir até esse botão vermelho aqui. Nele, assim no momento que eu clicar nele, a gravação começa de fato. Eu vou ouvir o instrumental e eu vou colocar a minha voz em cima nos momentos que for necessário. Esse botão aqui é o botão de Record. Record é o verbo gravar em inglês, ok? Agora eu vou fazer uma gravação para vocês, mas o certo seria utilizar o fone de ouvido. Mas eu não vou utilizar, eu vou utilizar as caixas de áudio porque isso é uma videoaula. Mas quando vocês forem gravar, por favor, utiliza o fone de ouvido, ok? Então, vamos lá, eu vou fazer um embromation aqui. Tudo que eu quero, baby, é o seu beijo, quero o seu beijo. Sonho dia e noite, baby, com o seu beijo, em ter seu beijo. Beleza, fiz a minha gravação. Quando você quer parar a gravação, como eu acabei de fazer aqui agora, você tem duas opções. Ou você clica no espaço, no teclado aí, no seu teclado, na tecla espaço. Ou se não, você vem até nessa tecla que está indisponível aqui, que é o Stop, que é esse quadrado aqui. Ou também tem a opção de você dar um Alt-S. Alt-S, você para a gravação em qualquer ponto que você tiver. Vamos ouvir essa gravação que eu fiz agora. E sabendo que toda vez que você quiser colocar no mudo uma faixa de áudio, seja para salvar a gravação, ou seja, por qualquer outro motivo, você vai vir nessa tecla, nessa opção aqui, nesse quadrado, que é o quadrado verde escrito MUT. MUT, em português, significa mudo. Então, quando você clica nessa faixa, seja nesse quadrado, qualquer faixa vai ficar MUT, ou seja, ela não vai emitir nenhum som, caso haja algo gravado nessa faixa. Então, eu vou deixar aqui no MUT o playback, porque vocês vão ouvir a minha voz e o playback, porque eu gravei aqui com som ambiente, sem os fones de ouvido. Vamos lá. Tudo que eu quero, baby, é o seu beijo, quero o seu beijo, sonho de noite, baby, com o seu beijo, em ter seu beijo. Aí, beleza. Você viu, vocês ouviram a gravação. E uma coisa que eu indico para vocês, é que na hora de gravar, né, vocês vão estar, obviamente, com fone de ouvido, se escutando, escutando o playback, escutando a sua voz, aí você faz uma edição preliminar, ou seja, uma primeira edição. Você vai colocar todos os efeitos necessários na sua voz, e não salve até que você tenha ouvido o resultado nas caixas de som, como a gente acabou de fazer agora, eu reproduzi o que estava nas caixas de som. Então, só depois que ouviu nas caixas de som, ouviu que o volume está legal, que está dando para ouvir toda a música, que está tudo coeso, aí salva. Tirando isso, não salva direto, porque depois você pode ter surpresas, porque no fone de ouvido, às vezes engana o nosso cérebro. A gente acha que o volume está perfeito, mas não está. Então, é necessário ouvir nas caixas. Então, esse é o segundo passo, né? O primeiro, enviar o playback, o segundo, começar a gravação, utilizando as teclas de atalho que eu falei com vocês. Então, aí o que você precisa saber? Você precisa editar a sua voz, né? Para você editar a sua voz, é muito simples. Você vai clicar duas vezes na faixa de áudio, onde está a voz que você quer editar. No caso, essa daqui, a faixa 2, na track 2. Você vai dar uma ouvida e vai ver qual é o efeito que você vai colocar, qual é o efeito que é mais cabível para a sua voz. Então, alguns efeitos que eu utilizo aqui bastante, lembrando que agora vocês vão ver a utilização do efeito com o instrumental também, porque eu fiz uma gravação no ambiente. Você vai selecionar a parte que você quer colocar o efeito, a parte da voz, e vai vir até em effects. E para selecionar, desculpa, eu não falei, você tem que clicar onde você quer começar e arrastar até onde você quer terminar. Você vai vir até em effects para colocar o efeito e vai escolher o efeito que você achar melhor. Se você quer, por exemplo, um efeito de echo de estúdio, você vai vir aqui em delay, effects, estúdio reverb. Espero um pouco programar, porque, né, deu pau aqui, deu uma travada bonita. Enquanto isso, aproveita para se inscrever no canal, se você não se inscreveu ainda, ok? Se inscrevam aí. E o meu PC está uma carroça, está horrível. Isso não está legal. Eu estou fazendo uma videoaula. Isso. Abriu. Aí, por exemplo, apareceu aqui o efeito que eu uso bastante, que é o echo de estúdio. Você pode dar um preview, ou seja, ouvir uma prévia aqui nessa opção, preview. Se você tiver gostado, você dá um ok. Se não, você pode clicar em cancel, em close. Você pode ouvir os outros efeitos também para ver se eles são cabíveis para a sua voz. Né? Dar um preview. Tudo que eu quero, baby, é o seu beijo. Quero o seu beijo. Sonho de noite. O que for mais cabível, mais legal para você, você dá em ok e o programa vai começar a colocar o efeito na faixa de áudio que você está fazendo a edição ali. Não vou ficar mostrando os efeitos para vocês, porque tem outros vídeos sobre efeitos do Adobe Audition. Se você quiser voltar para a tela lá do Track View, para ver todas as suas gravações, né? É só vir aqui na segunda aba que você vai ser transferido para aquela pista, né? Para a pista de tracks. Também, o meu programa já está dando pau, significa que eu vou ter que parar o vídeo ao ar agora, porque ele não vai querer me obedecer. Aí você vai ser, então, novamente enviado para a Multiscrack View. Aí você vai ouvir, você vai editar, fazer o que você achar cabível. E a hora, então, que você tiver gostado, você vai salvar. Para você salvar, você vem em File e vem na opção Sport. Ops. File, Sport, Áudio. Vai abrir novamente uma janelinha. Vai mostrar, por exemplo, a pasta aqui. Essa é a parte, a pasta que está no meu computador, né? E eu posso escolher qual a pasta que eu quero fazer, salvar essa música, né? Fica a meu critério aí. É só colocar um nome nela. Lá, 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 lá. E clicar em Save e ela vai começar a ser salva. Não vou fazer isso, né? Porque isso é só uma videoaula. Então, basicamente, é isso. Se inscrevam no meu canal. Se tiverem alguma dúvida que seja pertinente, deixem nos comentários. E é isso aí. Um abraço para vocês. Um abraço também para o Dalmota. Obrigado pelo apoio e fui. Olá, pessoal. Meu nome é Thiago Leonardo. E agora eu vou deixar com vocês algumas dicas sobre como editar a voz de vocês utilizando o programa Adobe Audition 1.5. Bem, eu vou fazer uma gravação e depois eu vou editar ela. Vou mostrar para vocês alguns efeitos que eu utilizo para fazer a gravação e edição de voz. Então, vamos lá. Vou gravar agora utilizando o programa Adobe Audition 1.5. É só apertar aqui no R, vermelhinho. Ele fica vermelho e vai começar a gravação. E depois você vem nessa bolinha aqui abaixo, escrita Record. Ok, para a gravação. Agora eu vou dar uma ouvida nela. Vamos ver como é que ela ficou sem nenhuma edição. Então, nós agora vamos editar essa voz. Para fazer isso, é só a gente clicar duas vezes em cima do gráfico da voz. Ela vai aparecer de uma forma mais amplificada aqui. E nós temos várias opções. Caso eu queira mexer no áudio todo, sem pegar partes, é só eu clicar onde eu quero começar e arrastar com o mouse até onde eu quero terminar a edição. E depois escolher o efeito que eu quero. Por exemplo, se eu quiser deixar um efeito de estúdio, que é aquele eco que a gente sempre ouve nas gravações, é só eu ir aqui na opção effects, significa efeitos. Venho em delay effects. Depois eu vim até a opção studio reverb. Na opção studio reverb, é só eu vim escolher vocal reverb. Aí tem três tipos de vocal reverb, que é o efeito de estúdio do eco. Tem o que é mais alto, tem o médio e tem o pequeno. Eu sempre utilizo o médio. Depois de escolher o que você quiser, é só você vir aqui e clicar em OK. Quando eu faço isso, vocês perceberam que o gráfico ficou menor? É porque foi adicionado um eco e a voz ficou um pouco mais distante. Vamos ouvir. É só apertar espaço. Viu? É esses efeitos que nós encontramos nos estúdios. Caso você achar que está muito baixo, é só você aumentar. Caso você queira aumentar a gravação toda, é só você novamente clicar onde você quer começar, arrastar até o final onde você quer terminar a edição. Vem novamente efeitos. E dessa vez você vai escolher a opção amplitude. E depois, amplified fade. Você clica. E aqui vai ter uma barra que vai te ajudar a saber quanto você quer aumentar essa voz. Se é para mais ou para menos. Toda vez que for menos, vai ter o sinal de menos na frente. Quando for para mais, não vai ter nenhum sinal. No caso, eu quero aumentar ela. Vamos colocar aqui 2.7. E vem e dou em OK. Se você quiser também, você pode apertar no preview aqui. Aí você vai ter uma prévia de como vai sair. Vamos ver. Stop. É, tá bom, mas poderia ser um pouquinho mais alto. Então, eu venho e coloco mais um pouquinho. Vamos colocar aqui 4.73. E preview. Viu? Vamos colocar aqui 6, porque eu estou cantando bem baixinho, né? 6 talvez vai ficar bom. 6. Preview. I'll be your baby. I promise never let you go. Love you like me. Isso. Só apertar OK. Quando você apertar OK, já percebeu que a sua gravação ficou maior, né? Ou seja, o volume foi aumentado. O interessante ao fazer gravações, jamais ultrapasse essas linhas, que é a linha aqui de cima e aqui de baixo. Quando a sua gravação estiver muito alta, significa que na hora que você for reproduzir numa caixa ou até mesmo nos fones, a impressão que você vai ter é que a voz está estourando. Um exemplo. Vamos supor que eu tivesse colocado muito efeito. Vamos botar aqui em amplitude, amplify e fade. Vamos supor que eu tivesse colocado 16. Olha o que ia acontecer. A minha voz ia ficar absurdamente alta, ultrapassando todas as linhas, de baixo e de cima. Na hora que eu fosse ouvir, ia ficar ensurdecedor, ou seja, muito alto e a voz fica também muito danificada. Então, nunca façam isso. Nem vou reproduzir porque vai ficar muito alto. Então, o interessante é que você nunca ultrapasse essas linhas. Quer fazer uma gravação com uma voz um pouco mais alta? Então, vamos aqui em Amplify, fade. Tira um pouco. Para você tirar, é só você ir descendo o quadradinho até ele ficar menos. Vamos supor que eu tire aqui menos 3. Dou um OK. Viu? Minha gravação está alta, mas não está ultrapassando as linhas, então não vai ficar algo ensurdecedor. Vou colocar para vocês ouvirem, mas lembrando que vai ficar alto. Então, abaixa um pouquinho o som aí. Viu a diferença? OK. Caso eu queira voltar a minha voz, como ela estava no início, aqui no Adobe Audition, é só eu vir aqui na setinha de retornar. Aí vai retornando todos os efeitos que eu tinha colocado na voz e eu posso escolher o ponto onde eu quero parar. Esse aqui, no caso, é o início. Sem efeito nenhum. Vamos passar um pouquinho para frente. O efeito que eu coloquei. de estúdio. Aumentei um pouquinho, depois aumentei um tantão. Então, vamos voltar aqui para esse aqui do meio. Isto. Vou aumentar só mais um pouquinho, que está um pouquinho embaixo. Então, eu vou vir aqui e colocar mais... Vou colocar mais 2.7. de áudio. Tá bom. OK. Então, nós já aprendemos como colocar um efeito de estúdio e aprendemos como aumentar ou abaixar uma faixa de áudio. Então, agora, vamos falar sobre afinação. Quando a gente não canta afinado, quando nós não somos afinado, o interessante é a gente utilizar, sim, um afinador para nos ajudar. Porque isso não precisa mostrar para as pessoas uma gravação totalmente mal feita. Pelo menos, tenta fazer o seu melhor e utiliza o afinador, já que você realmente não consegue cantar certinho, até que você aprenda a cantar e possa divulgar uma coisa totalmente 100% natural. Como eu não sou cantor, então, eu utilizo, sim, afinador para ficar menos pior, digamos assim, né? Para ajudar os ouvidos das pessoas que querem me ouvir. Então, o interessante é que aqui na Adobe Audition, você tenha um afinador que você possa utilizar. Aqui eu tenho 3 opções de afinador na Adobe Audition. Ele, por si, só tem um afinador e eu tenho mais outros dois. Então, eu vou mostrar para vocês. O próprio afinador do Adobe Audition, ele está aqui, ó. Novamente, se você quiser, tudo que você for editar, você vai selecionar, igual eu falei. Clica aqui, ó, nessa opção, Time barra Pitch. Pitch pode significar afinação também, né? Quando você vem aqui nessa opção Pitch Correction, vai aparecer para você um gráfico mostrando como é que a sua voz está se comportando na linha do tempo. Tá vendo? Essas aqui são as nuances da sua voz. Quando você faz isso, você tem a opção pelo Pitch Correction de automaticamente corrigir desafinações que ocorreram durante a sua gravação. É só clicar em OK e ouvir. Ou você também pode vir no preview e ouvir antes para ver se é isso que você quer. Vamos ouvir. Viu como é que a gravação sai diferente? Sai mais natural e você não consegue perceber as desafinações. porque elas são retiradas. Não por completo, porque seria necessário um programa mais minucioso, como por exemplo o Melodyne, para fazer uma coisa mais nota por nota. Aqui ele pega a música inteira. Mas esse já é o próprio afinador do Adobe Edition. Depois eu vou falar sobre os outros dois afinadores que eu utilizo. Bem, uma vez a sua voz com efeito de estúdio, você sabe aumentar e abaixar ela. Você também sabe como afinar a sua voz. Interessante que você utilize um efeito. Caso você queira fazer, sei lá, uma voz diferente. Para ela ficar mais pop, mais interessante. Então essa aqui é a voz crua, né? Vamos colocar um efeito. Vamos ver aqui, ó. Reproduzir. Vamos reproduzir. Viu que eu falei a palavra baby um pouco mais forte? Vamos supor que eu queira colocar um efeito aqui em baby. Baby, baby. Igual eu falei com você, é só selecionar a parte que você quer. Baby. E depois você vem e coloca o efeito que você deseja. No caso, para colocar efeito, nós vamos vir em Efect. E nessa opção aqui, Delay Effects, você vai ter várias opções de efeito da sua voz. Para a sua voz. Eu vou mostrar para vocês alguns efeitos que eu utilizo bastante. Eu utilizo o efeito aqui no Flagger. Tem vários efeitos, você pode ouvir antes. É só clicar nele e depois vir no Preview, você vai ouvir. Um que eu gosto bastante de usar é o Cian Saw. Que dá uma impressão de voz de robô. Então vamos escutar. Tá vendo? Esse outro aqui dá uma impressão de voz de rádio, que é o Shortwave Radio. Tá vendo? Tem várias opções. Esse aqui é o curso que eu costumo mais usar, o Cian Saw. Vamos colocar ele aqui, vamos escutar com a música. É um efeito legal, eu gosto bastante dele. Se você tiver colocado e não tiver gostado, é só novamente vir aqui, como eu ensinei, na setinha para retornar. E o efeito já vai sumir. Ok. Um outro efeito também que eu gosto bastante de utilizar é o efeito do Crush. Que dá também parecido uma voz de rádio. Só que eu esqueci de falar com vocês, fazer o que eu já ensinei para vocês, que é sempre selecionar, né? Vamos lá, selecionar a parte aqui. Selecionei. Vamos lá. Aí você vem na opção aqui, ó. Sweep Phaser. E eu sempre escolho essa daqui, ó. Crush. É, acho que é assim. Crushy que fala. Que vem em preview. Tá vendo? É muito legal esse efeito, eu gosto bastante. Tem outros efeitos também que eu utilizo, que vindo em Delay Effects. Tem a opção Delay. No Delay, tem como você colocar a sua voz mais para o lado direito ou mais para o lado esquerdo. Aí você faz uma nuância de vozes. Igual, eu venho aqui sempre na opção, é Special Left, acho que é assim que fala. Dois. Quando eu coloco esse efeito, a voz fica mais para o lado esquerdo. Vamos ouvir. Vocês vão ter essa percepção mais no fone de ouvido, tá? Mas é muito interessante colocar ela. Que é quando você tem aquelas duas vozes. Uma no lado direito e uma no lado esquerdo. Elas vêm soando separadamente. É muito legal esse efeito. Eu sempre costumo utilizar. Se você quiser utilizar o efeito no lado direito, é só vir aqui, ó. Special Right Left Tool. Aí ele vai mais para o lado direito. Assim, vocês não vão conseguir perceber a diferença pelo fato de... Aqui eu não estou utilizando a reprodução de maneira diferente. Mas é um efeito que eu aconselho vocês a utilizar. Também tem o efeito de Echo. Que é quando você quer que a sua voz fique dando uma sequência. Vamos pegar aqui a última palavra que eu falei. Let me go, 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 que eu falei. Você seleciona o que você quer, como eu já disse, e vem até aqui em Echo. Em Echo você vai escolher a opção Canyon. Canyon, acho que é isso que fala. Vamos dar uma ouvida. Let me go, 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 let me go. É muito legal esse efeito. A impressão é que você está, né, em cima de uma montanha muito alta e falando e que a sua voz vai e vem. É muito legal. Esse efeito eu sempre costumo utilizar. Algum outro efeito também interessante Vamos ver aqui Ah tá, uma coisa que eu queria falar Esse efeito praticamente você mesmo Vocês mesmo tem que Testar eles né Fazer a gravação e testar Pra ver se vai ficar legal na gravação que você quer fazer Na música que você está utilizando Então você tem que testar Eu só mostrei alguns pra vocês Algumas pessoas que não utilizam O microfone condensador Que é o microfone profissional Que é o que eu estou utilizando agora Acabam utilizando a própria Microfones comuns Que causam um ruído muito grande Quando isso acontece Pelo Adobe Audition Você tem como retirar um pouco desses ruídos Mas lembrando que ao utilizar Esse redutor de ruídos Você vai ter uma voz mais Compacta Como eu poderia dizer A voz fica mais seca Tá E isso é um efeito colateral Então o ideal é que você utilize um microfone bom Pra você não precisar utilizar o redutor de ruídos Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês verem Entender o que eu quero dizer Vamos supor que minha gravação Tivesse saída toda cheia de ruídos Aí Pra eu tirar ruídos Eu vou me fazer Efect Aí tem a opção aqui Noise Reduction Que significa redução de ruído Tem várias opções Todos esses são pra tirar ruído Todos esses Eu utilizo basicamente isso aqui Hease Reduction Ele tem três opções de retirada de ruídos Tem a mais forte Que é a high A light Que é a mais ou menos A standard Que também é mais ou menos E aqui você pode controlar o nível de ruído Que você quer tirar Quanto maior o nível No caso aqui tá em oito Mas quanto maior for o nível Se você for aumentando Mais Seca a sua voz vai ficar E mais abafada também Ela vai ficar Então o ideal que você utiliza É você vem aqui no Standard RIS Que é o que eu utilizo mais Você Coloca por exemplo Dois E dá Um ok No caso eu vou colocar preview Pra gente poder ouvir antes Viu? A minha voz ficou diferente Foi retirado os ruídos Porém A voz Ela está Digamos assim Mais embargada Mais seca E isso acontece Tá bom? Mas os ruídos Eles saem Não 100% Mas 70% Isso já é muita coisa Deixa eu pegar aqui Uma gravação com bastante ruídos Pra vocês entenderem melhor Porque a minha gravação Não tem muito ruído Né? Só um momento Vou pegar aqui Uma gravação De um De alguém Ou minha Vou procurar aqui no PC Lembrando pessoal Aproveita também Pra se inscrever No meu canal Tiago Leonardo Versões Eu faço versões De música De inglês Para português Né? Ou também De outros idiomas Caso vocês queiram conhecer Serão bem-vindos No meu canal Também Deixa eu procurar aqui Deixa eu ver Será que daqui Deixa eu ver Vou pegar aqui uma gravação de um amigo, não é minha voz, tá? Ele tem uma voz muito bonita. Não, não era essa a gravação, mas ele também tem uma voz bonita. Vamos pegar aqui, cadê ele, gente? Ah, tá, eu não tô conseguindo encontrar aqui. Vou pegar uma capela meu, não sei. Eu acho que é essa daqui, vamos ver. É, essa daqui, encontrei. Essa aqui é uma gravação de um amigo que ele mandou pra mim. E essa gravação tá com muito ruído. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que o Riss Reduction funciona, pra poder retirar os ruídos, tá bom? E lembrando que ele mandou pra mim o arquivo gravado em mono. Ou seja, ele sai só por um canal. Ele não é estéreo, que sai por dois canais. Ou seja, pela direita e pela esquerda. Não, ele sai todo por um canal só. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar essa música que tá em mono em estéreo, tá? É bom que até que vocês vão também aprender. Clique em cima. Aí você vai ter aqui a opção Edit. E aqui vai ter embaixo, Cover Sample Type. Ou seja, convenção, né? É, converter o tipo do arquivo. E aqui vai ter a opção Channel, né? Ou você coloca em mono, que é um canal só. Ou e coloca em estéreo, que são dois. Que é o que eu quero. Aqui você pode, é, escolher, né? Qual a melhor... É, taxa de bits que você quer. Geralmente eu coloco o 16, que é a... Mais tranquila, tá? Que suporta melhor no programa aqui. Clique em OK. O próprio programa já vai dividir a faixa em estéreo. Pra tirar de mono pra estéreo. Tá vendo? Criou duas faixas. Uma da esquerda tá direita. Uma em cima e embaixo. Beleza. Então a gravação agora tá pronta pra ser editada. Quero que vocês ouçam a quantidade de ruídos que nós vamos ouvir. Que nós temos nessa gravação. Nossa, aqui é só o começo. Canta muito, né? Mas a gravação tem muito ruído. Então como tirar esses ruídos da gravação? Muito fácil. Nós vamos selecionar o que nós queremos tirar os ruídos. No caso tá na música toda, então. Eu vou selecionar a música toda, como já ensinei pra vocês. Vem em effects. Depois, noise reduction. Como eu já havia falado. Vem na opção his, que é a opção que eu utilizo mais. Vocês também podem testar as outras, tá bom? Vem aqui na opção standard his reduction. Que é a opção que eu também utilizo bastante. Aqui ele automaticamente coloca no 8. Mas 8 pra minha, eu não acho tão interessante. Vou colocar aqui em 2. Melhor colocar 3. Não ok. Vamos esperar o programa, ele retirar os ruídos, né? Como é uma faixa extensa, demora um pouquinho. Vamos ouvir agora. Olha. Os ruídos, eles foram muito reduzidos. Tá praticamente só os barulhos que ele mesmo tá produzindo, porque ele tá se mexendo antes, né? De dar a hora dele entrar. Olha pra você ver a diferença. Tá difícil manter o caminho. Tá difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil acertar. Viu? É muito diferente. Então, o Noss Reduction ajuda bastante. A gravação ficou um pouquinho seca. Ficou. Mas, é o que nós poderíamos ter feito pelo nível de ruídos, tá? Então, colocando em prática o que a gente já aprendeu. Vamos colocar aqui um efeito de estúdio. Então, eu venho em Effects. Delayed with Effects. Depois vem em Studio Reverb. No caso, eu utilizo o médio. Pra não ficar uma coisa muito perdida no espaço, né? Dão um ok. 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 Aguardo o programa ele colocar o efeito. E na hora de ouvir, olha a diferença. Pai, tá difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil acertar. Viu? Ficou muito melhor do que já estava. E, reparando uma coisa que já tinha ensinado pra vocês. Olha como você vê que a música, ela não ultrapassou os níveis. Nem de cima, nem de baixo. Tá tudo nivelado. Se por acaso aqui tivesse ficado muito baixo, é só, como eu já ensinei pra vocês, selecionar. Ir lá na opção Effects, Amplitude e aumentar o tanto que você deseja. A gente percebeu que na gravação dele aqui, ele semitonou. O que é semitonou? A nota era um pouquinho mais alta, ele fez só um pouquinho mais baixo. Né? Então, ele tinha uma nota pra ele alcançar e ele alcançou só parte da nota. Ele alcançou toda. Então, pra ajudá-lo, a gente vai utilizar um afinador. Pra utilizar o afinador do próprio Adobe Audition, como nós já aprendemos, vem na opção Effects, depois Time Pitch e vem na opção aqui, Pitch Correction. O próprio programa já vai analisar a faixa toda e vai afinar a voz dele. Esse é o gráfico da voz dele. Vamos dar um ok pra que o programa acabe de fazer o processo de afinação. Prontinho. Prontinho. Perceberam? O momento dele de semitonação foi no acertar. Nem sempre é tão fácil acertar. Aí, esse é o X da questão. O Adobe Audition, ele não é 100%. Então, ele corrigiu um pouco a desafinação dele. Mas foi só um pouco mesmo. Porque ainda ele tá semitonado. Então é ideal que você utilize, como eu falei, um programa específico para afinar voz Então o que eu utilizo e indico para vocês é o Melodyne Que agora eu vou mostrar para vocês Eu vou voltar aqui as correções que eu tinha feito Aqui E vou mostrar para vocês o Melodyne, que é um outro programa Então vocês precisam baixar o Melodyne, óbvio, para que vocês possam utilizar ele E ele possa auxiliar vocês na gravação Eu já tenho ele aqui no programa, no meu PC É só eu clicar nele e ele já vai abrir E eu vou pegar aquela voz do meu amigo e trazer aqui para o Melodyne Lembrando que o Melodyne, eu não vou dar muita explicação específica dele não Até porque eu conheço pouco Vou falar do geral, do basicão, tá bom? Depois vocês podem procurar tutoriais mais específicos para ajudar vocês Porque tem pessoas que trabalham com estúdio e que utilizam o Melodyne e tem uma facilidade Eu ainda não tenho, por não conhecer tanto assim de notas musicais Não ter estudado a teoria musical Então isso dificulta a gente trabalhar no programa Então eu utilizo ele de uma maneira bem simples Então uma vez aberto o Melodyne É só você vir aqui na opção File, Open E você vai procurar onde está a parte que você quer corrigir No caso aqui eu já sei que essa mesma música do meu amigo está lá na minha pastinha Ah não, tá não, eu não salvei Perdão pessoal, deixa eu salvar aqui Ó, então tá Então só a atenção a vocês para salvar no Adobe é muito fácil É só você clicar aqui em File, Opção Export, ou seja, Exportar E escolher a parte que você deseja salvar No caso aqui nós vamos salvar lá nos meus documentos E aí você pode escolher o nome da música, né, que você vai salvar lá Interessante também que vocês saibam que o Melodyne só ele abre arquivos em Wave, tá? Não só em Wave, também em outros formatos Mas sempre utiliza o Wave, que é a melhor reprodução que tem Vou colocar o nome aqui, Pai Dá um OK e ele já vai salvando Aí vamos lá no Melodyne Põe meu documento aqui, ó Já pegar a faixa chamada Pai e trazer para ele Lembrando que o Melodyne é um programa de áudio Para corrigir desafinações, tá? Para afinar Seja voz ou instrumento também Então Aqui eu já tenho já aqui as notas musicais no cantinho E se eu pegar e arrastar aqui eu já vou ter as As informações da música Deixa eu só subir aqui um pouquinho Vou fazer um pouquinho menor para vocês verem melhor Aqui, ó, tá vendo? Essas daqui são as palavras que ele cantou Só que de acordo com as notas musicais Tá percebendo que uma é mais alta, outra é mais baixa É um gráfico, né? Do que ele cantou Então, para que eu possa fazer a afinação dele Isso é uma afinação da música toda, geral Sem pegar pedaços por pedaços É só eu clicar, né? Apertar aí no seu teclado Alt, desculpe Quando eu faço isso, toda a faixa vai ficar vermelha Ou seja, porque ela está selecionada Então, agora para eu afinar tudo isso É só eu clicar em Ctrl, Alt, P O próprio programa já vai indicar para mim Que ele vai fazer uma Uma correção da afinação Em 100% É só eu clicar em OK E prontinho Ele já afinou o meu amigo Uma vez ele estando afinado Eu posso ouvir também É só eu clicar no espaço, né? Tá vendo? O acertar dele ficou certinho Porque o Melodyne o ajudou A pegar a nota que ele não tinha conseguido Na gravação Então, para eu salvar O que eu acabei agora de afinar Eu vim aqui em File Save Audio E vim na opção de Save As Ou seja, salvar como Lembrando que você tem a opção De você salvar em Wave Ou em outros formatos também Mas o Wave é o melhor Você pode escolher a taxa de bits O nome da faixa Tá? Pode clicar aqui em Save As Lembrando aqui do Melodyne Toda vez que o arquivo for salvo por ele Ele vai vir com essa sigla aqui Melo Que é de Melodyne Que é do programa Para você conseguir diferenciar Das outras faixas, tá? Depois, se você quiser Você pode trocar Mas na hora de salvar Deixa como está Clica em salvar Enquanto o Melodyne está salvando Eu já vou me preparar aqui Para pegar essa faixa Que eu afinei lá E trazer aqui para o Adobe Audition Então para pegar as músicas E trazer ele para o Adobe Audition Eu só vim aqui em File Import Ou seja, importar E aonde a música está No caso, eu salvei lá Em Meus Documentos Não é isso? O nome dela é Pai Mello Pai.mello Melodyne Melodyne Pego a música Ela já está aqui Aí é só arrastar ela aqui E ouvir Lembrando que Essa gravação Ela está com A redução de ruídos Com E afinador E a gravação de estúdio Também O efeito de gravação de estúdio Esses barulhos normais Que ele fez Enquanto ele estava Esperando a música começar Viu? O acertar Acertou Ele entrou certinho Na nota Não ficou semitonado Ele alcançou a nota certinho Então O Melodyne É uma ótima opção Para as pessoas Que às vezes Sem querer Desafiram Ou desafinados Completamente Que são No meu caso Mas lembrando que Esses programas Não fazem milagres Se você canta mal Você pode utilizar O Melodyne E ainda assim Ele não vai conseguir Fazer o 100% Não Vai fazer você Cantar perfeito Então às vezes Mesmo eu Outras pessoas Estão utilizando O Melodyne Você vai conseguir Perceber Alguns errinhos Porque o programa Não faz milagre Ele ajuda Mas milagre ele não faz Ok Então Acho que basicamente Essas foram as dicas Que eu gostaria de dar Para vocês Que eu utilizo Aqui no Adobe Audition Para que essa gravação Ela fique Melhor Depois eu vou fazer Um outro tutorial Para vocês Espero que vocês Tenham gostado E é isso E é isso Caso vocês queiram Baixar O Adobe Audition É só ir lá No meu SkyDrive Tem o link O link É embaixo Do vídeo Vem aqui na opção Adobe Audition Clicar em cima dele E baixá-lo E vocês já podem Utilizá-lo Ele já vem com Queijinho Que é o número De cereal Para vocês Utilizarem Descraquear ele E cantar E aí depois Vocês mandam para mim Suas gravações Para eu poder ouvir Também E a gente compartilhar É isso aí Tiago Leonardo Dando algumas dicas Para vocês E se inscrevam No meu canal E até mais Olá pessoal Tudo bem Aqui é o Tiago Leonardo E eu estou aqui Novamente Para fazer uma Vídeo aula Para vocês Dando uma dica De gravação Bem Eu fiz No meu primeiro vídeo Como Gravar suas músicas Em casa Utilizando A TreeCapture Que é uma interface Juntamente Com a Adobe Audition Algumas pessoas Mandaram algumas Perguntas para mim Sobre como Colocar Como utilizar Instalar O TreeCapture Essa interface Junto com a Adobe Audition Então Agora Eu vou Mostrar para vocês Como é que vocês Fazem isso Então Uma coisa Que vocês precisam saber Que quando vocês Tiverem a TreeCapture Que é essa interface A qual eu estou falando Aqui Ela vem com dois CDs Um CD É o CD de instalação Que é esse E o outro É o CD do Sonar Que também é um programa De áudio É Eu praticamente Não uso o Sonar Porque eu tenho um pouco De preguiça Para aprender Ele tem muitas coisas E tal E eu acho a Adobe Audition Mais Mais simples E direto E até porque Eu não faço nada Profissional Agora se você Vai fazer Algo profissional Eu te aconselho Você Utilizar o Sonar Que é um programa De áudio profissional Bem Esse aqui é o CD Que vai vir junto Com o seu TreeCapture E depois De você colocar ele No seu computador Ele vai aparecer O ícone Lá no seu No seu menu No menu lá Do meu computador Vai aparecer lá TreeCapture Que é o CD Que já está Na sua No seu PC Você vai clicar Em cima dele E vai vir Em três opções Manual Sample E WinDriver Você vai clicar Em WinDriver E você vai escolher Qual que é o seu sistema Operacional Se é a Vista Se é o Windows 7 Se é XP No caso Meu XP Então eu clico Em cima do XP E ele já vai ter Aqui O ícone Para que você Possa começar A fazer a instalação Do TreeCapture Do seu computador Bem Eu não vou fazer isso Porque eu já tenho No meu computador Então eu não vou Instalar novamente Mas só avisando Para vocês Quando vocês Instalarem O TreeCapture Ele vai demorar Um tempo Até encontrar As entradas Do USB E depois Que ele encontrar Ele vai ficar Instalando Um bom tempo E depois Vai pedir Para você Reiniciar o PC Você é só apertar OK em tudo E reiniciar E ter os cabos Já conectados E ele vai reconhecer A placa Depois dele reconhecer A placa Aí você precisa Fazer ela funcionar No seu PC E também No seu programa Operacional Então primeiramente Como é que você Fazer ela funcionar No seu PC Lembrando que A TreeCapture Eu pelo menos Uso assim Você tem a opção De fazer o que você quiser Mas eu uso assim Eu utilizo ela Como a minha Entrada e saída De áudio Tá A minha placa De áudio Para gravação Então É só você ir lá No painel de controle No momento Que a TreeCapture Estiver já instalada Vai aparecer já O ícone dela Aqui no painel de controle OK E no painel de controle Para você escolher a TreeCapture Para poder funcionar É só você clicar aqui Em sons e dispositivos De áudio Aqui eu já selecionei Mas eu vou Desselecionar aqui Só para vocês entenderem Você vem aqui em áudio No seu PC vai estar assim Provavelmente Realtech Tá Como a sua Principal saída e entrada De áudio Vai estar Realtech Realtech É Aí é só você vir aqui E já escolher A Alt TreeCapture Tá bom? Para a saída e entrada De áudio Alt significa fora Né? Ahm Seria saída E o in A entrada Dentro Então você vai escolher TreeCapture E depois só vai aplicar Isso significa que No momento que você for Ouvir uma música Você for Ver um vídeo No seu PC Ele vai ser Produzido pela TreeCapture E não pela sua Pelas entradas Que você tem Atrás do seu PC Lá de Cabos Tá? Então Presta atenção nisso Então para você Conectar As suas caixas de som O seu microfone O seu fone Você vai utilizar As entradas Da TreeCapture Tá? E não As entradas Do seu Do seu PC Que fica atrás Ou na frente Do seu cabinete Então só para mostrar Para vocês Para ficar uma coisa Bem É Específica Aqui ó Você vai utilizar Essas entradas Aqui ó Tá vendo? Essa daqui Você vai utilizar Para poder Sair né O fone Ou as suas caixas De áudio E as outras Já são para gravar Mas é por aqui Tá? Então você pode Ter a opção De comprar Um conector P10 Tá? Tem que ser P10 Com a outra Entrada dele Tem que ser P2 É Vamos ver se eu acho Que uma figura Só para ficar Uma coisa bem simples Para vocês Então aqui P10 O que é P10? Eu gosto de falar Que as pessoas Me entendam Esse aqui é o P10 Tá vendo? Esse aqui é o que Entra na Tree Capture Você vai comprar Um conector igual a esse De um lado Ele é P10 Que vai entrar na Tree Capture Do outro lado Ele vai ser Tem que ser P2 Aqui é um bom Exemplo disso Tá vendo? Aqui ó Aqui provavelmente Essas duas entradas São P2 E aqui ele é P10 Tá? Então No momento que você Instala a Tree Capture E faz igual eu fiz Lá no painel de controle Você tem que esquecer Que o som vai sair Pelas caixas normais Do seu gabinete Não vai sair Vai sair Pela a Tree Capture Então você precisa Utilizar a saída Dela Ok? Beleza Então sabendo disso Já tendo a Tree Capture Já configurada No seu PC O som saindo Através dela Você precisa Fazer com que O seu programa de áudio Também reconheça A Tree Capture E não utilize Mais a sua placa de áudio A sua Realtech Que você tiver Então no caso Eu já tenho aqui Aberto o meu Adobe Audition Que é o programa de áudio Que eu uso Se vocês usam Algum outro programa Vocês vão ter que encontrar Da mesma forma Que eu Utilizo aqui No Adobe Audition Essas opções Para poder mudar Então aqui no Adobe Audition Eu estou usando A versão 1.5 Você vai clicar aqui Em Options Ou Opções Vai vir aqui Em Dev-se Order E ele vai te dar Quatro opções Para saída E entrada de áudio Tá? Primeiro A de Playback Que é essa daqui Aí vai aparecer A Tree Capture Que já foi configurada Da Realtech Que é a sua placa de áudio E a Wave Mapper Que é uma espécie de De mapeamento De ondas de áudio Do seu PC Então você vai Clicar em cada uma dessas E depois de clicar nela Você vai clicar Nessa outra palavra Aqui em Use E elas vão passar Para esse lado aqui Significa que elas vão estar Sendo usadas Se elas estiverem aqui Elas não estão sendo usadas Se elas estiverem aqui Elas estarão sendo usadas Então Venho Clico em cima Da Tree Capture Clico em Use Ela vai para lá Depois clico na Realtech Clico em Use Ela vai para lá Clico na Wave Mapper Clico em Use Ela vai para lá Lembrando que aqui Eu não precisaria até Colocar a Realtech Pelo fato de ela estar usando A Tree Capture Mas Esse aqui Eu gosto de utilizar Porque se der um problema No Tree Capture O que vai ser utilizado Como uma segunda opção Já vai ser a Realtech Tá? E lembrando que esse Ev aqui Que aparece do ladinho Significa qual É o sistema Que vai ser Primeiro utilizado Para a saída de áudio Então se eu pegar E clicar aqui Por exemplo no Realtech Tá vendo? Ele me pergunta Se eu quero usar O Envy Para o Ev Para a Realtech E se eu Clicar aqui em Ev Ele sai do Tree Capture E vai para o Realtech Ou seja Eu vou estar utilizando Para gravar Para sair o meu áudio Na Realtech E não mais no Tree Capture Então você vem Clica aqui Escolhe Tree Capture Clica em Use Ev Pronto Aí você vai saber Que vai sair O som Por ela Da mesma forma Clica em cima Aperta em Use Clica em cima Aperta em Use Clica em cima Aperta em Use E qual que eu quero Que seja a principal Fonte de gravação Vai ser Realtech Ou Tree Capture Não É Tree Capture Então Clica em Use Em Aperta em Aperta em Aperta Da mesma forma Vou fazer aqui Esses aqui já são outros dispositivos Do próprio programa É só você Clicar e mandar eles para lá Para eles serem utilizados Da mesma forma que esse MidMapper É só isso Prontinho Quando você faz isso O Adobe Audition Já vai reconhecer A Tree Capture É só clicar em OK E na hora que eu for gravar Ele vai reconhecer o microfone E vai ser tudo tranquilo Então vou fazer Um pequeno teste Para vocês verem Que está funcionando Espero que vai sair O áudio aí Vamos ver Então para gravar No Adobe Audition Como eu já tinha dito Na outra videoaula Eu tenho que clicar em R De Recorder Ou de Gravação E depois se eu clico nele Eu venho aqui Nesse botãozinho vermelho E clico e começa a gravação Tá? Então vou gravar A, B, C, D, E, F, G 8, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, N, Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Então Vou dar um pause aqui Ou melhor, vou dar um stop Utilizando o meu botão de espaço No teclado E pronto Está a minha gravação aí Vamos ouvir Deu uma errada aí Mas tudo bem Era só o mesmo Para demonstração Para vocês Então essa foi a videoaula Ensinando vocês Como utilizar o TreeCapture Para que ele funcione No seu programa de áudio No caso do Adobe Audition Se você tem um outro programa Também tente encontrar Essas opções aí No seu programa Em que você pode Trocar A saída e a entrada de áudio Você tem que escolher o TreeCapture Senão Ele não vai funcionar Com o seu programa Espero ter ajudado vocês E até a próxima videoaula Thiago Leonardo Se inscreva no meu canal E assista meus vídeos Beijo, tchau Olá pessoal Aqui novamente Eu, Thiago Leonardo E agora Eu vou Ensinar Como vocês podem Instalar o programa Autotune Evo Versão 6 No seu PC Utilizando ele No seu programa de áudio No caso O programa de áudio Que eu vou utilizar aqui É o Adobe Audition Então Tem outras formas Em outros programas Mas eu não posso ensinar Porque eu não tenho Esses outros programas Eu utilizo apenas O Adobe Audition Então é dele Que eu vou ensinar Então primeiramente Vocês vão até o ícone Do Antares Autotune Clica nele Seu PC vai perguntar Se você pode abrir ou não É só clicar em sim Vai aparecer essa tela Então você vai clicar Em avançar E aqui é uma parte Muito importante Tem a opção VTS Plugin E a opção RT RT AS Plugin Na opção VTS Plugin Você vai vir até a opção Browse Que no caso Você vai procurar Aonde você vai Instalar Os efeitos Do Autotune Aí no caso Você vai escolher O seu programa No caso Meu que já é O Adobe Audition Então já sei Clico no Adobe Audition Que é a minha opção Então vem nessa Outra pastinha Audition 1.5 E aí eu vou ter que vir Numa pastinha Chamada VTS Plugins Clico nela E ela que vai ser A minha pasta selecionada Para que os efeitos Do Autotune Estejam instalados Só clicar em ok Vou em avançar Avançar novamente Instalar Pronto Foi instalado Com sucesso Ok Este é o primeiro passo Agora o segundo passo É abrir o seu programa De áudio No meu caso É o Adobe Audition 1.5 Para que eu possa ter Estes efeitos Nas vozes Que eu vou fazer Na minha gravação Eu preciso primeiramente Criar Uma 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 gravação Uma faixa de gravação Eu vou gravar aqui Rapidamente Lá 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 Pronto Gravei Então vou clicar Duas vezes Em cima da gravação E vou vir na opção Effects Ou efeitos Vocês vão ver Que não vai aparecer Aqui escrito Autotune Então eu vou Por que Ou VTS Plugins Por que Eu vou ter que adicionar Então vem nessa opção Edit Remove VTS Directory Clico em cima dela E vem até a opção Edit Aí sim Aqui eu vou procurar Aquela mesma pasta Onde eu salvei O O meu VTS Plugin Do Autotune No caso Está aqui no disco local Arquivos e programas Ou melhor O meu está aqui Arquivos e programas X86 Está nessa pasta Vem aqui no Adobe Novamente A mesma coisa Que eu fiz anteriormente Audition 1.5 E procuro a pasta plugin Encontro ela Seleciono Dou ok Dou um ok E o programa Vai perguntar Se eu quero Atualizar Agora Eu digo que sim Yes Ok Mais um ok Aí agora Novamente Quando eu for na opção Effects Ou efeito Vai ter essa opção Aqui VTS Que é justamente Do autotune Então É só eu pegar Selecionar a parte Que eu quero Que tenha efeito Clico Em VTS Autotune E aí pronto Já apareceu Autotune Eu só preciso escolher De que maneira Vai sair A minha gravação Como eu quero Utilizar o autotune Vou dar pra vocês Algumas dicas Sobre como Colocar essas gravações Ok Pra sair Aquele efeito Do autotune Aquele efeito legal Tipo Tipen Esses rappers E alguns outros Artistas de pop Bem Aqui na opção Rate Eu deixo em 0.1 Delay 0 Rate 0 Variation 0 Format Amount 0, Amplitude Amount 0, Pitch Amount 0, aqui eu deixo como está, 0, Humanize eu deixo em 0 também, então aqui na opção Scale, que é esse em casa escala, coloco em menor, e aqui eu vou, eu vou poder controlar a dosagem de efeito que eu quero, se eu quero menos efeito, eu vou ter que aumentar a numeração aqui, se eu quero mais efeito, eu vou ter que diminuir a numeração, quanto menor for a numeração aqui ao lado, maior vai ser o efeito, a quantidade de efeito, quando você coloca dessa forma, você vai ter aquele efeito da voz parecendo robotizada, vamos ouvir o la 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 que eu fiz, é só eu vim aqui desse lado clicar em OK, pois já está selecionado, vamos ouvir? Viu? Suponhamos que não tivesse, vamos ver como é que tá, sim, é feito na verdade, né, que eu não reproduzi pra vocês, então é só clicar aqui nessa setinha que ela vai desfazer o que foi feito, pronto, olha pra você ver como é que tá pra gravação, vamos voltar novamente, com o autotune é só clicar na outra setinha do lado, volta efeito que você tinha colocado, pronto, assim você coloca o efeito do autotune na sua gravação, e uma curiosidade, vamos novamente selecionar a parte que nós queremos, deixa eu voltar aqui, isso, vem em effects, VTS autotune, vamos novamente colocar o mesmo efeito, só que dessa vez, vamos supor que eu não quero aquele vibrato, né, a voz parecendo que ela tá tremendo, eu quero que a voz pareça mais natural, mas que deixe a minha gravação afinada, assim como o autotune faz, eu tenho duas opções, ou a opção bypass ou a opção remove out, na opção remove out, o autotune ele vai afinar nota por nota, tá vendo aqui as notinhas do lado? no bypass, ele também vai fazer a mesma afinação, só que a correção, ela é um pouco menos detalhada, então eu sugiro vocês utilizarem sempre o removal, quando você não quiser aquele efeito de voz robotizada, você quiser um efeito mais natural, e o interessante que aqui, olha, onde tá escrito key, significa chave, ou a nota musical, você precisa no mínimo saber um pouquinho qual nota que você canta, se você canta em A, então na hora de fazer, colocar todos os efeitos que eu já ensinei, você vai colocar A aqui, se você canta em D, tem que colocar em D, se você canta em F sustenido, você tem que colocar, então é necessário que você pelo menos procure saber qual nota que você canta, se você não sabe, faça o teste em cada uma dessas notas, aqui você ouvir e achar que ficou mais afinada, é provavelmente a nota que você está cantando, então é basicamente isso que eu uso, são algumas dicas sobre como instalar o autotune e como utilizá-lo, é isso aí, essa foi uma resposta à dúvida do meu amigo Alain Ricardo, muito obrigado aí por me ajudar, sempre me apoiar Alain, nas minhas gravações, e é isso aí, um abraço para vocês e tchau! Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu gostaria de responder uma das dúvidas do meu amigo Alain Ricardo sobre a questão de atraso na gravação utilizando o Adobe Audition, bem, Alain, esse atraso pode acontecer por alguns motivos, dentre eles são, talvez você esteja cantando no tempo errado da música, talvez a sua placa de áudio esteja produzindo um atraso nas suas gravações, talvez a interface que você esteja utilizando esteja causando esse atraso, então são três motivos, o Adobe Audition realmente, ele, não Adobe Audition, perdão, os PCs, que não são os PCs de última geração, não são os melhores e tal, eles causam atraso, tá gente? Isso independente de qual for o PC, se ele não é um PC top lá em cima, ele não tem uma placa de áudio zero bala, ele vai causar sim um atraso na sua gravação de voz, então para isso você tem que ir ajustando a voz para que ela chegue aonde ela deve estar, até que você compre uma placa de áudio, né, fina, eu aqui ainda não tenho uma placa de áudio, ainda não comprei, mas pretendo comprar, então, por enquanto eu não posso dar uma dica para você sobre qual comprar, beleza? Mas quem quiser pesquisar na internet aí, procurar, placas de áudio, ela tem entradas USB, então é fácil de você fazer a instalação, é só procurar que vocês vão encontrar. No caso de vocês que não tem placa de áudio, assim como eu, mas quer corrigir as suas gravações, que acontecem, pode acontecer de ter algum atraso utilizando o Adobe Audition 1.5, eu vou mostrar agora umas dicas de algumas coisas que eu faço, ok? Se vindo para o meu amigão Alain, beijo e um abraço para você. Vamos lá. Beleza, então aqui eu tenho o instrumental já no Adobe Audition, Então, agora eu vou cantar, beleza? E vocês vão perceber que vai ter um atraso, é quase que imperceptível, mas ele existe. Vamos lá. Ah, lembrando que vocês talvez não vão ouvir o instrumental, vocês vão ouvir só a minha voz, ok? Mas aqui a gravação eu vou estar seguindo o instrumental. Vamos lá. Pronto, gravei. Agora deixa eu tirar aqui os cabos para eu continuar falando com vocês. Beleza. Então, ok, fiz a minha gravação, de boa, o gráfico vermelhinho aqui é o gráfico da voz, e o gráfico verde é o gráfico do instrumental, ok? Eu vou reproduzir para vocês aqui, vocês vão perceber que teve um leve atraso. É pouco, é coisa de segundos, um milésimo de segundo, mas houve. Primeiramente, só lembrando vocês aqui, eu coloquei uns parâmetros, eu abaixei o instrumental, o instrumental em menos seis, e coloquei a voz em mais quatro. Vou colocar aqui um pouquinho mais, porque provavelmente eu cantei baixo. Coloquei a minha voz agora em mais sete, o instrumental em menos seis. Vamos ouvir. Para aquelas pessoas que têm um bom ouvido, vão perceber que houve um atraso, ok? Lembrando uma coisa, uma coisa que eu falo direto com o meu amigo Alain, uma dica para vocês também. Na hora de fazer a edição final no seu programa de áudio, utilize as caixas de som. As caixas de som vão dar para você a real reprodução da sua gravação, ok? Então, não fique nessa onda só de fone de ouvido, não. Tire os fones de ouvido e então faça a edição ouvindo sempre pelas caixas, porque aí você vai saber o que está baixo, o que está alto, o que está perceptivo, o que não está. E onde tem atraso e onde não tem. Às vezes a gente fica gravando e ouvindo várias vezes a música, que a gente se acostuma a ouvir alguns erros e a gente acha que são acertos, mas não são, são erros. Então, é bom a gente ouvir pelos fones, desculpe, as caixas, para a gente ter essa percepção real, tá bom? Então, vamos lá. Então, para corrigir esse pequeno erro que houve, eu tenho duas opções. Como vocês viram aqui, eu puxei. Cheguei aqui perto da faixa, puxei um pouquinho só para eu ter uma visualização legal. Nossa, eu estou atropelando as palavras demais. Então, puxei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar essa voz, eu vou trazer ela mais para frente para ela ficar no tempo certinho. Da mesma forma, se ela estivesse muito adiantada, eu ia puxar ela mais para trás, ok? Então, para eu ter uma visualização legal, o que eu vou fazer? Eu chego aqui nessa barra aqui de cima do programa e vou rodando esse botão de rolagem do mouse. E ele vai ampliando para mim a visão da música, do gráfico da voz. E o que eu faço? Chego aqui, clico em cima da voz e arrasto ela um pouquinho. Como foi pouca coisa, eu vou arrastar um pouquinho. E depois, para eu botar o normal, é só ir também mexendo com as barras de rolagem, só que no sentido contrário. E vou reproduzir. Percebeu a diferença? Está mais rápido. Agora eu entrei no tempo, ok? Então, essa é a primeira dica que eu queria dar para vocês. Viu que a voz está fora do tempo? Vai, 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 vai. Aperta a barra de rolagem. Vai, 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 vai. E arreda ou para frente ou para trás. Para que você chegue no tempo correto. A outra coisa que você pode fazer também, é clicar em cima do gráfico da voz. E, então, você vai fazer a mesma coisa. Utilizar a barra de rolagem no começo do atraso, tá? No começo da voz que teve o atraso. E vai, 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 vai rolando, vai rolando, vai rolando, vai rolando. Barra de rolagem, barra de rolagem. Até ficar quadradinhos assim, ó. Ficou assim? Clica em cima, arrasta. Seleciona. Tudo vai ficar branco. Selecionou. E depois é só dar um delete. Deu um delete. Aquilo, tudo que você selecionou, que você selecionou, foi para a água abaixo. Ou seja, a minha gravação veio mais para frente também. É uma outra forma. Para você verificar, para ver como, para você verificar, para você verificar, para ver como ficou, é só clicar aqui no multitrack view. E dar espaço para você reproduzir. E assim, a voz fica no tempo correto. Talvez, para algumas pessoas que não têm uma percepção de som muito fácil, vão falar assim, ele mexeu na voz, mas na verdade não teve mudança nenhuma, da mesma forma. Mas para aquelas pessoas que procuram ouvir com atenção, vão perceber sim os atrasos e vão conseguir fazer essa conexão. Se você quer fazer sua própria edição, não dependendo de ninguém para fazer isso para você, você tem que aprender a ouvir. Não adianta querer gravar uma coisa rápida lá e jogar na internet. Tem que ouvir várias e várias vezes. Às vezes a edição de uma música pode durar um dia inteiro, 24 horas. Ou dois dias, três meses, né? Tem que ser desses que são feitos em dez anos. Tá? Então é uma coisa que a gente tem que ter paciência mesmo para fazer. Às vezes enche o saco, mas... Se a gente quer melhorar, a gente tem que dar, às vezes tem que dar tempo ao tempo. Eu, eu que sou ansioso, que eu diga. Com a edição, eu tenho aprendido bastante sobre ter paciência. Então, essa é a minha dica para vocês. Se vocês estão tendo algum atraso de voz, utilizando o Adobe Audition ou qualquer outro programa. Dá para fazer também nos outros programas tranquilos. Só ir puxando. Puxa as faixas de áudio. Aqui, ó. Tá vendo como elas se movem? Você coloca onde você quiser. Beleza? E não esqueça de ouvir sempre nas caixas de som. Essa aí foi mais uma dica minha. Aqui, Thiago e Leonardo. Lembrando que para salvar o projeto, você vem em File, Sport, Áudio. Coloca o nome. E aqui embaixo você pode escolher o formato. Se é Wave, se é MP3 ou qualquer uma das outras formas. Ok? Wave é sempre melhor, mais qualidade. É isso aí, pessoal. Um abraço. Alain, muito sucesso na sua carreira. Quem quiser conhecer o Alain, joga lá no YouTube. Alain Ricardo. Cara, manda bem. Fera. Tchau. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Thiago Leonardo. E agora eu gostaria de esclarecer uma dúvida do nosso amigo Adriano. Ele mandou essa dúvida para mim. Desculpa por demorar a respondê-la, Adriano. É porque estava um pouco corrido. Então, eu não consegui fazer esse vídeo antes. Mas agora estou fazendo. Espero que possa te ajudar. Bem, primeira coisa. Ele falou que baixou o Melodyne, porém ele não estava executando no PC dele. Então, resolvi encontrar um novo link para você baixar e para você fazer todo o processo que eu vou ensinar agora. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou deixar o link aí embaixo, mas é desse blog aqui, Tecladistas e Companhia. Ao entrar no blog, vai na opção Softwares. Então, vai baixando, 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 baixando até encontrar o Melodyne. E vem aqui na opção de Download. Faz o download dele. Assim que ele tiver sido baixado para o seu PC, vai até a pasta onde você utiliza para poder baixar os seus programas. Ele vai estar assim, compactado. Então, você precisa de um descompactador para poder extrair o programa. Ok? Aí, você escolhe o WinHack, o que você tiver. Faz a extração. Então, a pasta vai aparecer da seguinte forma. Assim, ó. Ceremony Melodyne. Clique em cima. Vai ter dois arquivos. O Setup e o Caging. Clique primeiro no Setup. Da Next. Concorda com o termo. Em I Accept. E agora, eu vou ensinar o pulo do gato. Beleza. Você tem duas opções de utilizar o Melodyne no seu PC. Uma. Ele trabalhando em conjunto com o seu editor de áudio. Ou o seu editor de áudio de um lado e ele do outro. Os dois não vão ter nenhuma ligação. Vou mostrar. O meu editor de áudio aqui é o Adobe Audition. Então, toda vez que eu gravo e eu quero, por exemplo, passar um afinador na voz. Eu posso ir escolher a opção do afinador que eu quiser. No caso, se eu quiser que o Ceremony Melodyne seja... Seja, trabalhe junto com o Adobe Audition. Eu vou vir aqui em Effects, VTS e terá a opção aqui do Melodyne. Eu clico em cima dele e eu tenho a opção de ouvir a gravação ou já de dar OK e ele passar o afinador em toda a gravação. Isso são os dois trabalhando juntos, ok? Eles separados, você vai ter outras opções que depois eu vou falar sobre elas. Mas trabalhando assim, os dois juntos, a única opção que você vai ter é dar OK aqui e pronto. Ele vai afinar. Você não vai ter uma opção com o Melodyne de, por exemplo, uma nota que tiver saído errado, uma palavra, um tom que não foi no tom certo de mudar. Você não vai ter como fazer isso. Você só vai passar o afinador. E isso os dois trabalhando juntos. Então, o interessante é que você utiliza eles trabalhando separados. Então, seu editor de áudio, você vai lá, faz a gravação, beleza, salva. Deixa eu ver aqui no multitrack. Você vai lá, exporta e salva. Isso, por favor, salve em WAVE, ok? Pois o Melodyne reconhece arquivos em WAVE. Em P3, ele não vai reconhecer. Salva. Gravou aqui, salvou. Beleza. Aí, depois, você vai abrir o Melodyne e vai editar aquilo que você gravou aqui. Isso são eles trabalhando separados, ok? Você vai editar aqui e depois editar lá. Dá mais trabalho? Dá. Mas, fazendo assim, o trabalho fica mais minucioso. E, consequentemente, acaba ficando melhor também. Ok. Então, eu ensinei para vocês como é que é trabalhando com o Melodyne sozinho e em conjunto com o seu programa de edição de áudio. Se você quiser que os dois trabalhem juntos, na hora que você estiver instalando, você tem que fazer isso que eu vou mostrar. Você vai clicar em Change. Vai vir até aqui, a sua opção do disco local. Arquivos e programas, você vai procurar. Arquivos e programas. E vai escolher o seu programa de áudio. No meu caso, é Adobe Audition. Então, já está escrito aqui Adobe. Clique nele. Vem na opção do nome da versão que eu estou utilizando. Adobe Audition 1.5. Vou descendo, vou descendo até encontrar essa pasta aqui, que é a última. VTS Plugins. E dou OK. Quando eu faço isso, eu estou unindo os dois programas. Para que ele funcione daquela forma que eu mostrei para vocês aqui. Na hora que eu venho em Effects, VTS, ele vai aparecer assim. Mas se eu não quiser que isso aconteça, como eu falei, eles trabalhem separados, eu não vou fazer nada disso. Eu vou deixar tudo como está e vou dar Next. Sem parar. Next. Se por acaso eu quisesse trabalhar com eles juntos, novamente nessa opção, eu teria que em Change, arquivos de programas, o nome do meu programa de edição de áudio e na pasta VTS Plugins. Se eu não quiser, dou Next. Instal e aguardo ele fazer a instalação. Enquanto nós aguardamos a instalação, você pode se inscrever no meu programa, no meu programa não, no meu canal. E mandar mensagens para mim e patati patatá. OK. Finish. Clique em Finish. OK. Terminei de boa. O programa foi instalado no meu PC. Agora eu tenho que encontrar ele e abrir. Se você estiver utilizando o Windows 8, lembre-se que você não vai ter aqui a opção de arquivos e programas, que aparece geralmente no Windows 7, no Windows XP. Você não vai ter aqui a lista de todos os programas. Você vai ter só isso aqui. Então é interessante que você traga a área de trabalho para que você saiba quais são os programas que você tem instalado. Então, olha o pulo do gato. Clica com o botão direito aqui no cantinho. Vem na opção Barras e Ferramentas. Escolhe essa opção aqui, área de trabalho. Quando você escolher isso, a opção área de trabalho vai vir aqui para o cantinho. Clica nela. No ladinho, desculpa. E aqui você vai ter a lista de todos os programas instalados no seu PC. Alguns não vão estar aqui, que é o caso do Melodyne. Ele não está aqui. Mas você pode encontrá-lo. Você vem até a opção meu computador, disco local, arquivos e programas. Arquivos e programas mais aqui embaixo. Celemoni, que é um outro nome do Melodyne. Melodyne 3.0. E encontrou ele aqui, Melodyne.exe, que é o aplicativo. Clica nele e abre. Se você não quiser fazer isso toda vez que você tiver que abrir um Melodyne, é muito fácil, gente. Clica com o botão direito em cima do nome Melodyne. Escolhe a opção Enviar para. Enviar para onde? Para a área de trabalho. Quando você faz isso, ele vai estar aqui. Então, é só clicar e acabou. Acabou não. Tem mais um passo. Clicou em cima. Aí ele vai te perguntar. Você deseja usar um Melodyne com outro programa, como uma bridge, uma ponte? Que é o que eu estava ensinando para vocês aqui. Clicou aqui em VTS. Os dois trabalharem juntos. É isso que ele está falando. Ou você quer rewire. Acho que é assim que fala. Olha o cachorro latindo aí. O rewire seria justamente trabalhar com... Só um momentinho. Então, pessoal. Continuando. Desculpa. Mas é que os meus cachorros não gostam de gato. E passou um gato em cima do telhado. Então, minha cachorra decidiu latindo. Ok. Então, como eu estava falando. We, 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 we... Acho que é assim que fala. Não sei. Não sei. Estou em dúvida. É justamente a opção de você trabalhar só com o Melodyne separado do programa de áudio. E Don't Connect significa não conectar. Então, você vai escolher... Escolher não. Que feio. Escolher essa opção do meio para você trabalhar com o Melodyne separado. Prontinho. Aí está ele. Você pode abrir, usar e abusar. Porém, se acontecer uma coisa que acho que não vai dar para mostrar muito bem. Mas se ele não tiver craqueado. Assim, o meu já está craqueado. Mas se não tiver craqueado. Eu vou deixar para vocês, no link da descrição, um outro vídeo. Que um rapaz ensina a descraquear. Aqui eu não vou conseguir fazer isso porque eu já tinha descraqueado. Beleza? Então, mesmo que eu desestale o programa e depois desestale de novo. Ele vai continuar descraqueado. Então, ele já vai abrir direto. Ok? Mas eu vou deixar um programa explicativo. Um programa não, perdão. Um link com uma videoaula explicativa que é muito boa. Que é de um rapaz aqui. Deixa eu ver qual é o nome dele aqui. O Moisés Graciano da Silva. Ele ensina como você descraquear. Ou seja, ativar o Melodyne caso ele peça para você um cereal e o queijinho. É muito simples. É só ver o vídeo dele e fazer passo a passo. Não tem como não acertar. Só se você for cego. E você não vai conseguir, obviamente, ver. Mas se você pode ver e ouvir, facílimo. Beleza? Então, o link vai estar aí embaixo. Quero agradecer a ele. Porque foi ele que me deu esses toques. E o site é dele também. Espero que vocês possam gostar do vídeo dele. E fazer qualquer outro tipo de pergunta. Se eu souber, eu respondo. Com certeza. Então, Adriano. Espero que a sua pergunta tenha sido respondida. E é isso. Tá bom? Se inscrevam. Um beijão a todos. E fui. Olá, pessoal. Aqui é o Thiago Leonardo. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma dica de edição de áudio. Gostaria de falar agora sobre o assunto que é a capela. Então, às vezes, você precisa fazer um a capela para enviar para um amigo, para poder fazer uma edição de áudio, uma edição de uma música. E você não sabe como fazer esse a capela. Ou você imagina um na capela. Então, eu vou cantar sem o instrumental. Vou imaginar o instrumental na minha mente. E vou cantando para eu ficar no ritmo correto. Existe uma forma fácil de você fazer isso. que faz com que você grave rapidamente e não precise ficar se preocupando com o tempo da música e ficar atrasado no tempo da música. É fácil. Eu vou ensinar agora, bem rapidinho. Então, primeira coisa, se você tem o seu programa de áudio. Aqui eu estou usando o Adobe Audition 1.5. Aqui está o seu programa de áudio. Aqui você pega o instrumental da música a qual você pretende fazer, o a capela, ok? Aqui, no caso, eu já tenho. Como vocês estão vendo essa parte de áudio aqui, é a música da Adele, Holy in the Deep. Você vai gravar normalmente no seu fone de ouvido. Você vai ouvir o instrumental em um canal. E no outro canal, que é o canal aqui de baixo, que está com esse vermelhinho assim, mais intenso, né? Aqui que você vai gravar, ok? Então, você vai gravar normalmente. Vou fazer uma gravação aqui. Vocês não vão ouvir o instrumental porque eu ainda não encontrei a maneira de fazer com que vocês ouçam a minha voz instrumental ao mesmo tempo. Mas depois eu vou passar e vocês vão ouvir, tá? Então, vamos lá. Vou gravar só uma parte. Ok, como vocês já viram, já gravei. Tenha lá a minha primeira voz. Vamos supor que agora eu quero fazer uma segunda voz, ok? O que é que eu faço? Já ensinei isso em vídeos passados, né? Num vídeo passado. Se você não quiser ter essa voz aqui como seu guia, clica aqui no mudo, no M. E agora você canta normalmente como se aquela voz não existisse. Pode fazer uma segunda, uma terceira voz. Ok, essa foi a segunda voz. Agora vamos fazer uma voz um pouco mais aguda. Novamente, eu vou apertar aqui o R de baixo. Eu vou colocar o mudo, a outra voz. E gravo mais uma vez. Pronto. Vocês não vão precisar mais ouvir eu cantando. Então, beleza. Construí três vozes que vão fazer parte do meu a capela, ok? Já estão aqui prontinhas. Eu vou reproduzir para vocês, para vocês ouvirem essas vozes com o instrumental e depois sem, ok? Só vou mudar aqui os cabos. E... opa. Pronto. Então agora vocês vão ouvir o instrumental com a voz. Vamos lá. Beleza. Vocês já viram que a gravação saiu no tempo do instrumental, certinho. E agora eu quero fazer o meu a capela, ou seja, eu quero tirar o instrumental e deixar só a voz. O que eu faço? Tem duas formas. Primeira, clico em cima do instrumental e vou lá na tecla do seu teclado aí e clico em Delete. Ela some, o instrumental some. E o que vai sobrar? Só as vozes. Então, agora é muito fácil. Você vai em File, Export, Áudio. E pronto, gente. Salva lá. Coloca um nome lá. Patati Patá, a capela, para você conseguir diferenciar e salva. Essa é a primeira forma. Se você não quiser deletar o instrumental, ou se você quiser voltar o instrumental, só voltar aqui na setinha. Ele voltou. Mas e você ainda quer fazer o a capela e não quer deletar? Tranquilo. Vem aqui no M novamente. O M significa Mood ou Mudo. E na hora de você salvar, você vai salvar toda essa área aqui. Lembrando que a área do instrumental vai junto, que é daqui até aqui. Do começo até o final dele vai junto. Porém, ele vai estar mudo. Ou seja, as únicas faixas de voz que você vai ouvir são essas que não estão mudas. Se você quiser colocar o instrumental no mesmo... Terminar junto com as vozes, é só você clicar aqui no finalzinho dele, puxando, 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 puxando. Pronto. E fazer o mesmo processo. Fail, File, Export. Escolhe o lugar onde você vai salvar. Coloca o nome. Está pronto o seu a capela. Ok? Só para vocês ouvirem aqui sem a voz. Vamos ver como é que ficou? Vamos lá. Ok? Então, assim que faz uma capela, vocês ouviram que eu estou cantando no mesmo ritmo da música. Então, na hora de fazer uma edição, eu não vou precisar me preocupar com atrasos de voz, porque eu vou estar cantando no ritmo correto da música e minha capela está pronta. É isso aí. Beijão, um abraço para todos vocês. Se inscrevam no meu canal e comentários, seja lá o que for. Abraço, gente. Tchau. Olá pessoal, aqui quem fala é o Thiago Leonardo. E agora eu vou dar uma dica para vocês de gravação, utilizando o Adobe Audition e o Autotune juntos. Sabe quando você quer colocar aquele efeito de voz bem fina em alguma parte da música, para enfeitar a música, ou seja lá o que for. E você, às vezes, não alcança a nota porque a nota é muito aguda, a voz é muito fina e às vezes você tem uma voz como a mim, uma voz grave. Ou realmente uma voz desafinada mesmo, que é o meu caso também, mas tudo bem. E você quer utilizar esse recurso vocal, esse falsete, mas você não consegue alcançar a nota totalmente. O Autotune pode te ajudar com isso. Isso vale também para outros tipos de notas graves também, mas a nota aguda fica interessante. Então, é sobre ela que eu vou falar nessa videoaula. Então, está aberto aqui o meu Adobe Audition 1.5. Eu já puxei o instrumental para ele, que é da música Come Back Home do grupo 1.21. E eu vou fazer uma voz aqui aguda, aleatoriamente. E aí depois a gente vai corrigir ela e vamos ver a diferença que vai ficar. Provavelmente eu vou desafinar, mas tudo bem. Esquecemos isso. Vamos lá. Foi assim. Vamos trocar aqui os cabos que é para vocês ouvirem, tá? Porque vocês ouviram só eu cantando e viveram dificuldade para fazer uma nota fina. Porque realmente não é minha praia aí. Minha voz é grave. E vamos ver como é que ficou aqui. Então, eu sei que aqui é a parte bem fina. A nota foi feita com muita dificuldade. Então, para a gente colocar o efeito do autotune para ficar afinado, nós vamos em Effects. Depois vamos em VTS, que eu já coloquei o autotune para trabalhar junto com o Adobe Audition. Então, ele já aparece na opção VTS. Clico. Aí vai abrir o autotune. E aqui em Key, seria a nota musical referente à edição que eu vou querer fazer. Então, eu, geralmente, há notas mais finas que eu percebi. Eu não sei nada de teoria musical. São B, Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzão. Eu acho que nesse caso aqui é o Bzão. Vamos escolher, deixar esses parâmetros aqui, minor, na escala, soprano. Mesmo se a sua voz for uma voz mais grave, como a minha, que seria o low voice aqui, ou o tenor, você vai escolher soprano. E deixar aqui 0, 0, 0, ou aqui em 13, que é o que eu recomendo. Aí você vai em Preview para você ouvir como é que ficaria. Viu? Afinadíssimo. E aperta em OK. Quando você coloca isso, o efeito já foi. Isso. Aí, para você dar uma enfeitadinha, né? Deixa eu só tirar essa parte aqui. Vou selecionar ela e vou clicar na opção Silence, para ela ficar, não aparecer. Porque foi quando eu apertei o teclado aqui e deu um barulhinho. É... Vou colocar um Echo. Escolher essa parte aqui. E vir em Effects, Delay Effects e Echo. Aqui eu vou escolher a opção Canon. Vou dar um Preview para ver como é que fica. É... Isso. E esse efeito eu quero. E basicamente é isso. Se você quiser aumentar um pouquinho, achar que está muito baixa, você pode selecionar a parte que você quer aumentar, vir em Amplitude, Amplified, Fade, e vai regulando aqui. Se você quer colocar mais um... Toda vez que for mais, não vai ter sinal nenhum, tá, gente? Quando é menos, tem sinal de menos. Quando é mais, não tem sinal nenhum. Colocar mais um em 35. E vamos ouvir junto com o instrumental. Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui. Ver como é que ficou. Come back home. Come back home. Viu? Opa, não. Eu não sou fraco, não. Mas é isso aí, gente. Então, é só uma ideia para vocês quiserem utilizar aí na gravação de vocês. Quer fazer um falsete? Não está cansando a nota? Utiliza o auditório. Mas é isso aí. É... Beijão para vocês. Esse vídeo foi especialmente para meus amigos que não conseguem cantar, igualmente a mim, que tentam cantar, mas não conseguem. Você que já sabe cantar, esse vídeo para você não é necessário. Você já sabe tudo, né? Você faz tudo naturalmente. Negócio que é para nós mesmo, que está complicado mesmo cantar. Aí a gente é obrigado a utilizar esses recursos da tecnologia. É isso aí. Foi. Um abraço. Tiago Leonardo. Beijo. Se inscreva no meu canal. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Tiago Leonardo novamente. Então, eu estou aqui para dar uma dica para você, para que você possa transformar a sua voz em um coro. O que seria isso? Sabe quando você vai gravar, quer fazer um refrão de uma música? Aí você tem que fazer uma voz, tem que fazer uma segunda, tem que fazer uma terceira. E você não está muito afim? Você queria que uma magia acontecesse? Até... Trubiquê aqui nas palavras. Uma magia acontecesse e alguém cantasse com você ou a sua voz se duplicasse sozinha? Então, eu vou ensinar para vocês como fazer isso através do Adobe Audition 1.5. Então, primeiramente, você vai gravar a sua voz. Então, eu vou gravar a minha voz aqui, só para ver. Só como teste. Ah, tirei o pau no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu. Pronto. Essa é a minha voz. Agora, eu vou fazer a minha voz se transformar em duas, em coro. Então, vou clicar duas vezes em cima do gráfico da voz. Vou selecionar a parte que eu quero que se transforme em coro. Vou até Effects. Depois, vou até em Delay Effects. Vou até a parte... Eu acho que é Choros? Choros, sei lá. Choros. E vou escolher essa opção aqui, Wide and Thick. Então, eu vou clicar em OK. Tantã! E agora, minha voz foi transformada em coro. Vamos ouvir. Ah, tirei o pau no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu. Minha voz se transformou em duas. Vamos ver como é que estava antes, para vocês verem a diferença? Ah, tirei o pau no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu. Com o efeito. Ah, tirei o pau no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu. É isso aí, gente. Esse efeito é muito legal. Aí, eu vou falar para vocês sobre as ressalvas disso. Quando você utiliza esse efeito, pode acontecer de que o gráfico da sua voz ficar irregular. Ou seja, às vezes, a voz da direita, a parte de direita, né, porque você vai estar gravando em estéreo, ela ficar mais para o lado direito, ou a voz da direita ficar mais para o lado esquerdo. Então, pode isso acontecer. Quando isso acontecer, é só você ir regulando o gráfico da voz. Igual, por exemplo, aqui nessa parte, vocês perceberam que a parte da direita é menor do que a parte da esquerda. Ou seja, aqui houve uma desregulação, isso, no gráfico da voz, por causa desse efeito. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar na parte que está maior, aqui, assim, no começo dela, mais para cá. Aí, você vai pegar o seu mouse e direcionar ele para a frente. Pronto. Só a parte da direita vai ser editada. Então, ao fazer isso, você vai até na opção Effects, Amplitude, Amplified Fade. E aqui, você vai escolher qual vai ser o seu método de regulação de som. No caso, como ela ficou mais alta do que a outra, eu vou abaixar o volume dela. Então, eu vou colocar, por exemplo, menos 3. Menos 3.38. Dou um OK. E aí, você vê que o gráfico da voz, ela ficou menor. Ou seja, mais próximo da voz de baixo aqui. Olha, você vê como é que estava antes. Vamos voltar aqui no Undo. Olha a diferença. Essa é maior e essa é menor. Com a minha regulação, ficou praticamente quase as duas do mesmo volume, na mesma intensidade. Então, essa é a minha dica, caso você queira fazer um couro utilizando o Adobe Audition 1.5. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. E atirei o pão no gato. E se inscreva no meu canal. Uau, uau, uau. Ah, tirei o pão no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu. Olá, pessoal. Tiago Leonardo na área de novo, de novo, de novo, de novo. E agora eu gostaria de dar uma dica para vocês de edição de áudio. Bem, eu vou falar agora sobre gravação. Então, quando vocês ouvem uma música, vocês imaginam, o nosso cantor cantou do começo até o fim aquela música, ficou tão bonita, ficou tão legal, patati patatá. Mas, na verdade, não é isso que ocorre, não. Na maioria das gravações em estúdio, os cantores cantam frase a frase, para depois juntar a música. São raros os artistas que cantam realmente a música do começo até o fim. E muitas partes que você ouve no refrão, principalmente o refrão, ela é a copiada de uma primeira parte, tá? Então, eu vou demonstrar isso mais ou menos aqui, através de cantando uma música, né, muito conhecida por vocês, que é Atirei o Pão no Gato. Tudo bem? Primeiro, eu vou fazer o instrumental. Vamos lá. Pronto. Criei o instrumental. Então, vamos lá. Agora, uma vez que eu tenho o instrumental pronto, eu vou colocar a primeira voz. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu trocar os cabos aqui. Vocês não vão ouvir o instrumental, vocês vão ouvir depois, ok? Vamos lá. Essa foi a primeira voz. Vamos passar para a segunda. Vocês ainda não vão ouvir, vocês vão ouvir depois. Segurem aí. Atirei o pau no gato, tô, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu. Dona Xê, caca, admirou o ccê do berro, do berro que o gato deu. Agora, vamos para uma terceira voz. Esqueci de selecionar aqui. Rô, 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 deu. Prontinho Então é mais ou menos assim que os cantores Eles produzem uma faixa de áudio Dividida em canais Você primeiro vai fazer uma voz Depois você vai fazer outra voz E assim pode ser várias vozes Deixa eu minimizar aqui Para vocês verem Esse programa que é o Adobe Audition 1.5 Que eu estou utilizando Tem a opção de vocês colocarem várias faixas de áudio Aqui cabem até 128 faixas de áudio Que você pode fazer em uma música só Ou em uma gravação só Seja instrumento ou voz, tanto faz E aí vai sair o resultado Então requer muita paciência para gravar uma música Muita gente acha que eu entro lá Vou no meu quarto e começo a cantar a música do começo até o final Pronto, está feita uma versão, está feita uma música E não é isso, demora muito tempo Requer muita paciência E não é simples não É simples só ouvir Então A gente tem que compreender um pouco mais do processo Para a gente dar valor mais A alguma gravação de uma música Vamos ouvir então Ver como é que ficou Essa minha gravação assim Meio tosca Vamos lá Trocar os cabos E vamos ouvir Então viu gente Vamos supor que a gente queira fazer um efeito diferente Aqui Olha Essa primeira voz aqui Na verdade é quase que uma base Um acompanhamento aqui Uma segunda Vamos colocar Ela Como se ela estivesse com a voz robótica Vamos aqui em effects Delay effects Ou melhor não Voz robótica não Vamos colocá-la mais para Esquerda Vamos em effects Delay effects Vamos até a opção delay E aqui nós vamos ter Special left to O que que é isso? Você vai fazer com que essa voz A parte selecionada Ela seja reproduzida mais para a esquerda Porque left em inglês é esquerda Se você quisesse para a direita Você escolher special left to Que seria reproduzida mais à direita Interessante que esse efeito gente Ele só é percebido nos fones Nas caixas de som Você não vai conseguir ter Essa Essa mesma Percepção Tá? Então vamos colocar aqui Left to Depois eu vou postar essa música aí No meu No meu Esqueci No meu canal no YouTube Para que vocês possam ouvir Ok? Então tá mais para a esquerda Ok Aí então Nós vamos tirar aqui A parte que eu não estou cantando Né? Vou selecionar aqui A voz 2 Vou puxar ela aqui Assim Puxando Puxando aqui o finalzinho também Para evitar Aparecer qualquer outro tipo de barulho Sim Vou deixá-la assim Depois Vou clicar nessa outra voz Vou puxar o finalzinho dela aqui também Para não ser reproduzido Aqui o comecinho também Vou tirar Essa outra voz Igualmente também Vou puxar aqui Vou puxar aqui Só um momento que minha mãe está me chamando Vou dar um pause no vídeo Ok pessoal Estou de volta Então Então essa faixa aqui de áudio também Essa parte longa aqui Que vocês veem Que não tem nada gravado Eu não cantei nada Clico em cima dela duas vezes E vou perceber que tem uma longa faixa aqui De barulhos Ruídos que tiveram Durante a gravação Já que eu não estou cantando aqui Então eu vou silenciar Ou seja Eu vou deixar no mudo Eu vou apagar Então eu vou em effects E escolho a opção silence E pronto Tá vendo Então agora aqui não tem barulho nenhum Aqui no comecinho também Eu vou fazer a mesma coisa Vou só reproduzir Para vocês verem Também vou colocar no silence Se quiser eu posso fazer isso Em todas essas extensões aqui Que não tem nada gravado Eu posso aplicar esse efeito do silence Não vou fazer isso Porque eu não estou afim Mas É assim Então beleza Já determinei as minhas vozes Já fiz o instrumental Agora então Eu vou Separar A minha faixa de áudio Ok O que eu quero dizer com isso Eu vou criar O a capela E o playback O que significa isso? Bem O a capela É a minha música Que eu criei Sem o instrumental Só as vozes No tempo correto Da gravação Então para eu ter esse tempo correto O ritmo certo Para nada ficar fora do tempo Eu preciso do instrumental Como guia Então o que eu vou fazer Eu vou lá na faixa do instrumental Que é essa primeira faixa aqui Eu vou colocar ali Mudo Tá E vou selecionar Todas as faixas de áudio Inclusive o instrumental Todas Cliquei em cima delas E elas ficaram Com uma cor assim Mais forte Ficaram selecionadas Em outras palavras E vou ter a opção Edit Mix down file E vou escolher a opção Select all audio clips O que eu estou fazendo com isso? Eu estou selecionando Todos os áudios Para eles serem tocados Numa faixa só Percebam que O único que não apareceu aqui Foi o playback Porque ele estava no mudo Então aqui é a parte A capela Da minha gravação Vamos reproduzir para ouvir? Beleza? Interessante que o instrumental Ele não está sendo reproduzido aqui Mas o tempo dele Foi respeitado Pois daqui Do comecinho até o final Equivale ao tempo Do instrumental também De todas as faixas de áudio Mas como ele está em mudo Ele não está aparecendo Então assim Que se cria um a capela Da sua música É o que eu sempre faço Sempre que um a capela Da minha música Caso eu queira Fazer um remix Ou queira regravar Eu vou ter aquele A capela ali Caso eu precisar Então o que eu vou fazer agora? Vou clicar Somente no instrumental Que é a primeira Faixa aqui de áudio E vou clicar na opção Delete Aí as outras três Faixas que são As de voz Vão desaparecer Vou puxar o mixdown Esse aqui do cantinho Que é justamente Aquela união Que eu fiz Das três faixas de áudio Tá? Desculpa Das quatro O instrumental Mais as três vozes E vou puxar Ele aqui Para o multitrack Ele que é o mesmo Que eu já tinha Reproduzido para vocês Beleza? E vou salvar No meu computador Vou ter File Export Áudio Vou escolher Uma Uma pasta E vou colocar O nome Por exemplo Atirei O pau No gato A capela Interessante Ao salvar A capela A gente sempre salva Em wave Porque wave É a melhor É um dos melhores Formatos Para que você possa Salvar A sua gravação MP3 É só quando você quer Realmente enviar Para alguém Se você quer Fazer algo Bom mesmo Colocar num vídeo E tal Coloca em wave Bom Então foi embora A capela Foi criado Ok Então eu vou Voltar com aquelas Faixas de áudio Porque a minha edição Ainda não terminou Então eu vou aqui Nessa seta Para eu desfazer Aquilo que eu fiz Então Vai sumir O mixdown Que eu coloquei aqui E vai aparecer novamente As três vozes Ok? Elas aqui Agora eu vou criar Vou criar o playback O que é o playback? São todas as vozes Que não são a voz guia Quem é a voz guia Dessas três vozes? Bem A voz do meio Que canta Atirei o pão no gato Essa daqui Então ela vai sumir Vou clicar nela E dar um delete Então todas as vozes Que ficaram São playbacks São meus playbacks Então O instrumental No mudo Essa primeira voz E essa daqui São os meus playbacks Então eu vou criar Vou criar o playback agora Editar Edit Mixdown file Select all clips Pronto Criei o meu playback Pronto Criado o meu playback Então O que eu vou fazer? Vou clicar No instrumental E eu vou fazer Igual eu fiz anteriormente Vou deixar as duas faixas selecionadas E vou dar um delete Porque agora eu vou criar O meu playback Vejam que foi criado Outro mixdown Aqui no cantinho Que é o mixdown 2 Que é a união Das três faixas de áudio Com o instrumental no mudo Vou puxar ele aqui Para a minha timeline Multistrack view Vejam que ela Trabalha perfeitamente Com o instrumental No tempo certo Vou salvar elas As duas juntas Só que porém Eu vou colocar um efeito No playback Ok? Vou colocar um efeito nele Que é um efeito de estúdio Que aquele eco Vou selecionar toda a faixa de áudio Do instrumental Vou ouvir aqui Delay effects Studio reverb Vou escolher a opção vocal Reverb médio Que é um efeito Né? Médio Vou aplicar ele Vou ouvir Se bem que eu achei Que ficou muito efeito Vamos desfazer aqui Na setinha Vamos novamente Effects Delay effects Studio reverb Vamos colocar a opção Small Que é pouco efeito Dá um ok Vamos ouvir Ok Vamos aumentar um pouquinho Porque você percebe Quando você coloca Esse efeito Do delay effects O que acontece A faixa Ela é diminuída De volume Então você vai vir Effects Amplitude Amplified Fate E você vai Escolher qual seria A melhor opção Para você aumentar Eu vou colocar aqui Mais 4 Percebam que a faixa de áudio Ela aumentou o volume Né? Vamos lá Vamos voltar aqui Para o multitrack view Vamos ouvir Beleza Eu tenho um efeito De estúdio Como eu estou utilizando Como o instrumental Na verdade A minha própria voz A capela O que eu vou fazer Eu vou colocar também Esse efeito De estúdio Só porque é a capela Gente Se não fosse a capela Se fosse um instrumental De uma música Já existente Eu não iria fazer isso Então eu vou colocar Vou clicar duas vezes Tá bom? Vou selecionar Faixas de áudio Vou Novamente Delay Delay effects Studio Reverb Vou deixar já selecionado O vocal reverb Small Que é pequeno Então pouco É efeito Novamente Vou em effects Amplitude Amplified fade Para aumentar Vou aumentar Mais 4 Beleza Aumentou Percebam Que O efeito É o mesmo Da outra voz Porque é como É a capela Bom Que fica todo mundo Na mesma aparelha Vamos ouvir Esse aí É o meu playback Tá quase pronto Para ficar perfeito O que eu vou fazer agora Eu vou Utilizar um afinador Do Adobe Audition Ou eu posso utilizar Qualquer outro tipo De afinador Que seja trabalhando Junto com o Adobe Audition No caso Eu vou passar o afinador No meu playback E também na Desculpa No meu instrumental E na minha voz de playback Vamos lá Clicar duas vezes Selecionar tudo Então Aqui eu tenho duas opções Eu posso utilizar O autotune Ou eu posso utilizar Aqui o O afinador Do programa Eu vou utilizar O afinador do programa Porque ele é mais suave Quase imperceptível Então eu vou aqui Em time pitch Vou escolher Escolher a opção Pitch Correction Que é justamente Correção de afinação Clico em cima Dou um ok Pronto Ele mexeu pouca coisa Ficou uma coisa bem suave Ok Já está afinado Lembrando gente Que aqui vocês percebam Que eu estou utilizando As caixas de som Para fazer a gravação E para reproduzir Isso é muito importante Quando você for editar A sua música Não edite ela Escutando nos fones De ouvido Utilize Utilize caixas de som Para que você possa Regular A sua música Para que você possa Editar a sua música Porque os fones Dão uma reprodução Diria eu Fantasiosa Da sua música Que as vezes você escuta A música no fone Se eu escuto ela tantas vezes No fone Que você fala Nossa já está bom Está ótimo Quando você vai escutar Nas caixas de som Está uma porcaria Então Importante Escuta primeiro Nas caixas Depois que você Achou que está perfeito Está muito bom Nas caixas Aí você vai escutar No fone Você vai perceber Que a diferença Vai ser gritante Porque dá muito problema Que as vezes O seu mental Fica muito alto Sua voz fica muito baixa Ou é o contrário Quando você escuta Nas caixas Você vai ter a percepção Real do som Porque o som Vai navegar Num ambiente Que você vai estar Então ele vai demonstrar Realmente Como é que ele vai se comportar Na hora que ele estiver alto Na hora que ele estiver baixo É nas caixas de som Beleza? Então está ok Entenderam? Vamos passar Novamente agora O afinação O afinador Na voz Que vai ser o playback Selecionar tudo Vou em effects Time pitch Pitch correction E dar um ok Vamos ouvir Tipo 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 Pronto Já fui o afinador Então gente Está pronto Aqui o meu playback Ou seja Caso eu queira cantar Essa música ao vivo Eu já botei o playback Pronto Uau Com os backing vocals Só colocar minha voz De guia Então vamos salvar Isso aqui O nosso projeto Vamos lá Sport É file Sport Audio E vou colocar o mesmo nome Da outra música Atirei o pó no gato Vou encontrar ela aqui Aqui Atirei o pó no gato Tem aqui uma capela E esse aqui não vai ser a capela Esse aqui vai ser o playback Colocar o nome playback O playback Eu geralmente costumo salvar Em mp3 Salvou Pronto Agora Nós vamos Realmente finalizar a música Vamos deixar Reproduzindo o instrumental O playback E a voz guia Cadê a voz guia? Para a gente encontrar ela Vamos fazer um undo Vamos desfazer aquilo Que a gente já fez No caso na multitrack Tá? Aqui Nessas partes de áudio Não é nos efeitos Que a gente colocou Não Os efeitos vão continuar Ok? Vamos lá Apertar aqui As setinhas Para ela voltar O que eu vou fazer? Eu vou deletar Essa aqui E essa daqui Porque eu já tenho As duas juntas No mixdown 2 Lembra? Mixdown 2 Onde tem um playback Então eu já tenho Elas duas aqui Então eu só vou colocá-las Juntinhas aqui Então aqui Eu tenho o instrumental Tenho as duas vozes Do playback E agora eu vou colocar A voz guia Que é essa terceira Vou utilizar os mesmos efeitos Que eu utilizei Para as outras Clico duas vezes nela Vou colocar Aquele eco de estúdio Então eu vou em Effects Delay Effects Studio Reverb Opção Vocal Reverb Small Pequeno Pouco efeito Vou aumentar Vou aumentar O volume dela Vou colocar Vou no Effects Amplitude Amplify Fade Vou colocar um pouquinho A mais Porque como ela é a voz guia Ela tem que aparecer Mais que as outras Vou colocar Um Cinco 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 Beleza Volume Vou em Effects Novamente E vou agora Mudar a afinação Time Pitch Pitch Correction Vou dar um Ok E pronto Ela está afinada Tirei o pão No gato Tu Mas o gato Tu Não vou Rer 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 Ok E prontinho Já está pronta A minha Faixa De áudio E vamos ouvir As três vozes Juntas Lembrando Porque esse aqui é o instrumental, esse é o playback e essa aqui é a voz guia Vamos reproduzir e ouvir Tibum, tibum, pá, tibum, tibum, pá, tibum, tibum, pá, tibum, tibum, pá Tirei o pau no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu, reu, reu Tô na xê, caca, admiro o cê, cê, do berro, do berro que o gato deu Bem, a gente percebeu que teve uma pequena falha ali quando eu falo Dona Xica Vamos ver, edição de áudio é isso, gente, temos que ficar prestando atenção nos mínimos detalhes Vamos lá Perceberam? Vai produzir de novo Eu dei uma baixada aqui no tom Que não foi legal, então eu vou selecionar só aqui Dona X, 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 Dona X Dona X, vou vir em Effects No caso agora eu vou utilizar o Time Pitch novamente, Pitch Correction Pra ver aí se consigo melhorar a afinação E vou reproduzir, vamos ver Viu? Melhorou bastante Não tá perfeito, mas melhorou bastante Eu morreu, riu, riu, riu Dona X, Caca, admiro o cê, cê, do berro, do berro que o gato deu Minhau Ok Aí, agora, eu não gostei desse minhau Não gostei, acho que poderia ter sido mais Minhau Vou refazer ele Então, vou pegar aqui Vou até o finalzinho da faixa de áudio Quando aparecer esse ícone Eu vou pegar e arrastar E vou gravar, regravar só o minhau Vamos lá Pra eu gravar só o minhau É só deixar aqui a faixa que eu quiser gravar Em vermelho aqui, ó Vermelho bem intenso Novamente, vocês não vão ouvir Só eu vou ouvir Mas depois eu vou reproduzir pra vocês Vou trocar aqui os cabos Vamos lá Gravar só o minhau Não Acho que agora foi Vamos ouvir Isso Não Legal Aí, vamos clicar aqui no minhau Vamos colocar todos aqueles efeitos que a gente já colocou Vamos selecionar Vamos Efects Delay effects Studio Vocal reverb small Poderia ser os outros também Você pode escolher E eu vou dar uma afinadinha aqui no meu minhau Então, vou em effects Time pitch Pitch correction Ok E vamos ouvir Gostei Ficou engraçado Ficou legal Então, novamente puxei aqui, tá gente? Pra não deixar nenhum som vazando No final aqui Vou fazer isso também aqui nessa voz aqui, ó Prontinho Eu acho que agora Nossa gravação de áudio está pronta Então, esse aqui é o áudio oficial Que vai para o YouTube Então, esse áudio oficial O que que eu faço? Sempre com todas as faixas que eu gravo Eu salvo ela numa versão MP3 E uma versão Wave Tá? Essas duas versões A Wave eu vou utilizar pra fazer o vídeo E a MP3 eu vou utilizar, por exemplo, pra colocar no site Aí, por exemplo, no SoundCloud Porque as pessoas costumam baixar em Wave Em MP3 E MP3 é mais rápido pra eu enviar o arquivo Então, eu sempre faço isso Venho aqui Depois está tudo pronto Tenho certeza que não tem mais nada pra mexer Vou em File Export Audio Escolha a pasta No caso, que já sei qual é Atirei o Pão no Gato É o nome da música Não vou colocar nada Nem playback Nem nada Só o nome Atirei o Pão no Gato Eu vou saber que é a música oficial Mas posso colocar aqui também Oficial, se eu quiser Oficial Vou salvar em MP3 primeiramente Save Pronto, já salvou E agora eu vou salvar uma outra cópia Em Wave Que é pra eu fazer um vídeo Aí vai requerer mais qualidade Então Eu tenho salvo Vou salvar em Wave Prontinho Acabou minha gravação Então essa aí é a dica de edição que eu quis dar pra vocês Pessoal Esse é o trabalho minucioso Que eu faço de cada música que eu gravo Criando uma capela Criando um playback Depois colocando a voz guia Separando as faixas de áudio Colocando o efeito de afinação nas vozes Colocando o efeito de eco de estúdio Ouvindo pelas caixas Verificando se tem algum erro que pode ser corrigido Se não Regravando, gravando novamente Como eu gravei aqui o miau no final Verificando se tem alguma faixa de ruído Que eu posso eliminar Silenciar essa faixa Então Tudo requer muito tempo Esse vídeo aqui Pra vocês terem ideia Meia hora Eu fiquei ensinando isso pra vocês Numa faixa que durou O que? 22 segundos Vocês vão ouvir 22 segundos Nessa música Posteriormente eu vou postar ela Pra vocês ouvirem Então foram 22 segundos Foram meia hora para 22 segundos Requer muita paciência Pra gravação de música E edição Mas eu Eu gosto disso E se você quiser aprender Esses são os primeiros caminhos Se você não sabe nada Se você já sabe tudo Esse vídeo pra você vai ser irrelevante Mas tudo bem Um beijão pra vocês Se inscrevam no meu canal Thiago Leonardo Falou Falou E bye Tchau, tchau Fui É isso aí E vamos ficar com um pouco mais De atirei o fórum de afoá Tipum, tipum, ah Tipum, tipum, ah Tirei o pão no gato Tô Mais o gato Tô Olá pessoal Thiago Leonardo Esse vídeo Na verdade é um vídeo Resposta para o Gleison Soares Que fez a mim Algumas perguntas Sobre a minha gravação Em casa Então Gleison Esse vídeo é especialmente Pra você E talvez possa ajudar Outras pessoas também Se elas tiverem Com as mesmas dúvidas Sobre os vídeos Que eu faço No meu canal Sobre edição de áudio E sobre Tendo um estúdio Em casa Bem Você fez várias perguntas Pra mim E eu vou Esmiçá-las aqui Você falou que comprou O microfone O filtro O fone de ouvido A interface Comprou isso Tá tudo aí na sua casa E você Começou a gravar Quer saber se falta algo Fora isso E eu digo que sim Ainda falta É E você quer gravar Começou a gravar Você viu que tudo É muito profissional Só que ainda você Não conseguiu Chegar na Na mesma Na mesma Qualidade de áudio Do que eu Tá Primeira coisa Você perguntou Se falta alguma coisa Bem, Gleice O que eu te diria É que Faltou os programas Né Os programas de edição Então não adianta Você ter o fone Você tem o microfone Você ter tudo Os aparelhos Se você não tem O programa de áudio Como eu falei No vídeo Eu utilizo O Adobe Audition Que é esse programa Que vocês estão vendo Aí na tela Ele que eu utilizo Para fazer as minhas Gravações aqui Então ele É que faz a magia Toda acontecer Em relação A edição Do seu áudio Né O microfone E os outros aparelhos Eles vão te dar Qualidade Ou seja Vão tirar os ruídos Vão fazer com que O som fique mais limpo Mais limpo Mas para que o som Fique Condensado E Né Com mais qualidade Realmente profissional Vai ser mesmo O programa de áudio Então Eu vou deixar Um link Na descrição Com o programa Para quem quiser baixar Pode baixar Ele já Crackeado Então É só Utilizar O Adobe Audition E você perguntou Para mim também Aqui Deixa eu voltar Qual os efeitos Que eu uso Que eu vou falar agora E o botão Para ligar a interface Então Como você me perguntou Sobre a questão Da interface Você não Liga Exatamente Ela Nenhum botão Mas Deixa eu Tentar mostrar Aqui Acho que eu não vou conseguir Não Mas No momento Que você tem A interface Ela tem um cabo De USB Deixa eu Pegar aqui Uma imagem Dela Interface Olha Vou mostrar Para ficar Uma coisa Mais Velocidada Aqui A interface Então Página Não encontrada Vamos voltar Aqui Então Vou tentar Explicar Aqui A interface Ela está aqui Né Esse aqui Vamos ver Se eu consigo Visualizar Essa imagem Consegui Bom Aqui Essa interface Então O que faz Ela Entre aspas Estar ligada É O botão Do phantom Tá Então Esse botão Precisa estar Pressionado Para baixo Se ele Não estiver Pressionado Se estiver Para cima Significa Que ele está Off Ou seja Desligado Se ele está Para baixo É porque Ele está Ligado Ou seja Ele que vai Fornecer A energia Para que o microfone Funcione E para que o fone Ele receba O áudio Que está vindo Do seu pc E reproduza Isso para você Então o phantom Precisa estar ligado Lembrando que A interface Holland Ela não tem Um Conector Macho Né Ou seja Uma 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 tomada Não é tomada Gente Eu esqueci o nome Mas é Acho que é tomada Mesmo Sei lá Que você enfia Na parede Não é isso Ele utiliza A energia Do seu computador Pelo cabo De USB Para funcionar Tá Então você precisa Utilizar o cabo Aí Da Da Holland Da Da Ah Esqueci o nome Gente O cabo da interface E colocar no pc E o pc Então a interface Vai roubar A energia Do seu pc Aí O microfone Vai roubar A energia Da interface E vai tudo Funcionar Então resumindo Tudo Quando você precisa Estar com o cabo De USB Da interface Conectado No seu pc E obviamente Seu pc Está ligado Aí ela vai funcionar E o microfone Vai funcionar E pronto Aí você perguntou Para mim Sobre a questão Dos efeitos Quais os efeitos Que eu utilizo Para minha voz Ficar melhor Mais limpa Vou mostrar Alguns Que eu utilizo Aqui mais vezes Então primeiro Vou fazer uma gravação Aqui bem tosca Desculpa pela minha voz Mas vai Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Foi Cantei essa música Só porque eu ouvi Cantando agora No programa Máquina da fama E a música Ficou na minha mente Mas tá bom Então gravei aqui No Adobe Audition Clico duas vezes Em cima Da minha gravação Selecione A parte que eu quero editar Ou seja Vai ser a gravação toda E primeiramente Eu vou colocar Um efeito de estúdio Mas antes de eu colocar Esse efeito de estúdio Eu vou reproduzir aqui Pra vocês verem Como é que está Essa gravação A seco Sem nenhum efeito Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Pronto Então eu vou colocar Um efeito de estúdio Que é um efeito de eco Selecione tudo Que eu quero Já selecionei Vou aqui na aba effects Delay effects Estúdio reverb E aqui nesse estúdio reverb Eu vou escolher aqui Vocal reverb Large Medium ou Small Small O efeito é pouco Médio ele é médio E large É bastante efeito Eu geralmente Utilizo a opção Medium E dou um ok Vocês vão perceber Que na hora que eu utilizo Esse efeito Dá uma condensada No áudio Depois se quiser Só aumentar Mas vamos reproduzir Então Vamos ver a diferença Que vai ficar agora Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Esse é o efeito De estúdio Aí vocês perceberam Que eu desafinei Obviamente Eu ia desafinar Com certeza Já estava tudo no script Mentira Eu utilizo Um afinador Aqui tenho Dois afinadores Tenho o afinador Do Adobe Edition E eu tenho O Auto Tune Então vamos lá Em Effects Em VTS Aqui eu já tenho O Auto Tune instalado Ou se não Eu posso usar O afinador Do Adobe Edition Que é nessa aba Que é escrita Time Pitch Pitch significa Afinação Se eu quisesse utilizar O afinador Do Adobe Edition Eu viria Nessa opção Time Pitch E depois Na opção Pitch Correction Escolheria ela E Essa aqui já É a correção Automática Do programa O programa Vai fazer pra você Então clico Em OK E já foi feita A Esqueci o nome Afinação Vamos ouvir Se eu guardar Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Viu como é que eu fiquei Afinado Mas a afinação Ainda não Vamos supor Que ainda não está Satisfatória pra mim Eu posso utilizar também O Auto Tune Pra eu desfazer O que eu já fiz Tem uma setinha aqui Verde Eu clico nela Então Vou desfazer Aquela afinação Que eu utilizei E agora vou usar A afinação Do Auto Tune Vem aqui em Effects VTS Auto Tune Evo Clico nele E aqui já tem Os parâmetros Que geralmente Eu já uso Anotem em B B eu esqueci O que é O nome lá Da nota musical Mas geralmente Eu utilizo B Soprano E coloco todos Os parâmetros Aqui É só você Paralisar o vídeo E copiar Caso você tenha Um Auto Tune Se eu quiser O efeito do Auto Tune Pra afinar Assim que fica Aquela coisa Muito efeito Né Eu posso Colocar Deixar aqui No zero Geralmente Eu utilizo aqui Assim ó Deixo no 13 E antes De dar o ok Aqui Eu venho aqui No preview E dou uma ouvida Antes Pra ver se vai ficar Realmente afinado Se aquela Realmente a nota Né Que é aqui Aqui Vamos lá Se eu guardar Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Ficou afinado Mas vocês perceberam Que ao utilizar Essa afinação Teve algumas Digamos assim Uma distorção Da voz Então Pra evitar Que isso aconteça O que que eu faço Eu coloco aqui 100% de efeito E logo depois Eu venho na opção Aqui By Bypass All Quando eu clico Nessa opção Vai utilizar O mesmo efeito Só que porém Vai evitar Que aconteça Aquelas Aquela distorção Da voz Tá Então vamos ouvir Agora No preview Aqui Se eu guardar Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Viu Fique afinado Então Deixa eu voltar aqui Que eu fechei Sem querer Vou voltar aqui Nos parâmetros Onde estava Zero E geralmente Esse efeito Que eu utilizo Então já coloquei Afinador Já coloquei O efeito De estúdio Então basicamente É isso Que eu utilizo Gleison Então aqui É uma capela Mas se por acaso Tivesse um instrumental Eu colocaria O instrumental Aqui na faixa 1 A capela Na faixa 2 E depois Eu ia salvar Tudo isso Tá Vinha aqui File Export Áudio E escolheria A pasta Que eu vou salvar Aí lembrando De uma coisa Talvez Você ainda pergunte Mas é só isso Que você faz? Não Não é só isso Mas isso é o básico Para você Editar músicas Editar voz Requer Muita paciência Sua De ficar Horas e horas Ouvindo Nossa Será que eu faria Será que eu cantei Aquela nota certa? Será que eu peguei Aquela nota certa? Será que vai ficar legal Eu colocar Essa parte aqui? Será que não está muito alto? Então tudo isso Tem que ser considerado Isso leva tempo Para quem Não tem experiência Nenhuma em editar voz Aí você vai gastar Mais tempo ainda É necessário Você ter paciência Porque é como Gerar um filho Né? Não sou uma mulher Nunca gerei um filho Não sei Mas imagine que Deve ser assim Porque é a música Que você cria Como se fosse Né? Seu filho Então É o que É o toque Eu posso te dar Tem outro vídeo Também aí Que eu falo Um pouco mais Sobre edição Então não vou Me aprofundar nisso Mas é basicamente isso Agora ouvir E ver o que está certo O que está errado Vamos passar aqui Mais uma vez Para ver se a gente Encontra mais algum erro Para ver se a gravação Não está Realmente boa Para salvar ou não Bem, para mim está Está bom Não precisa mexer Muita coisa Está perfeito Eu só varia assim E colocaria na internet Que eu sou cara de pau Então Gleice Eu acho que Espero ter respondido As suas perguntas E boas gravações Para você Boas gravações Para todo mundo Que está assistindo Esse vídeo Se vocês tiverem Alguma pergunta Também Se eu puder Responder com o vídeo Eu respondo Se eu souber Obviamente Também E é isso aí Inscreva-se no meu canal E um beijo Abraço Tudo de bom Fui Olá pessoal Aqui Thiago Leonardo Once again Bem Esse vídeo É para responder Uma questão Do Jailton Holanda Fez para mim E respondi Para ele Através de comentário Mas eu vou aproveitar Utilizar esse vídeo Para poder ensinar Um pouquinho Para caso Alguém tenha A mesma dúvida Que ele A vida dúvida dele É o seguinte Ele tem As duas coisas No Adobe Audition Que é O instrumental Acima E abaixo Ele tem a voz E na hora E na hora Que ele Quer mexer No instrumental E na voz Na hora Que ele Vai editar Os dois Ficam com o mesmo Efeito Eu não sei Exatamente O que ele faz Mas ele Diz que os dois Ficam com o mesmo Efeito Ou seja Ele quer Colocar um eco Na voz Esse eco Acaba indo Para o instrumental Também Então eu vou mostrar Nesse vídeo Como separar As duas coisas Primeiramente Você tem que gravar Tudo separado Então Você pode perceber Que a faixa A primeira faixa Aqui é o instrumental Então Ali está só o instrumental Não vou gravar Nada ali em cima Embaixo Tem a faixa Da voz Você percebe Que também tem Outras faixas Aqui no programa E que eu posso Tudo utilizar Eu posso gravar a voz Onde eu quiser Quantas vozes O programa Ele É Comportar Não Comportar não Ele Quantas faixas De voz Foram possíveis De acordo Com o programa Digamos assim Então vamos lá Vocês viram aí Que eu usei Uma faixa Só de áudio Uma faixa Só para a voz Que foi a de baixo Vamos ouvir Então o instrumental Na faixa de cima Esse é o instrumental Vocês podem ver Que ele não tem Nenhuma Voz Minha É só o instrumental Mesmo Embaixo Temos a voz Que não foi editada Vamos ouvir Poderia ser para sempre Se pensasse mais na gente Poderia ser para sempre Para sempre Para sempre Essa é a voz Bem Então eu já tenho O meu projeto pronto Instrumental em cima A voz embaixo Como é que eu vou fazer Para por exemplo Colocar um efeito De estúdio Um efeito De eco Na minha voz Sem esse efeito Ele Ir para o instrumental Então vamos pensar Que a gente tem Outras faixas de voz Aqui Vamos pegar Ops O que que é isso? Ixi Tá dando uma Umas Ziqueziras Aí no programa Vamos ver Só para demonstrar Para vocês Aqui Suponhamos Que eu não tivesse Apenas uma faixa De áudio Mas sim Três Então Aqui A primeira Instrumental Primeira instrumental As outras três Todas são vozes E vocês podem perceber Que são três vozes Em três canais diferentes Obviamente E eu quero colocar Um efeito de estúdio E quero que esse efeito Estúdio fique Só nessas três vozes Juntas E não fique no instrumental O que que eu vou fazer? Eu vou silenciar O instrumental Como é que eu vou silenciar O instrumental? Eu vou clicar nessa tecna de M Aqui O mute Ou mudo Aí a faixa vai ficar cinza Significa que ela está silenciada Então sobarão Sobrarão Três faixas de áudio Que não estão silenciadas Ou seja Que não estão mudas Essas três faixas Eu vou juntar em uma só E como é que eu vou fazer isso? Só basta eu vir aqui em edit Escolher a opção mix to file Ou seja, mixar tudo Para um arquivo só E vou escolher a opção All audio clips Ou seja, todas as faixas de áudio Quando eu faço isso O próprio programa vai criar Uma outra faixa de áudio Com essas três faixas de vozes Tudo juntas Ok? Todas juntas Vamos esperar O programa está indo Beleza, criou Esse aqui são as três faixas De áudio Que estavam lá Vamos dar uma ouvida? Vai ficar meio confuso E para vocês Porque na verdade Isso é só um projeto Acabou o casamento Mas em mim Há um sentimento São as três faixas de vozes Poderia ser para sempre Se pensasse mais na gente As três faixas já estão aqui E vocês vão ver Que o programa Adobe Audition Ele já vai dar um nome Para essa faixa Que eu acabei de criar aqui Vai ser sempre a última Que tiver aqui no seu canto Superior esquerdo Então essa faixa aqui Chama Mix Down 10 Se não tivesse nenhuma mix down Ou seja Não tivesse nenhuma outra faixa de áudio Com esse mesmo nome Chama Mix Down Como eu já criei outras antes Essa é a número 10 Porque está seguindo uma ordem lógica Então vamos voltar aqui Para o Multitrack View Que é onde estão todas as faixas de áudio O que eu posso fazer? Eu já posso deletar Essas faixas aqui Porque as três Já são a Mix Down 10 Ok? Aquelas três Transformaram em uma só Então vou colocar finalmente O efeito de estúdio O que eu vou fazer? Eu vou clicar duas vezes Nessa faixa de áudio E vou selecionar Aonde eu quero colocar o efeito Venho em Effects Depois em Delay Effects Depois em Delay Effects E Estúdio Reverb No caso eu costumo escolher o vocal Reverb Medium Dá um OK Espero o programa fazer o trabalho Pronto, ele colocou o efeito de estúdio Vamos ouvir? Acabou o casamento Mas em mim há um sentimento Eu queria a sua volta Pronto, o efeito está aí Então Agora só a voz tem efeito E o instrumental Não O instrumental está silenciado Eu tenho que colocar ele novamente Ativo O que eu faço? Clico novamente lá no M E agora sim ele funciona Então vamos ouvir Acabou o casamento Mas em mim há um sentimento Eu queria a sua volta Mas você decidiu ir embora Viu gente? Muito simples E agora que eu tenho o efeito na voz E o instrumental está do jeito que eu quero Não tem nenhum tipo de efeito É só salvar esse projeto Muito fácil Eu venho aqui em File Escolhi a opção Sport Áudio E então vai abrir uma janela Com as opções onde eu posso salvar esse áudio Se for essa pasta mesmo Coloca o nome que eu quero, né? O nome é lá, 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 lá Pronto Posso escolher se o formato vai ser em Wave Ou se vai ser em MP3 Ou qualquer um desses outros formatos disponíveis no programa E depois eu clico em Save Ou salvar E pronto O meu projeto vai estar da maneira que eu quero Só com as vozes com efeito E o instrumental não Espero que eu possa ter respondido A dúvida aí do Jailton E possa ter ajudado alguém que tiver alguma dúvida Sobre esse mesmo processo Para não ver mais dúvida Ok? Então, beijo, Thiago Leonardo Nos vemos no próximo vídeo Vale Olá, pessoal Aqui é o Thiago Leonardo E agora eu vou ensinar rapidamente para vocês Como colocar o eco de voz Na sua gravação no Adobe Audition 1.5 Então, primeiro, grave Para gravar, você vai clicar no R vermelho aqui Deixar ele vermelho Vermelho de verdade E vai apertar essa bolinha vermelha aqui de baixo Que é a tecla de Record Vamos lá Children Don't stop dancing Believe Pronto Vamos colocar o eco Já gravamos Já está aqui Então, você vai clicar duas vezes Em cima da faixa de voz Que você acabou de gravar Vai ouvir Ops Esqueci de colocar o cabo aqui Perdão Você vai ouvir É só dar um espaço Children Don't stop dancing Believe Beleza Vamos colocar o eco aqui Primeiro vamos dar uma afinada, né? Que está Meio não Totalmente ruim Vamos selecionar toda a faixa de áudio O próprio Adobe Audition 1.5 Já tem um afinador embutido nele É só vocês virem em Effects Time Pitch Pitch Correction E ele faz a correção automaticamente É uma correção assim Bem Bem básica Mas É uma correção Então vamos ouvir Children Don't stop dancing Believe Vamos colocar nesse Believe aqui Vamos dar mais um Pitch Correction aqui Vai ficar menos pior Believe Isso Vamos colocar um eco aqui Aí a gente vem em Effects Delay Effects Echo E nós vamos escolher a opção Canon Canon Sei lá É isso aí Vocês não estão vendo aí Vocês vão entender E você pode dar um preview Que é pra você ouvir antes Believe Isso Se gostou dá um ok Se quiser que esse eco fique mais forte É só você aplicar novamente o efeito Vem em Effects Lay Effects Echo Seleciona novamente o Canon E dá um ok Agora vamos ouvir Children Don't stop dancing Believe E prontinho O efeito está colocado Se você quiser colocar na faixa inteira Também tem como É só fazer Seguir os mesmos passos Ou em só Alguma parte da Da gravação Também pode Por exemplo Se eu quisesse colocar aqui Nesse finalzinho Don't stop dancing Tem Escolha a opção Vou em Effects Desleio Effects Echo Escolha a opção Canon Dá um ok Se eu quiser que fique mais forte Vou adicionando quantos mais necessários Children Don't stop dancing Believe E é isso aí gente Essa foi a minha dica Para vocês E boas gravações E tchau Olá pessoal Estou aqui de novo E agora eu vou ensinar para vocês A como colocar um efeito Que é parecido com o efeito De voz de telefone No Adobe Audition 1.5 Ok Vamos primeiro fazer a gravação Clicando no R E depois na bolinha vermelha Aqui embaixo Gravamos Atendo os meus telefonemas Eu preciso ouvir a sua voz Alô? Alô? Beleza Quando clicamos duas vezes Na faixa de áudio Ela é levada Para a área de edição Aí é bom a gente dar Primeiramente uma afinação nela Uma afinada Vamos até Selecionamos a parte Que nós queremos afinar Vamos em Effects Depois vamos em Time Pitch Tem a opção Pitch Correction Clicamos nela Damos um ok Então assim Clicamos fora E apertamos a tecla Espaço Para ouvir Atendo os meus telefonemas Eu preciso ouvir a sua voz Alô? Alô? Vamos supor que eu quisesse colocar Esse efeito de telefone Aqui no final Seleciono então A parte que eu quero colocar o efeito Vem em Effects Delay Effects E vou na opção Sweeping Phaser Acho que é isso E vou escolher a opção Crunchy Eu acho que é isso Crunchy Posso dar um preview Para ouvir antes Alô? Alô? E dou um ok E pronto É colocado o efeito Suponhamos que você Quisesse colocar Em toda essa faixa Você iria selecioná-la Completa Novamente em Effects Delay Effects Sweeping Phaser E a opção Crunchy Acho que é assim Atendo os meus E? Atendo os meus Telefonemas Eu preciso ouvir a sua voz Alô? Alô? E prontinho Colocado o efeito Parecido de telefone É isso aí gente Um abraço Tchau Até o próximo vídeo Olá pessoal Aqui é o Thiago Leonardo E agora eu vou ensinar Como colocar Uma voz robótica No Adobe Audition 1.5 Então vamos lá Clica no Rzinho aqui Fica vermelho E aqui Na bolinha vermelha embaixo Eu me remesso muito Eu me remesso muito Eu me remesso muito Remesso Muito Vamos colocar então A voz robótica Primeiramente Para a gente ouvir Vamos clicar duas vezes Na face de áudio Vamos para a área de edição Deixa eu selecionar aqui E dar um delete Para poder cortar Tirar aquela parte Vou ouvir Eu me remesso muito Eu me remesso muito Eu me remesso muito Remesso Muito Ok Vou escolher A área que eu quero Colocar a voz robótica Vamos supor que é no final aqui Seleciono ela É só clicar na frente Viu E depois arrastar Com o mouse Botão direito Você vem em effects Delay effects Depois você vai na opção Flanger Flanger Eu acho que é isso E então escolhe a opção Se Só Pode dar um preview Para ouvir antes Remesso Muito Remesso Muito E dá um ok Se você tiver gostado E clica Onde você quer começar a reprodução E dá um espaço Eu me remesso muito Eu me remesso muito Eu me remesso muito Remesso Muito Isso E vamos supor que você quer colocar na faixa inteira de áudio Você vai clicar na frente dela Arrastar com o mouse Com o botão direito Vim em effects Delay effects Flanger E novamente a opção Se Só Se quiser pode apertar o preview também para ouvir antes Para ouvir então é só Clicar novamente na frente E dá um espaço Eu me remesso muito Eu me remesso muito Eu me remesso muito Remesso Muito Eu Prontinho Só isso Super fácil É isso aí gente Tchau Tiago Leonardo Outra Outra vez Dessa vez nós vamos aprender a colocar o efeito de voz grave e de voz aguda no Adobe Audition 1.5 Ok A voz grave e a voz aguda Ok Então vamos lá Primeiramente vamos gravar Então clica no Rzinho e depois aperta lá embaixo no botão vermelho Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Vamos lá Vamos lá Vamos ouvir né Desculpa Clica duas vezes em cima da faixa de áudio Clica na frente E dar um enter E dar um enter Um enter Um enter não Desculpa Um espaço Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Ok Vamos dar só uma afinadinha aqui Ou melhor Tirar esse final aqui É só selecionar Clicando com o mouse Depois arrastando com o mouse E dar um delete Ok Vamos dar uma afinadinha aqui Só para inglês ver Nós selecionamos a parte que nós queremos afinar Vamos em effect Time pitch Pitch correction E damos ok aqui Ele deu uma afinadinha de leve Ok Então vamos escolher a parte que vai ficar grave E a parte que vai ficar fina Então vamos colocar aqui Quatro patinhos A parte grave é essa daqui Que eu quero Selecionei Eu cliquei na frente com o mouse E depois arrastei com o mouse E com o botão direito A parte que eu quero Vou vir em effects Time pitch Novamente Só que dessa vez vai ser diferente Eu vou escolher a opção stretch Na opção stretch Eu Para a voz grave Eu escolho a opção lower Lower pitch Ou seja Afinação grave E eu vou escolher Nessas três opções aqui Que tiverem nessa parte Eu tenho que escolher a opção do meio Pitch shift preserve tempo Que significa Essa parte aí Vai preservar o tempo da música Ou seja Não vai nem adiantar E nem atrasar ela Ok Então é importante escolher isso Para você nem adiantar E nem atrasar A sua A sua gravação Por causa desse efeito Então vamos lá O low Se eu quiser ouvir antes É só clicar em preview E vou ter uma prévia Vai ficar assim Se eu quiser deixar mais grave Tem como É só vir aqui Nessa reguinha aqui De stretch E eu vou Aumentando aqui Não sei se é para cá Que aumenta Eu vou descobrir Vamos ver aqui Não Aqui está voltando Mas desculpa Perdão É ao contrário Então À medida que esse Rátio vai aumentando Significa que o efeito Vai ficar mais forte Então Estava em 120 e poucos Agora eu coloquei em 162 Vamos ver Quatro patinhos Foram passear Além das montanhas Para brincar Viu? A voz ficando cada vez Mais grave Mais próximo do natural Vai estar aqui Em efeito 10% Não Esquece Esquece O que eu falei Aqui ele foi Para o Para o Para o Para o Para o Para o Desculpa Perdão Que é para o Mais agudo Aqui No 120 e poucos Vai estar mais próximo Do natural E à medida que eu vou Aqui Para o 160 Tal Mais Mais para cima Vai ficando mais grave Quatro patinhos Foram passear Isso Aí dá um ok Ficou bem grave Ok E eu vou escolher a parte agora aguda Desculpa pelos errinhos aí gente Novamente eu clico na frente E arrasto com o mouse E venho em effects Time pitch E escolho a opção stretch Aí eu não vou mais para o lower Eu vou para o raise Raise pitch Tá Que aqui ele vai Deixar mais agudinha a voz Mais agudinha Mais aguda Ok E novamente escolho a opção De preservar o tempo A opção aqui do meio Pitch Shift Ok Vamos dar um preview Para a gente ouvir Quá 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 Mas só três patinhos Voltaram de lá Quá 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 Eu quero mais fino do que isso, então eu vou ouvir mais para baixo aqui ó, menos, 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 menos isso mesmo, é o jeito que eu quero e pronto coloquei o efeito tanto do grave, quanto do agudo vamos ouvir? só clicar em espaço e aí gente, legal né? muito legal então se você quiser colocar esse efeito aí na sua gravação então fica a minha dica desculpa os errinhos e abraço, tchau, fui beijo tchau olá beautiful people aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou ajudar algumas pessoas que estão tendo alguns problemas que é quando o seu Adobe Audition 1.5 ele não quer gravar nada 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 um exemplo, vou tentar fazer uma gravação aqui clicando no R e depois virando na bolinha vermelha paralalalalalalalalala parei nada 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 ou também pode ser o erro dele estar gravando só do lado direito ou do lado esquerdo tanto faz a maneira de resolver é a mesma você vai até em Options e deve-se order e aí vai abrir uma aba primeira aba é a playback deve-se vai ter uma opção lá chamada mid paper é mape você deve clicar em cima dela e clicar na opção e os ou seja para que ela seja usado tudo que tiver no seu lado a esquerdo é que não está sendo utilizado pelo programa e tudo que está no lado direito é que o programa está utilizando ou seja esses são os caminhos por onde o áudio passa no pc para o adobe audiência reconhecer quais os caminhos você precisa colocar eles em uso pelo programa então você deve fazer isso em todas essas quatro abas que existem aqui então vamos para a próxima aba que é a aba de recortem deve ser aqui você montei agora duas opções no caso eu tenho essas duas opções porque eu utilizo a interface então a minha interface o nome dela é esse aí ó 3 capture então eu sei que a minha interface e embaixo já é a onda de mapeamento do próprio do próprio windows ok ok então eu coloco use para minha interface e também coloco use para para a onda de mapeamento do windows lembrando que a quando eu coloco duas opções o programa vai querer saber de mim qual delas é a principal ou seja qual ele deve reconhecer primeiro e qual deve ser a segunda aqui vocês já virem que já já viram já viram que a minha interface está marcado com é ver no final enquanto a wave mapper não está marcado ou seja essa que você primeira a ser utilizada essa é a principal caso ela de pau o windows vou utilizar a segunda opção que é do próprio windows melhor o adobe vai utilizar a opção do windows ok se você quiser priorizar a no caso por exemplo sem ser a mesa a outra opção do windows é só vir aqui em use é ver que você vai ver que a prioridade vai passar para a outra opção aí ok próxima aba bater novamente duas opções é só clicar em cima deles e clicar em use que também vai tudo para lá e aqui já tava né vamos uns aqui ó porque não tivesse estivesse aqui você clicar em cima depois e os da mesma forma como vocês viram tem como colocar tem como tirar também tirar só clicar em cima e remove embaixo se você quiser colocar clique em cima em use fazendo dessa forma só dá ok então o programa vai começar a reconhecer a todas as ondas de áudio existentes no pc vamos fazer a gravação agora para lá para ela para o próprio 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 gravou já está tudo aqui isso aqui já é minha onda de gravação então essa foi apenas uma dica para vocês não tem problema aí se não conseguir gravar com a dobro a lixo foi tal beijo Olá pessoas aqui é o Thiago Leonardo agora eu vou ensinar rapidamente para vocês como fazer um Reverse de voz através do Adobe Audition 1.5 primeiramente grave já tem a gravação aí como você vem na tela clique duas vezes em cima da gravação e escolha a parte que você quer fazer o reverso você vai clicar em cima e arrastar com o mouse até o final e logo após você vai clicar em effects e depois escolher a opção reverse ou reverso e só esperar o que reverso vai ser feito vamos ouvir como estava antes e o depois primeiro antes se eu voltar aqui na seta e e desfazer o que eu fiz vamos ouvir há muito tempo muito tempo atrás você me chamou não pude atender você pensou que a nossa amizade acabou por causa disso esse é a voz agora com o reverso fica desse jeito isso aí algumas pessoas falam que a voz do diabo mas eu não acredito nisso não então é isso aí gente só foi minha vídeo aula sobre reverso de voz através do Adobe Audition 1.5 se inscreva no meu canal um beijo para vocês Olá pessoas sobreviventes do mundo aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar para vocês como colocar dois tipos de efeitos de estúdio de eco de estúdio primeiramente grave eu já gravei está aí a minha gravação clique duas vezes em cima da sua gravação vou colocar para vocês ouvirem uma parte vamos lá sem nenhum tipo de efeito esse aí é a voz sem nenhum tipo de efeito então vamos para o primeiro efeito vamos em efeitos de lei efeitos de lei efeitos e nós vamos para a faixa estúdio reverb e o primeiro efeito que eu mais utilizo é o médium vocal reverb médium vamos ouvir como é que fica com ele esse efecto é pra quando você quer utilizar mais para aquelas músicas no piano ou quando o instrumental é exageradamente forte tem uma batida bem pesada suaviza sua voz deixa sua voz mais suave mas quando você quer deixar sua voz mais natural, eu descobri esse novo efeito, que é o chamado de drum plate small, que ele deixa a voz mais natural e com um pouquinho de eco tá? vamos ouvir com ele há muito tempo muito tempo atrás, você me chamou, eu não pude atender você pensou que talvez acabou nossa amizade mas você sabe muito bem naquela hora não havia tempo às vezes é assim e aí, esse é o drum plate, então são os dois efeitos de estúdio que eu atualmente estou utilizando vocês veem que na lista tem vários outros que vocês também podem utilizar, é só clicar em cima deles e clicar depois em preview se você gostar, dá um ok e a sua gravação automaticamente vai ter aquele efeito aí depois é só mesmo fazer a edição de áudio com instrumental e salvar tudo e correr pro abraço é isso aí pessoal, um beijo Thiago Leonardo, se inscreva no meu canal fui olá crianças, Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar pra vocês como transformar uma faixa em mono em estéreo pra quem não sabe, mono é quando você tem uma faixa de áudio que ela não tem o lado direito e o lado esquerdo separados é tudo junto no centro e quando você tem um estéreo você tem o lado esquerdo e o lado direito sendo mixados de forma separada ok? então vamos ver, então essa faixa de áudio que vocês estão vendo aí na tela, vou clicar duas vezes nela, ela está em mono ou seja, o lado esquerdo e o lado direito não estão separados vamos ouvir Ok, pra passar essa faixa de áudio pro estéreo, o que que eu vou fazer? vamos voltar lá pra multitrack, viu? eu vou em edit eu desculpa, perdão eu escolhi no lugar certo, peraí não, ah, perdão, eu vou clicar duas vezes nela aí eu vou em edit edit sei lá como é que fala esse troço e vou na opção Convert Sample Type ou seja, converter um tipo de sampler vamos lá ah, aí vão perceber que ela já vai estar selecionada no mono, porque a faixa está em mono eu quero transformar no estéreo, eu vou clicar na opção estéreo e eu posso escolher a faixa de bits, se é 8 bits, 16 ou 32 32 tem mais qualidade, então 32 e só dou um ok e o programa vai começar a conversão vai transformar de mono para estéreo isso pode ser tanto a faixa de áudio, que é a gravação da sua voz ou algum instrumental, que talvez você baixou da internet e ele não está em estéreo, ele está em mono então em estéreo, como vocês podem ver, são separadas as duas, a voz em duas faixas distintas, direita e esquerda é isso aí gente, tchau beijo, se inscreva no meu canal olá olá pessoas, agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem gravar com mais qualidade através do Adobe Audition 1.5 abrindo uma sessão o que é abrir uma sessão? quando você vai começar a gravar na Adobe Audition, você vai abrir uma sessão é como se você estivesse abrindo um tempo no estúdio ou seja, no estúdio do Adobe Audition então você pode escolher em quantos hertz você quer fazer aquela gravação ou seja, qual é o limite da qualidade que você quer utilizar, que o programa pode te oferecer então é muito fácil, é só você vir em File uma vez que você abre o programa, ele está assim, File e você vai escolher a opção New Session, Nova Sessão e aí vai aparecer para você a quantidade de hertz que você pode utilizar a menor com menos qualidade é 6.000 a intermediária que é a que eu uso e que a maioria das músicas são a faixa de hertz aí é de 44.100 ok? e a com mais qualidade é 192.000 hertz quando você coloca, por exemplo, essa opção você tem ideia, você sabe, já pressupõe que quando você terminar o seu projeto e for salvar, por exemplo, em MP3 o seu projeto, a sua música ao invés de ela ser do tamanho de 3 megabytes, ela pode ser do tamanho de 100 megabytes uma música de MP3 então vai ser muito muita qualidade que ela vai ter ok? mas vamos supor que você escolha aqui 64.000 hertz dá um ok na hora que você gravar aquela gravação já vai estar dentro dessa faixa aí de hertz porém, quando você pega um instrumental ele provavelmente vai dar em 44 você vai ter que converter ele para 62 vou mostrar isso para vocês você vai lá em file vamos supor que você vai pegar o instrumental né? import aí você vai escolher o instrumental que você quer aqui ó você clica no instrumental já tem o preview né? é esse instrumental deixa eu voltar aqui se eu cancelar apagar vou mostrar uma coisa para vocês que eu esqueci de mostrar na hora que você clica na faixa que você quer vai aparecer a informação do a informação da faixa de áudio no caso aí nessa parte é direita vocês vão ver que ó essa música esse instrumental o instrumental ele foi gravado em 44.100 hertz tem 16 bits ok? então vamos clicar em open escolher ele então o instrumental 44 hertz e o meu projeto a minha sessão que eu vou gravar é em 64 hertz então na hora que eu pegar o instrumental puxar ele para jogar aqui na Mostrack viu o que o programa falar para mim olha esse formato ele é diferente da sessão que você tá abrindo que você abriu né? pressione ok se você quer fazer uma cópia que se ajuste as ferramentas da sessão que você tá abrindo aí você clica em ok que que o programa vai começar a fazer vai transformar aquela faixa de instrumental de 41 hertz para 64 aí você vai escolher você vai ser mona estéreo e vai escolher a faixa de bits assim a melhor sempre é 32 bits né? mais qualidade então ele vai converter de 44 para 64 e vai converter também de 16 para 32 vai se ampliar aí é só aguardar enquanto isso se inscreva no meu canal falem que me amem digitem que vocês me amam me dá um curtir tio ah isso aí haha vamos lá vamos vamos meu filho vamos para hoje beleza foi agora vocês podem perceber que essa faixa de instrumental que antes era 41 hertz agora é 64 hertz então vamos fazer uma gravação aqui só de brincadeira mesmo depois eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer e pronto terminei uma gravação agora eu vou salvar porque aqui já esta a voz e já esta o instrumental Só para vocês ouvirem aí Pronto Agora eu vou salvar isso aqui Você vai ver que tamanho que isso vai ficar Vai em File Agora você vai exportar Você vai escolher um lugar no seu PC Para poder exportar, salvar Eu vou escolher lá A minha pasta de imagens E vou colocar o nome De Olha que eu vou salvar em MP3, não é o Wave Não é nenhum formato, é o formato mais simples MP3 Vamos ver que tamanho Que vai ficar isso Salvando Por ser Né Ter mais qualidade O processo de Salvar demora um pouco mais Por isso que eu não gosto muito de fazer isso Porque eu gosto de tudo Mas se você quer gravar um CD Aí é bom que você já utilize esses métodos Com mais qualidade Cadê? Lá, 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 lá Ela é MP3 Olha aqui Vamos ver as propriedades dela Aqui no botão direito Vindo em propriedades Olha o tamanho desse arquivo É uma faixa em MP3 O tamanho dela é 86 MB Quase 100 MB Ou seja, tem muito mais qualidade Então, essa é a minha dica para vocês Uma dica minha aí E é isso Tchau, gente Valeu Se inscrevam Fui Beijo Abraço Fui Olá, pessoal Aqui é o Thiago Leonardo Agora eu vou ensinar rapidamente para vocês Sobre uma técnica Que é de copiar e colar Através do Adobe Audition A pedido do nosso amigo David Ok Primeira coisa que eu tenho que fazer é gravar Eu vou gravar aqui e vocês não vão ouvir o instrumental Primeiramente Mas depois eu vou passar e vocês vão entender mais sobre essa técnica Então vamos lá Beleza, terminei Vou trocar os cabos aqui Vocês vão ouvir a música agora e a gravação que eu fiz Que vocês já tinham ouvido sua voz Ok Aí está a minha gravação Deixa eu fechar a porta aqui Fechei Então Agora eu vou copiar e colar Como é que eu vou fazer isso? Eu primeiro tenho que saber qual a parte que eu quero repetir várias vezes Eu poderia fazer isso com a minha própria voz Mas como eu estou com muita preguiça Eu vou simplesmente repetir aquilo que eu já gravei antes O que eu quero repetir é essa parte de Give Me Your Love Que é o começo Então eu vou arredar Eu clico no finalzinho E seguro com o mouse e vou arredando Assim Não quero pegar a respiração Esse comecinho aqui é uma respiração Então não quero pegar E nem no finalzinho Prontinho Essa parte eu quero colar O que eu vou fazer? Se por acaso estiver tudo assim Você vai clicar na parte que você quer copiar E aí você vai em Edit Perdão Edit Aí você vai na opção Mix Down File Aí você vai escolher a opção Select Audio Clips Que é quando você quer pegar uma parte selecionada E fazer uma cópia dela Ok? Então Select Audio Clips Prontinho Essa parte aqui É justamente a Give Me Your Love Give Me Your Love Give Me Your Love Tá vendo? Ela foi copiada E aqui no programa Já foi dado o nome automático pra ela De Mix Down Ok? Se eu tivesse feito outras cópias igual a essa Seria Mix Down 2 Mix Down 3 Mix Down 4 E assim sucessivamente Então beleza Vamos lá pra Multitrack View Já sei que essa aqui É a minha gravação Então vou pegar Vou clicar em cima da Mix Down Não com força Só um clique leve E vou arrastar ela até a Multitrack Viu? Prontinho Esse aqui já tá então A original Que tá em vermelho aqui E a cópia que tá em verde Então é só escolher o tempo Da música Que eu quero que esse Give Me Your Love entre Então vamos ouvir E ver qual que é o tempo Give Me Your Love Give Me Your Love Give Me Your Love Mais ou menos aqui Ó Give Me Your Love Give Me Your Love Give Me Your Love Um pouquinho atrasada Tá uma mais ou menos Nesse beat aqui Mais uma vez Agora tá adiantada Agora foi Só um pouquinho mais pra frente Toda vez que eu quero ver melhor Eu posso dar o zoom O zoom eu posso dar Posso dar através Da barra de rolagem do mouse Tá? Aqui ó Com a barra de rolagem do mouse Eu vou dando Do mouse eu vou dando o zoom Aí ao eu dar o zoom Eu posso clicar em cima da faixa Redar um pouquinho mais pra frente Pra trás Tanto faz Give Me Your Love Give Me Your Love Give Me Your Love Give Me Your Love Viram? É bem simples Deixa eu colocar lá embaixo Give Me Your Love Give Me Your Love E essa técnica é justamente utilizada Pra quando você Não quer repetir Uma parte Ou você está tendo dificuldade De repetir alguma parte Na música Que você contou de um jeito Mas você não consegue Mas cantar daquele jeito Então você pega E faz Esse processo Que eu ensinei pra vocês Vamos agora Agora mostrar O que estava Antes né Ou melhor Vamos pegar mais um E vamos colocar um efeito E editar aqui só essa parte Que eu acredito que vocês já entenderam Como se faz o processo De copiar e colar Através do HB Audition Então eu vou clicar em cima Para eu editar né Vou em effects Delay effects Eu vou colocar um Esqueci como chama Um eco de estúdio Estúdio reverb Vou escolher aqui O vocal verb médio Vou aumentar um pouquinho Porque ficou um pouquinho Baixo Depois coloquei o efeito Eu vou em effects Amplitude Amplified fade Aí aqui eu posso regular Aumentar o volume Já aumentou Volto a multitrack view Vou fazer o mesmo processo Na minha voz Que foi copiada Na mixdown Effects Delay effects Estúdio reverb Vocal reverb Ok Volto em effects novamente Amplitude Amplified fade Coloco mais quatro Para tudo ficar no mesmo parâmetro Agora vamos ouvir Ai vamos supor que eu queira duplicar Essa voz Fazer ela se transformar em um coro Eu venho em effects Delay effects Choro acho que a gente fala, escolha a opção Wide and Thick, eu dou um ok, quando eu faço isso uma voz se transforma em duas essa parte aqui ficou um pouquinho mais alta, o que eu faço? clico nela, venho, arrasto para baixo o mouse vou em Effects, Amplitude, Amplified Fade e vou abaixar o volume, tirar menos 2.7 e agora sim eu posso ouvir é isso aí gente, foi respondido então a pergunta do David, ou melhor foi atendido o pedido do David e fica aí essa dica para vocês, se vocês querem copiar e colar através do Adobe Audition, esse é o processo, bye beijo, foi Olá queridas crianças, aqui é o Thiago Leonardo, agora eu vou ensinar para vocês rapidamente atendendo o pedido do Christian como colocar as vozes do refrão separadas em canais, ou seja, em direções diferentes, por exemplo, esquerda, direita, uma no centro então a primeira coisa que você tem que fazer quando você for gravar uma música, você vai gravar 3 vezes, ok? você vai gravar o refrão 3 vezes então eu tenho aqui um refrão de uma música, a música está aqui em cima e o refrão são essas 3 vozes aqui, ok? então o primeiro método que eu vou ensinar para vocês, vocês vão conseguir, na verdade todos os métodos que eu ensinar aqui que vocês vão só ter a percepção real deles só fazendo, porque eu não consegui fazer com que vocês escutassem direto do computador então eu reproduzo nas caixas, então vocês não vão conseguir ver a diferença, a não ser que vocês realmente façam e verificam com o fone de ouvido de vocês, tá? desculpe, mas infelizmente eu ainda não sei, não aprendi, não encontrei nenhuma resposta para como fazer com que o som do computador ele seja incluído na hora que eu estiver fazendo a videoaula, então eu sou obrigado a reproduzir pelas caixas mas vamos lá então o primeiro método, eu vou só reproduzir para vocês verem então esse é o refrão da música que eu acabei de criar então nós vemos aqui que nós temos 3 gravações o que eu vou fazer? eu vou deixar uma na direita, outra na esquerda e outra no centro como é que eu faço isso? clico duas vezes na faixa que eu quero deixar um desses lados, no caso esse aqui eu quero deixar na esquerda então a esquerda é sempre a parte de baixo o que eu vou fazer? eu seleciono com o mouse e arrasto o mouse para trás assim essa parte em branco vai ser a parte que eu vou silenciar ok? eu vou até em effects e escolho a opção silence quando eu faço isso, somente a parte de cima fica disponível para escutar que vai estar no lado esquerdo ok? então o lado esquerdo já está pronto agora eu vou escolher essa faixa daqui de baixo vou clicar duas vezes nela e ela vai estar no lado direito vou fazer o mesmo processo eu clico e vou arrastar e dessa vez eu não vou para trás eu vou para frente porque eu vou tirar o lado esquerdo vou para frente com o mouse e o lado direito ou melhor, o lado esquerdo ele vai ser silenciado vou em effects clico em silence pronto agora somente a parte direita vai ficar audível e a parte esquerda dessa faixa não ok? então como vocês viram tenho uma faixa no lado esquerdo uma faixa no lado direito e uma faixa no centro essas três vozes estão cantando a mesma coisa então na hora que você estiver ouvindo elas você vai ter uma percepção que são três pessoas cantando uma no lado direito outra no lado esquerdo e uma no meio você não vai conseguir ter essa percepção agora porque eu vou produzir pelas caixas mas vocês fazendo vocês vão ter essa percepção pelo fone de ouvido ok? vamos ouvir então esse é o primeiro método para você conseguir dividir as vozes o outro método que você pode utilizar utilizando esse programa aqui o Adobe Audition é o seguinte vou desfazer o que eu tinha feito clicar aqui na setinha desfazer desfazer essa aqui também agora eu vou ensinar um outro método para vocês clicando nessa voz eu quero que essa voz fique no lado direito o que eu faço? eu vou selecioná-la toda vou em Effects vou em Delay Effects depois eu vou em Delay e aqui eu vou escolher a opção Special Left o que é isso? é duas vozes espaciais quase que espaciais no lado esquerdo então essa voz aqui vai ficar mais para o lado esquerdo vocês vão ter essa percepção como eu já disse porque eu estou utilizando as caixas e aí eu vou na próxima voz que eu quero mudar essa aqui clico duas vezes nela eu vou em Effects Delay Effects Delay e novamente eu vou em Special Right Right esquerda então essa voz vai ser mais reproduzida para a esquerda ok? e eu vou ter o mesmo resultado do efeito que eu tinha feito antes é isso aí gente esse é o método de você conseguir dividir as vozes por canais e você ter aquela impressão que uma voz está no lado direito esquerdo e outra no meio é isso aí espero ter ajudado esse vídeo foi para o Christian em especial e beijo abraço fui olá pessoas aqui é o Thiago Leonardo agora eu vou ensinar para vocês rapidamente como utilizar a técnica do fade out ou seja de fazer a sua voz ir desaparecendo gradativamente em uma parte determinada da música ou no final tanto faz aqui eu vou utilizar no final da música mas você pode utilizar no meio no começo tanto faz ok? vamos ouvir a parte primeiramente que eu quero fazer o fade out ok? vamos lá ok eu quero que essa parte ela vai terminando gradativamente o que eu vou fazer eu vou clicar em cima da voz poderia também ser do instrumental tanto faz e eu vou ouvir que vou procurar a parte que eu quero que vai terminar minhas ideias já são imortais mesmo se eu morrer a partir daqui eu já quero que ele comece a terminar não quero que termina não quero que se ouça todo essa parte toda não então eu vou selecionar e vou aqui options desculpa option não perdão favorites e vou escolher a opção fade out quando eu faço isso olha o que o programa faz a própria música vai ir a voz a gravação ela vai terminando gradativamente ok? vamos ouvir sem colocar lá com o instrumental só a mesma voz minhas ideias já são imortais mesmo se eu morrer elas serão meus ideais mate-me e eu viverei em algo isso se eu quiser eu também posso colocar mais ainda vou dar aqui vou desfazer na setinha se eu quiser pegar essa parte aqui toda vou novamente seleciono favorites fade out mais um pouquinho do fade out e agora vamos ouvir minhas ideias já são imortais mesmo se eu morrer elas serão meus ideais mate-me e prontinho está feita a técnica vamos ouvir com o instrumental agora vamos supor que eu quero fazer com que o instrumental também tenha o mesmo efeito muito fácil eu vou pegar aqui mais ou menos a parte né aqui vou selecionar esse é o instrumental não é mais a voz tá vou em favorites fade out vai terminar junto com a voz aí essa parte aqui que sobrou o que eu vou fazer eu tenho duas opções eu posso deletar ela ou eu posso silenciar se eu quiser silenciar eu vou em effects silence ou se eu quiser deletar é só deixar ela selecionada ali e apertar delete do teclado prontinho vamos ouvir e aí o efeito tá tá feito isso é ele automático mas caso pra você não aparecer essa opção do fade in fade out tem como você fazer tipo que manual vou ensinar pra vocês agora vamos fazer tudo que eu fiz tá desfazer aqui na voz e agora eu vou desfazer no instrumental deixar tudo como estava antes o que eu vou fazer de uma maneira manual eu vou pegar vou clicar primeiramente na faixa de áudio que eu quero fazer esse efeito e tem uma linha aqui na parte de cima da faixa de áudio eu vou puxar essa linha até onde eu quero que termina vou aqui ó é editando ela né que eu tenho como puxar pra ir terminando assim gradativamente tá vendo que interessante que vai dar o mesmo efeito daquele fim de fade out que eu tinha feito eu posso fazer isso também no instrumental puxar a linha e adaptando ela aqui dou uma puxadinha aqui pra acabar todo mundo junto e só ouvir prontinho e o efeito está colocado é isso aí pessoal espero ter ajudado vocês um abração se inscreva no meu canal beijo fui olá pessoal Thiago Leonardo bem agora eu vou ensinar pra vocês a pedido do canal do Liro sobre como tirar os ruídos através do Adobe Audition 1.5 das suas gravações uma ressalva eu falei retirar mas na verdade não é retirar é amenizar esses ruídos fazer que eles fiquem um pouco mais baixos para você tirar os ruídos completamente é necessário que você tenha uma placa de áudio boa é necessário que você tenha uma mesa uma interface outras coisas que vão te ajudar na retirada dos ruídos esse recurso é simplesmente para amenizar então vamos lá uma vez que você gravou fez uma gravação no Adobe Audition 1.5 clica em cima da gravação vou mostrar pra vocês essa gravação antiga que eu tenho que era feita com aqueles fones de headset o seu amor me torna forte o seu amor é minha sorte o que eu pedi aconteceu até que enfim o amor venceu não sou mais eu nós somos um o nosso amor não é comum bem esse aí é minha gravação vocês perceberam que tem ruídos nela que é como se o microfone estivesse dando vários estalos assim então eu vou mostrar pra vocês um dos recursos que o Adobe tem então você vai em effects como se fosse só um pedacinho que eu fosse utilizar esse efeito eu iria fazer essa seleção dessa forma como é a música toda então eu não preciso fazer seleção nenhuma vai pegar a música toda de uma vez melhor vamos selecionar vamos selecionar aqui ops aqui até aqui pronto selecionei vamos lá em effects aí nós vamos na opção noise reduction e você vai escolher a opção risk reduction ok uma vez estando na risk reduction você vai ter três opções que é a high risk reduction light risk reduction e standard risk reduction você deve fazer um teste com cada uma dessas três e a medida que você faz o teste tem como você aumentar né o efeito da redução desses ruídos através dessa barrinha ou diminuir direita aumenta esquerda diminui ok então vamos primeiramente utilizar aqui a high risk reduction aí cada vez que você vai fazendo o teste você vem aqui na preview clica no preview e ouve para ver como é que vai ficar o seu amor me torna forte o seu amor é minha sorte aí você viu que tirou um pouquinho só o que eu posso fazer eu posso pegar a barra e aumentar o efeito o seu amor me torna forte o seu amor é minha sorte e assim que você vai fazendo uma ressalva como você deve ter percebido aqui à medida que você vai colocando esse efeito a sua voz vai ficando cada vez mais abafada ok então é importante que você encontre um meio termo para sua voz não ficar abafada demais e tirar uma quantidade substancial de ruídos vamos passar para o próximo que é o light his reduction o seu amor me torna forte o seu amor é minha sorte o que eu pedi aconteceu até que enfim o amor venceu não sou mais eu nosso amor o nosso amor não é comum aí tá vendo o light his reduction ficou mais natural mesmo aumentando o efeito ele não ficou tão abafado vamos agora para o standard his reduction o seu amor me torna forte o seu amor é minha sorte o que eu pedi aconteceu até que enfim o amor venceu não sou mais eu nosso amor o nosso amor não é comum também ficou bom mas o que eu mais gosto de usar como vocês viram é o light with his reduction quando tem muito ruído ele acho que é o mais recomendável aí você vai dosando aí aumentando o efeito através dos decibéis né e no máximo até 40 decibéis ou tirando né menos 40 então gente é essa dica que eu quis dar para vocês mas interessante que para vocês não é utilizar isso aí é realmente investir numa placa de áudio no microfone condensador numa mesa numa interface inverte nisso que é melhor do que ficar tentando é encobrir esses ruídos o bom que eles sejam amenizados através desses equipamentos que eu já falei para vocês é isso aí um abraço para o canal do Liri obrigado por todos os comentários e obrigado pelo apoio esse vídeo foi especialmente para você e fui tchau olá pessoal tudo bom aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou responder uma pergunta do canal do Luz sobre se é possível juntar a voz com o instrumental no programa Adobe Audition 1.5 então vamos lá a resposta é sim aqui nós temos em cima em vermelho o instrumental e embaixo nós temos a voz os dois foram gravados em faixas de áudio diferentes obviamente vamos ouvir os dois juntos bem essa música chama-se Love Hurts é minha quem quiser depois conhecer é só pesquisar Thiago Leonardo Love Hurts então só o instrumental em cima embaixo a voz como é que eu vou juntar eles tem duas formas uma é juntar eles no programa Adobe Audition e outra é juntar os dois na hora de salvar em MP3 ou em Wave ou em algum outro formato vou ensinar para você para vocês como juntar os dois aqui no Adobe Audition eles não precisam estar selecionados tá você só vai em Edit Mixdown Mixdown to File e vai escolher a opção All Audio Clips que significa isso Mixdown to File ou seja Mixdown pegar todos os mix todas as faixas de vozes que estiverem na Multitrack View e transformar elas num arquivo só é isso que o programa tá falando aí você tem três opções você tem essas opções você pode pegar todas as vozes e transformar elas em uma só você pode pegar só as vozes selecionadas você pode pegar todas as vozes e transformar elas na faixa como mono ou pode pegar as vozes selecionadas e transformar elas em faixa como mono ao invés de ser estéreo vai ser mono então você vai escolher a opção All Audio Clips o programa vai começar então criar uma faixa de áudio já com os dois juntos o instrumental e a voz se aqui tivesse mais de uma voz essa voz também seria incluída pronto o programa fez e ele deu ao nome dessas junção dessas duas faixas de mixdown ok se tivesse se você fosse fazer isso pela segunda terceira quarta vez na mesma pista na mesma multitrack viu aí seria mixdown dois três quatro e assim sucessivamente então aqui já está o instrumental e a voz juntos eu volto lá para o multitrack viu posso deletar clicando em cima e clicando em delete o instrumental e a voz vou arrastar o mixdown para o multitrack viu que aqui já estão os dois vou ouvir para confirmar beleza estão juntos agora eu vou o que eu vou fazer que eu vou fazer eu vou salvar isso como é que eu faço vou em file export audio aí é só colocar o nome posso clicar aqui em tipo escolher o tipo que eu quero salvar para mais qualidade em wave para uma qualidade substancial o mp3 uma vez feito isso é só clicar em save e vai ser salvo a sua faixa faixa de áudio agora voltando aqui porque no início do vídeo eu falei que tinha como você salvar sem precisar fazer esse passo aí do mixdown vamos voltar aqui e eu vou desfazer o que eu havia feito tá aqui vou clicar nessa tecla aqui de undo então tudo que eu fiz vou desfazer pronto voltou instrumental voltou a voz não vou utilizar nada de mixdown só vou salvar tudo direto o que que eu faço eu vou em file spot audio coloca o nome no caso o nome dessa música aqui eu já sei que é love hurts e aí eu vou aqui em tipo escolha se vai ser em wave se vai ser em mp3 e salvo quando eu faço assim automaticamente o programa já vai salvar os dois juntos a voz e o instrumental eu espero que eu tenha respondido essa pergunta do canal do luz e um abração até o próximo vídeo se inscrevam bye olá pessoas aqui quem fala é o Thiago e agora eu vou responder ou melhor atender a um pedido do nosso amigo Caetano que ele perguntou como salvar um projeto que você tenha no adobe audition para terminar depois ou seja você começou um projeto e viu que não vai dar naquele momento que ele quer terminar terminar depois como é que você tem que fazer uma vez aqui está o seu projeto pronto você vai até em file e vai escolher a opção save session as ou salvar projeto ou seção como você vai selecionar um nome vai ser o nome do meu projeto vai escolher o local onde você quer salvar ok e vai clicar em salvar prontinho seu projeto já está salvo e aqui em cima no programa já aparece o nome do projeto que você escolheu então vai aparecer o nome mais pontinho SES se caso aparecer para vocês uma caixa de perguntando se você quer ou não salvar é só escolher a opção yes não escolha a opção yes to all ou seja sim para todos simplesmente a opção yes e o seu projeto já vai estar salvo aí o que vai acontecer uma vez que o projeto esteja salvo e você decida que você quer mexer com ele agora você vai até na parte onde você salvou vamos relembrar o nome do projeto é o procurar aqui o projeto que a gente salvou o aqui o projeto aqui aí quando você clicar duas vezes nele ele já vai abrir da forma de onde você tinha parado então é isso aí gente essa é a minha dica em resposta do nosso amigo Caetano tudo de bom para vocês um abraço e até o próximo vídeo se inscreva no meu canal olá meninos e meninas aqui é o Thiago Leonardo e agora estou aqui para poder responder uma pergunta do Geusilvan ele me perguntou e aí Tiago beleza cara eu fiz uma gravação e ela ficou muito baixa como eu faço para aumentar todas as faixas de uma vez só então Geusilvan presumindo que você utiliza o Adobe Audition 1.5 que é o programa que eu utilizo a técnica é essa aqui eu tenho o meu projeto essas três faixas aqui são vozes e aqui em cima é o instrumental o instrumental eu não quero mexer eu quero mexer nas vozes porque essa ficou mais baixa essa ficou mediana e essa ficou no volume correto então eu quero que as três estejam no mesmo volume ou talvez elas estejam no volume legal volume coeso mas eu quero que as três fiquem juntas na mesma intensidade de volume o que eu vou fazer eu vou primeiramente eu vou selecionar essas três faixas ou eu posso simplesmente silenciar o instrumental eu vou utilizar a técnica de selecionar essas três vozes selecionei vou dar uma puxadinha aqui para tirar qualquer ruído que tiver depois delas depois do canto aí eu vou na opção edit e vou escolher a opção mixdown file e vou escolher a opção select out clips que são para faixas que eu selecionei que eu quero editá-las juntas então aquelas três faixas transformou em uma só agora sim eu posso trabalhar nelas e mexer nelas num volume somente vamos ouvir porque é difícil te amar porque é difícil te amar te amar te amar segunda voz porque é difícil te amar porque é difícil te amar te amar te amar as três vozes aí então para aumentar o que eu vou fazer eu vou selecionar as partes que eu quero é só clicar com o mouse e arrastar e depois eu vou em effects amplitude amplified fade e aqui vai ter uma reguinha que eu posso diminuir toda vez que ficar menos alguma coisa ou eu posso aumentar toda vez que não tiver menos nada vamos supor que eu vou quero colocar mais 4 né para o volume ficar mais alto melhor mais 3.38 dou um ok já viram que o gráfico da voz aumentou ou seja a voz está mais alta porque é difícil te amar porque é difícil te amar te amar te amar porque é difícil te amar porque é difícil te amar te amar te amar prontinho agora o que acontece gente essa essa ou melhor essa faixa de áudio que eu juntei as três vozes ela está escondidinha aqui eu tenho que pegar ela e trazer ela para cá para multi track view o que eu vou fazer eu vou verificar se essa linha do cursor essa linha amarela está no início da voz certinho aqui eu estou vendo que está aí sim eu posso apertar delete e elas as três vozes que estavam separadas vão sumir vou pegar e vou arrastar a mixdown que foi a mixagem das três vozes e vou arrastar até o ponto onde ela deve começar que é aqui certo está certinho no ritmo certinho da música agora é só ouvir porque é difícil chamar porque é difícil chamar 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 porque é difícil chamar porque é difícil chamar 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 prontinho aí se eu achar que estivesse muito baixo só clicar duas vezes em cima no gráfico da voz eu vou novamente em effects amplitude amplified fade aí eu vou tirar vou tirar menos por exemplo 2.03 e dou um ok prontinho a voz ficou mais baixa só reproduzir beleza então espero que eu tenha respondido a pergunta do meu amigo geusilvan e um abraço para você se inscreva no meu canal Thiago Leonardo Versões fui oi pessoal Thiago Leonardo outra vez ou mais uma vez bem agora eu vou responder uma indagação do Caetano Carreiro Carreiro ele perguntou para mim eu salvei uma gravação aqui juntando todas as pistas em uma só estourou como fazer sem estourar a gravação ficou muito volume ok Caetano então vamos lá o que ele diz basicamente é que ele fez a gravação e ele foi juntar todas as vozes em uma só só que aí ficou muito alto então bom eu vou falar para vocês mais ou menos o que vocês podem fazer quando isso ocorre uma coisa na hora que você vai gravar quando você grava próximo muito próximo do microfone isso pode criar ou melhor isso vai criar uma gravação mais alta ok ou se o seu microfone está numa sensibilidade muito alta se o seu microfone condensador estiver numa sensibilidade muito alta também a gravação vai sair quase que estourada se você cantar próximo e ainda a sensibilidade estiver muito alta o que eu quero dizer com isso eu utilizo o o o o o a 3CAPTURE que é uma interface essa interface que vocês estão vendo aqui nesse botão nesse botão aqui do input 1 M e C é onde faz o controle da sensibilidade do microfone então se eu coloco aqui por exemplo mais desse lado aqui nessa última extremidade nessa ponta aqui vai ficar mais alto ok essa aqui é o mais alto de todas essas se eu coloco mais pro lado esqueci o nome pro lado esquerdo fica mais baixo se eu coloco mais pro lado direito fica mais alto a sensibilidade ou seja o que tiver mais longe vai ter uma maior captação pro lado direito e o que tiver mais longe pro lado esquerdo vai ter uma menor captação ou seja quando você gira pra cá ou gira pra cá mas se você não tem a 3Capture então vou tentar simplificar o que eu quero dizer vou fazer uma gravação aqui e vocês vão entender melhor ela não gosta ela não gosta de mim mas é porque eu sou pobre ela não gosta de mim mas é porque eu sou pobre olha eu cantei e o que eu fiz eu cantei mais próximo do microfone a minha sensibilidade tá normal ali não tá muito alta e nem muito baixa eu vou aumentar eu vou aumentar aqui como eu falei pra vocês eu vou mexer nesse botão aqui e vou aumentar a sensibilidade do microfone e vou cantar de novo percebam como é que vai ficar o gráfico da música agora eu vou utilizar a outra faixa pra gravar ela não gosta de mim mas é porque eu sou pobre ela não gosta de mim então olha percebam a diferença do gráfico aqui com maior sensibilidade do microfone e eu cantando próximo do microfone ficou muito alto vou reproduzir pra vocês ouvirem toma cuidado com os ouvidos aí hein gente ela não gosta de mim mas é porque eu sou pobre ela não gosta de mim estourado né eu estourei as duas as duas extremidades aqui tá vendo como a voz ela tá ultrapassando as linhas de cima e de baixo né então tá muito alta isso porque eu aumentei a sensibilidade do microfone e cantei muito próximo dele vamos ver a primeira gravação que eu fiz em que a sensibilidade do microfone está normal mas eu cantei alto também como vocês perceberam ela não gosta ela não gosta de mim mas é porque sou pobre ela não gosta de mim tá vendo gente eu cantei próximo do microfone porém a sensibilidade do microfone estava baixa então ele dosou aquela saída aquela entrada de áudio então o que foi que o Caetano perguntou ele pegou as duas vozes lá e ele fez um mix down ele mixou as duas juntou as duas ele vem edit mix down to file and all audio clips juntou as duas vozes e como é que ficou vamos ver ou seja está estourado aqui porque a primeira a segunda voz que eu fiz realmente estava estourada então o que eu posso fazer eu posso tentar abaixar eu posso não tentar não posso abaixar eu vou selecionar o que eu quero vou em effects amplitude amplified fade e eu vou tirar um pouco de volume menos 3 ponto 38 vamos ouvir ela não gosta de mim mas é porque eu sou pobre ela não gosta de mim então aí vocês viram eu consegui maquiar né o estouro que aconteceu na gravação mas o ideal é que você não fique abaixando ou aumentando a gravação não é que você verifique os dois índices que eu já falei no início do vídeo verifique se a sensibilidade do seu microfone está alta ou se está baixa e verifique se você está cantando muito próximo do microfone se você estiver cantando muito próximo do microfone provavelmente vai dar esse estouro ou uma espécie de uma microfonia ok na sua gravação então Caetano a dica que eu tenho que dar para você é essa abaixa a sensibilidade do seu microfone e evite quando está muito próximo ok se você já tiver feito isso a gravação já estiver feita o único remédio que você pode fazer é só mesmo abaixar o volume como eu fiz aqui vou fazer mais uma vez effects amplitude amplified fade tira um pouquinho vai lá menos alguma coisa e aí a gravação vai ficar menos baixa né mas ainda assim com efeito de estourada ok espero que tenha respondido a sua pergunta um abraço para todos e até o próximo vídeo olá pessoal tudo bem feliz dia das crianças para vocês pois hoje é dia 12 de outubro de 2015 hoje eu vou fazer um vídeo a pedido do Bruno Giovanelli ele mandou um e-mail para mim e perguntou como é que eu faço os meus backing vocals porque ele acha que fica legal que a edição é boa e ele queria saber como é que eu faço essa edição dos backing vocals de uma música que eu faço a gravação eu só vou avisar uma coisa eu vou fazer essa demonstração mas como hoje é feriado eu acabei de acordar né então a minha voz está bem grave como vocês estão percebendo e eu não aqueci então provavelmente eu vou dar umas desafinadas como é o normal mas a minha voz ainda não está aquela coisa não então eu deveria ter aquecido mas eu não aqueci mais ouvido de vocês então eu vou fazer a gravação aqui mas vocês só vão ouvir depois que eu gravar todas as vozes eu vou fazer três três ou duas vozes diferentes ou quatro não sei vou ver aqui e vocês vão ouvir depois então tenham paciência ok vamos lá essa música do grupo Exo K é uma versão que eu fiz chamada Overdose Overdose Alguém chamei o médico peraí acho que eu comecei errado vamos de novo Alguém chamei o médico preciso de amor estou quase em coma em duplo Verdose não há nenhum remédio que me tire essa dor estou quase em coma em duplo Verdose muito demais mais a mais de amor me causa uma dupla Overdose essa foi a primeira voz do refrão vamos para a segunda Alguém chamei o médico preciso de amor estou quase em coma em duplo Verdose não há nenhum remédio que me tire essa dor estou quase em coma em duplo Verdose muito demais a mais de amor me causa uma dupla Overdose vamos para a terceira Alguém chamei o médico preciso de amor estou quase em coma estou quase em coma em duplo Verdose não há nenhum remédio que me tire essa dor estou quase em coma em duplo Verdose muito demais a mais de amor me causa uma dupla Overdose mais uma agora Overdose Alguém chamei o médico preciso de amor estou quase em coma em duplo Verdose não há nenhum remédio que me tire essa dor estou quase em coma em duplo Verdose muito demais a mais de amor me causa uma dupla Overdose terminei então gente desculpa a voz aí mas o segredo da gravação dos backing vocals é você cantar diferente o certo seria abrir vozes eu tento abrir vozes mas eu não sei o que é abrir vozes você cantar em tons diferentes mas que casam na mesma melodia como eu não tenho uma instrução musical assim eu faço meio que de intuição ok então vamos lá agora vocês vão poder ouvir desculpa vou reproduzir aqui vou abaixar um pouquinho porque eu sei que eu vou ficar alto vamos lá tudo é de que eu preciso de amor estou quase em coma em duplo Verdose não há nem um grande o que me tire essa dor estou quase em coma em duplo Verdose muito demais a mais de amor me causa uma dupla Overdose beleza foi então primeira coisa vamos pegar duas músicas para ser o guia ok duas músicas não desculpa duas vozes para ser o guia vão ser essas duas primeiras aqui essas outras duas aqui a gente vai utilizar um efeito nelas ou melhor não essas duas aqui vão ser o guia vamos lá o que eu vou fazer eu vou deixar ela só no lado esquerdo o que eu faço eu clico arrasto o mouse e arrasto para trás quando eu faço isso ele vai selecionar só a parte direita e eu vou apagar eu vou silenciar na verdade vou lá em FX Silence silencio agora essa voz está só no lado esquerdo esquerdo mesmo não está do lado direito oxe 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 pera aqui os cabos estão dando probleminha aqui cadê meu som? oh gente que que é isso aconteceu deu merda aqui deixa eu dar uma pausada que tem um problema aqui nos cabos desculpa a gente voltei tem um problema aqui nos cabos estou precisando trocar meus cabos mas tudo bem então vamos ouvir eu deixei só tocando no lado esquerdo isso quando você tira a parte de baixo de uma voz vai ficar só o lado direito ok desculpa é o lado direito quando você faz dessa forma que eu fiz agora vai ficar o lado direito cantando vamos agora para a próxima de baixo se a gente tirou o lado esquerdo que é isso aqui agora a gente vai tirar o lado direito ok que eu sei que parece meio confuso mas aqui é diferente quando você tira a parte de baixo você vai ouvir o lado direito quando você tira a parte de cima você vai ouvir o lado esquerdo tá então tirei então aqui já fez uma separação das minhas vozes vamos dar uma ouvida ok tem uma voz aqui que está fazendo uma segunda uma segunda voz que é essa daqui alguém chamei um médico preciso de amor estou quase com um duplo verdoso isso aqui é a segunda voz ok o que a gente vai fazer com essa parte aqui eu vou dividir fazer com que essa voz se transforme num coro ou seja se transforme duas vozes vamos lá eu vou em seleciono a parte que eu quero vou em effects vou em delay effects e eu vou em acho que é Choros que fala e eu tenho várias opções para fazer isso aqui na opção Choros que chama-se refrão que significa refrão aí eu posso duplicar essa voz os dois que eu mais uso é o Acoustic Duet e o Wide Intake esses são os dois que eu mais uso para fazer edição então vamos ouvir com Wide Intake e vamos ouvir com Acoustic Duet Vou utilizar Acoustic Duet aqui vamos ver Esse aqui também eu vou utilizar o mesmo efeito com effects delay delay effects Choros Acoustic Duet vamos lá vamos ver E o que a gente vai fazer aqui a gente vai abaixar um pouquinho o volume porque o interessante é que esse efeito ele fique baixinho estampazinho então nós vamos vamos selecionar vamos em effects amplitude amplified fade vamos tirar mais ou menos uns 5 1.41 fica baixinho aqui de igual forma também para o efeito ficar suave né no ouvido de quem vai ouvir vamos lá vamos dar uma ouvida vamos ver agora quem está fazendo segunda voz aqui vamos dar um mudo nessa voz humm então esse aqui está fazendo uma segunda voz nós vamos também abaixá-lo abaixar essa voz gente desculpa assim a lerdeza que eu acabei de acordar então vamos lá e aqui e aqui como está fazendo cantando um tom acima ou alguns tons acima da voz original então por isso que ela soa um pouco diferente você está na mesma melodia mas está cantando num tom diferente vamos colocar novamente aquele efeito lá do da duplica da duplica da duplica da duplica de vozes ok vamos ver o interessante que tem que soar tudo muito uníssono tudo muito junto elas tem que estar numa harmonia legal se não tiver aí é é bom ou você gravar ou se não você colocar algum efeito para que fique mais próximo ou abaixar como eu estou abaixando aqui ok acho que está satisfatório aqui eu não gostei muito dessa parte não então o que eu vou fazer o que eu vou fazer vamos tirar aqui para ver como é que fica vou fazer assim não vou precisar dessa parte sim vamos ver aqui tirar aí edição é isso você tem que ficar ouvindo ouvindo até chegar num consenso consigo mesmo do que é mais interessante isso que foi que tem um efeito que eu utilizo bastante nos meus back invocos na hora de fazer as vozes de fundo aqui eu vou só mostrar para você quais são a pedido do nosso amigo deixa eu olhar de novo o nome dele o Bruno porque eu não vou não dá para demonstrar isso no vídeo porque é algo que você consegue só perceber com o fone de ouvido mas eu vou mostrar para vocês que é isso aqui quando você quer colocar um efeito para ficar mais para a direita ou mais para a esquerda ou no back vocal outro efeito que você deve utilizar você pode utilizar você vem em effects delay effects na opção delay aí aqui você pode escolher para ficar mais para o lado direito ou esquerdo para o lado direito você vem aqui na opção right e para o lado esquerdo você vem na opção left eu estou só demonstrando isso porque é um efeito muito legal porque você consegue ouvir uma voz mais para um lado ou mais para o outro é muito legal eu utilizo isso muito eu não vou utilizar aqui porque não foi necessário porque eu já utilizei aquele efeito de cortar parte da voz então vai ser necessário mas também é uma opção só para mostrar para você Bruno depois você pode dar uma olhada aí vamos dar mais uma ouvida acho que está faltando alguma coisa vamos lá ok vamos agora fazer o seguinte uma vez que a gente já né deu o editado aqui do que está mais para a direita mais para a esquerda mais no centro nas vozes duplicadas vamos afinar né porque está desafinado então nós temos que saber qual que é o tom correto para a gente afinar eu utilizo aqui o autotune ou eu posso utilizar o afinador do próprio adobe então vou selecionar tudo que eu quero afinar no caso aqui é tudo vou em effects aqui eu já tenho o autotune instalado eu venho em VTS e autotune VTS aí eu vou dar um preview ou seja eu vou ouvir uma prévia da música para ver se é o tom certo de afinar aqui já está tudo configurado da maneira que eu geralmente uso se você quiser parar o vídeo e colocar no seu autotune né para fazer o teste também fica à vontade vamos ouvir um preview eu acho que não é esse tom vamos mudar o tom para a gente descobrir é aqui em Key tá é só clicar aqui e a gente vai fazendo dando prévia de cada um desses para a gente saber qual que é o tom certo como é que você vai saber o tom certo é mesmo ouvindo aquilo que estiver mais harmonioso combinando com a música é o tom certo então para quem não tem óbvio nenhuma instrução sobre música eu acho que é esse o interessante é que o autotune ele dá uma corrigida na sua afinação mas ele não faz milagre então quando você desafina muito ele dá um a sua voz dá um uns zigue-zagues aí porque o programa não faz milagre né muitas vezes nas minhas músicas vão perceber isso aí e o certo seria cantar direitinho mas para quem não não é complicado né gente pronto colocamos o efeito clique em ok vamos agora ver se o efeito realmente ele combina com a música ou seja se eu peguei o tom certinho o tom mais próximo da música eu vou deixar no mudo as outras vozes e deixar só tocando essa daqui que eu acabei de colocar o efeito autotune vamos lá beleza casou é esse o tom então vamos fazer se esse é o tom vamos colocar nas outras vozes também qual foi o tom vamos lá em effects BTS autone o tom foi o B é só a gente dando um ok certo seria ouvir tudo antes mas como já já ouvi de uma vou crer que todas as outras também estão na mesma pegada vou colocar B em todas porque me parece ser a afinação mais correta ok e vamos reproduzir para ver como ficou um vídeo novo essa parte aqui não me agradou vamos deletá-la vamos silenciá-la na verdade silence vamos ouvir vamos ouvir foi interessante gente para caso você não tiver o autotune aí vou desfazer o que eu fiz aqui você pode utilizar o próprio afinador do Adobe Audition 1.5 você vem em effects vem em time pitch e vem pitch correction que ele vai fazer a afinação automática é uma afinação meia boca sim mas é uma afinação e deixa a gravação mais natural o autotune faz com que a voz fique um pouco mais robótica sei lá como dizer mas mais 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 diferente digamos assim menos natural ok vou fazer aqui colocar o efeito então do própria Adobe até porque o autotune ficou um pouquinho mesmo assim fora do contexto eu acho eu vou colocar em todos estou tirando o efeito do autotune estou indo na setinha de desfazer estou indo em effects time pitch pitch correction estou dando ok porque eu já sei que vai ser uma afinação mais natural estou voltando tudo aqui que eu fiz time pitch pitch correction estou mostrando para vocês as opções tá gente essa parte que eu já tinha silenciado que eu não gostei né vamos ouvir agora para ver como é que fica ficou melhor do que com o autotune ficou mais natural ficou mais afinado ok eu gostei então beleza parece que está pronto agora eu vou mixar vou mixar ou em outras palavras eu vou juntar as vozes em uma só pegar todas essas vozes juntar em uma só agora eu quero só avisar para vocês que o meu nível de sensibilidade no microfone está alto por isso que vocês estão vendo os gráficos assim bem gordinhos se o meu nível do meu microfone tivesse de sensibilidade tivesse mais baixo eu teria uma gravação não tão assim ó gordona aqui ó quase ultrapassando as linhas tá gente isso eu fiz porque eu estou com preguiça mesmo de mudar e foi então beleza vamos mixar aí nós selecionamos tudo aquilo que a gente quer mixar vamos em edit vamos em mixdown file e vamos em select auto clips ou seja essa opção aqui é para você mixar só aquilo que foi selecionado ok o programa está mixando para mim ou seja juntando as vozes veja como é que ficou alto eu tenho duas opções eu posso voltar lá na música e ir abaixando todos ou eu posso abaixar aqui eu vou mostrar para vocês de duas formas para não deixar que a música fique toda assim ó altíssima o que eu faço eu posso selecionar tudo ou se não simplesmente vem em effects amplitude amplified fade e eu vou tirar por exemplo aqui é menos menos 3 então ok a música vai ficar mais baixa ok lembrando que a minha mixagem está aqui ó tá está aqui do lado ela chama mixdown é o nome que o programa já deu mas vamos supor que eu queira abaixar as vozes aqui na autopista eu venho então aqui em cada track venho nesse nesse quadradinho aqui e vou abaixando vou tirar menos menos 2.6 de cada um menos 2.6 vou em cada quadradinho de cada voz e vou tirando 2.6 ops 4.6 ok e novamente vou fazer o mesmo efeito selecionei tudo que eu quero e vou em edit mixdown file select all audio clips percebam que a gravação ficou bem mais baixa do que a outra lembrando que a música essa música quando chega no refrão o instrumental fica muito muito alto muito forte né então requer que realmente a voz né ela esteja um pouco alto ok então eu não posso deixá-la muito baixa porque senão o instrumental vai tirar a sonoridade da voz então beleza gente já fiz aqui o que eu vou fazer agora já que eu já fiz um mix das vozes não tem por que eu deixar essas três vozes aqui então o que eu vou fazer eu vou pegar o início delas aqui pra saber onde eu posso deleitar aqui começa e vou dar um delete no teclado vou arrastar pra cá qualquer um dos dois mix que eu fiz esse aqui é o primeiro e esse é o segundo eu posso escolher qualquer um dos dois eu quero o primeiro arrasto ele pra cá clico e arrasto deixo exatamente no tempo do início aqui do outro pra não perder o tempo certo da música vou tirar esse 2.6 aqui porque agora eu quero que fique no volume normal então vou colocar zero vou ouvir ok essa é a voz seca sem nenhum efeito de eco ou melhor de reverb de estúdio estou clicando duas vezes tá gente pra poder editar aí então vou colocar agora o eco do estúdio então eu vou em effects delay effects eu vou em studio reverb e geralmente eu utilizo esse aqui vocal reverb médium e vamos ver como é que vai ficar alguém chamei o médico preciso de amor estou quase em como em duplo verdons não há nenhum remédio que me tire essa dor estou quase em como em duplo verdons muito demais a mais de amor me causa uma dupla overdos ficou legal vamos ver qual a música repara aqui que o instrumental como nessa parte ele fica mais alto ele está cobrindo a voz então a gente não está conseguindo entender exatamente tudo que eu estou cantando o que a gente vai fazer a gente vai dar uma aumentada na voz a gente pode aumentar a voz de novo esse quadradinho aqui ou lá na parte clicando duas vezes na voz em em effects amplified fade eu prefiro fazer assim porque eu acho que isso é mais natural vamos então clicar duas vezes nas vozes vamos amplitude amplified fade eu vou colocar mais 2.3 a voz aumentou vamos ouvir mais de amor me causa uma mal toda overdose foi agora é interessante que ouvindo essa gravação a gente percebe que o meu tom da minha voz é baixo e o tom da música ele é mais alto ele é mais para homens ou mulheres para tenores na verdade e eu sou um baixo ou seja eu tenho uma voz mais grave e o tom da música é um pouco mais agudo do que a minha voz então tem um efeito no autotune que eu consigo abaixar o tom da música um pouco para assentar para uma voz grave como é que eu faço isso? clico duas vezes na música no instrumental eu venho em effects eu venho em VTS venho em autotune e aqui eu vou fazer o seguinte geralmente o que eu sempre uso é o tom ou aqui aqui B ok? para fazer esse efeito depende muito da voz mas eu utilizo B venho em soprano soprano é para quem tem voz aguda então eu vou para low male ou seja voz baixa masculina coloco em low male eu clico na opção bypass all e aqui eu vou colocar 100% de efeito do autotune ou seja quando eu coloco isso o autotune vai fazer com que a voz fique mais grave ou o instrumental fique mais grave e quando eu escolho a opção bypass all que aqui fica amarelinho aqui assim o efeito ele fica mais natural ok? porque eu vou colocar no instrumental dou um ok e agora o programa vai começar a tornar o instrumental um pouco mais grave para se adaptar a minha voz que é uma voz grave vamos ouvir agora o efeito percebendo que dessa vez a minha voz conseguiu ficar mais equiparada com o instrumental porque eu abaixei o tom do instrumental então Bruno acho que eu acertei seu nome eu acertei Bruno Giovanelli esses são algumas dicas que eu gostaria de dar para você e são algumas coisas que eu utilizo para poder editar a minha voz de refrão no Adobe Audition 1.5 espero que tenha servido para vocês e para você Bruno esse vídeo desculpa aí por demorar muito porque eu tô acordando agora minha voz tá papapá e eu tô rolando muito então beijo tchau se inscreva no canal tudo de bom para vocês e fui Olá pessoal aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou responder uma questão do nosso amigo MC Wesley ele falou que na hora que ele vai fazer uma gravação e por exemplo ele esquece a letra na hora que ele quer consertar e cantar com a letra certa simplesmente ele acaba gravando em cima da gravação que ele já tinha feito e quando ele tenta usar outro canal também acaba acaba também apagando a outra gravação que ele quer dizer quando ele vai gravar ele por exemplo usa essa faixa de alto que áudio aqui que tá vermelha ele gravou aqui beleza ele pegou errou aí ele pega e grava de novo em cima dela ou seja ele vem aqui no ver botão vermelho continua gravação aí vamos por ele quer usar então ele pensa assim não então vou usar outra faixa de áudio aí ele pega e clica na outra faixa de áudio e começa a fazer gravação e aí ele percebe que também a parte de cima também acaba sendo apagada porque gente esses dois erros aqui ó estão funcionando essas duas faixas estão funcionando ao mesmo tempo você tem que escolher uma delas para funcionar e a outra para ficar no no modo de é bloqueada né não poder ser gravada então você vai clicar em cima dela e ela tem que ficar verde o que tiver verde é que não está sendo gravado por cima não está sendo utilizado certo e o que estiver vermelhinho assim dessa forma é porque vai ser a faixa que vai ser utilizada a gravação então eu vou fiz uma gravação aqui para vocês e esqueci a letra de propósito para a gente ver um exemplo e eu responder a pergunta do Wesley do MC Wesley vamos ouvir vocês perceberam que eu esqueci a letra em dois tempos aí então para esse pedacinho aqui que tá faltando essa parte aqui que tá faltando e essa parte que tá faltando eu vou fazer uma gravação só que embaixo poderia ser em cima também mas eu vou escolher a faixa de baixo e depois eu vou juntar elas para aparecer que eu não errei certo então primeira coisa que eu vou fazer aquilo que tá errado eu vou ocultar por um tempo então vou clicar no final da faixa de áudio e vou arrastar e agora sim vou fazer a gravação ok então vou ouvir que já tinha gravado e vou continuar gravação a partir desse ponto aqui vamos ver vamos ver é isso aí gente peguei e fiz a gravação da parte né que tava faltando que eu tinha errado assim eu posso pegar a parte de cima e de baixo e mesclar vou pegar e substituir eu posso simplesmente é o clico perdão clico duas vezes aí eu venho aqui em effects e venho na opção silence e a parte que eu errei fica silenciosa mas só que ficou um tempo errado então vou voltar lá vou desfazer o que eu tinha feito vem aqui na setinha de voltar aí eu vou ter que ajustar o tempo aqui para ficar igual para eu dar esse zoom aqui gente é só vocês usarem a barra de olagem do mouse tá eu vou arrastar aqui para ter o mesmo tempo que a outra eu vou fazer o mesmo tempo para não ficar atrasada agora sim eu posso clicar nas duas partes que eu errei né seleciono elas do começo até o final vou em silence efeitos silence agora vou dar uma ouvida this is the rhythm of the night all night oh yeah the rhythm of the night this is the rhythm of my life prontinho assim eu acabei amascarando aquela parte que eu tinha errado eu refiz ela e não perdi a parte que eu tinha anteriormente né a gravação que eu tinha anteriormente então eu vou mostrar para vocês basicamente o que o MC Wesley falou agora vou refazer o que eu tinha feito porque clicar duas vezes volta aqui na setinha olha o erro MC Wesley que provavelmente você cometeu que eu acredito você deixou a faixa que você queria consertar no vermelhinho a parte aonde você queria gravar também deixou no vermelho então as duas faixas elas estão funcionando ao mesmo tempo aí você quer simplesmente refazer uma parte você vai acabar estragando tudo escutem aí oh night oh yeah the rhythm of the night this is the rhythm of my life viram o que aconteceu eu gravei as duas faixas ao mesmo tempo porque o vermelho estava né disponível para as duas então tem que escolher uma faixa só tem que ser uma faixa só e o ideal é que você puxe aquilo que já foi gravado né ou você silencia você pode colocar no mudo também se quiser só apertar o m aqui ela fica cinza para você não ahm perder tudo aquilo que você já gravou ok o interessante que nem tem como voltar não tem como nem desfazer o programa não deixa voltar entendeu isso aqui é que eu gravei agora ele não deixa eu vou a faixa voltar como ela era antes então acabo perdendo aquilo que eu já fiz espero que eu tenha respondido a pergunta do mc wesley sei que parecia um pouquinho confuso mas se tiver alguma pergunta é só colocar aí na descrição gente beleza um abraço fui Thiago Leonardo olá pessoas aqui é o Thiago Leonardo eu vou ensinar para vocês como vocês podem salvar separadamente uma faixa de áudio para editar em outro programa essa é uma pergunta do alfa oficial que eu vou responder agora então vou demonstrar o que ele quis dizer que eu entendi que ele quis dizer e depois fazer o processo ok primeiro eu vou gravar três faixas de áudio independentes para gravá-las é só clicar nesse R e ele fica vermelhinho e eu posso gravar o espírito desse herói gravei a primeira agora vou gravar a segunda viaja para o futuro vou gravar a terceira percebam que toda vez que eu vou gravar eu aperto esse vermelhinho e ele fica um vermelho bem intenso e quando eu quero que não grave eu tiro do vermelho e ele fica um vermelho mais musgo xurato tente a verdade encontrar desculpa pelas desafinadas mas é porque eu sou desafinado assim mesmo ok as três gravações estão aí e agora eu quero ao invés de estar aqui no adobe eu quero por exemplo editar no sonar eu quero editar no no como é que chama o outro programa lá no audacity no audacity no audacity no audacity tá eu quero editar nele mas eu não quero editar a voz 1, 2 e 3 eu quero editar por exemplo só a voz 2 mas como é que eu vou fazer isso gente muito simples muito fácil eu vou clicar no multi que sm no verde aí nas partes que eu não quero salvar e vou deixar só a parte que eu quero salvar sem estar com multi selecionada aí eu venho em file eu vou clicar no audio esporte áudio e eu vou salvar vou dar um nome para ela e clico em save salvar acabou está salvo e ponto final ok assim você não vai perder o seu projeto você na hora de salvar você não vai sair fora do ritmo né que às vezes você tá gravando lá com playback né você vai tentar fazer uma sal salvar assim mexendo numa faça acaba mexendo projeto tudo tem que começar tudo zero então esse é o processo vamos só ouvir o que foi que eu gravei é um tema é o tema do desenho surato que eu sou fã que eu adoro que estou assistindo novamente esses dias também vamos lá o espírito desse herói viaja para o futuro jurador tente a verdade encontrar é isso aí então espero que tenha respondido a questão dele e tenha ajudado as pessoas que queriam saber sobre o assunto beijão fui a gente se vê nessas quebradas da vida Olá queridas pessoas aqui é o Thiago Leonardo e agora vou ensinar para vocês uma coisa que é óbvia uma coisa que é óbvia mas eu vou ensinar assim mesmo como você pode cantar com você mesmo no Adobe Audition 1.5 muito fácil você primeiro vai ir a gravar você irá se gravar cantando uma música ok você vai clicar nesse botão de R ele vai ficar vermelho e você vai depois clicar nessa bolinha vermelha e você vai cantar foi na fonte do Tororó foi na fonte do Tororó beber água não achei achei foi a menina que no Tororó deixei oh menina oh meninazinha entra nessa roda e dançará sozinha beleza beleza você já cantou mas cantou sozinho agora você vai cantar com você mesmo olha para você ver se liga se liga se liga se liga você vai clicar no botão de R abaixo e você vai se ouvir e cantar junto fui na fonte do Tororó beber água não achei achei foi a menina que no Tororó deixei oh menina oh meninazinha entra nessa roda e dançará sozinha assim você canta com você mesmo e caso você tenha gostado é só vir em file esporte áudio e salvar e compartilhar é isso aí foi tchau olá pessoal muitas pessoas me perguntam como é que eu crio as melodias qual o processo que eu utilizo para criar uma melodia e na verdade é tudo muito instintivo então eu vou começar agora fazer uma gravação de uma melodia eu vou criar uma melodia numa base já criada né o instrumental até mesmo uma produção do Omito ok e ele disponibilizou esse instrumental como um download gratuito obviamente sem fins educativos e eu vou criar uma melodia em cima deles de tempos em tempos eu vou estar pausando essa videoaula porque senão ela ficaria longa demais e vou mostrar para vocês o resultado ou talvez eu vou mostrar só o resultado final ainda não decidi vou decidir até o final dessa gravação porque isso leva muito tempo então eu vou mostrar para vocês o primeiro passo de criar uma melodia que é o espontâneo o espontâneo o que é o espontâneo? é deixar a sua mente navegar na batida da música ou seja, enquanto a música vai rolando você vai falando as coisas que vem à sua mente sem ter que previamente pensar nessas coisas deixar elas acontecerem normalmente deixa eu mostrar porque explicando é muito filosofia muita teoria vamos para a prática ouvir o instrumental e cantar o que vem à sua mente assim é é o 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 essa é a base para a formação da música que eu irei fazer ok então a partir desse espontâneo que eu fiz agora eu vou criar uma letra para enfim uma música ficar pronta então vamos para o próximo passo eu vou dar um pause nesse vídeo porque isso demora um pouco mais de tempo e depois vou mostrando para vocês como é que tá ficando ok então até daqui a pouco ok pessoal de volta agora eu vou para o próximo passo tem dois maneiras de fazer esse passo agora que é o passo de colocar a letra ok e à medida que eu vou colocar na letra eu vou fazendo correções obviamente no que eu já gravei você pode colocar a letra ouvindo o que você já fez no espontâneo e escrevendo e escrevendo no bloco de notas que é o que eu vou fazer agora ou você simplesmente esquece o bloco de notas e só vai criando a letra à medida que você vai cantando vou mostrar o primeiro processo depois eu mostro o segundo ok então vamos ler vamos ouvir novamente o comecinho só para a gente lembrar como é que ficou espontâneo e aí e aí beleza eu tenho que procurar isso em inglês mesmo para ver se assim vai ficar ou em português aí aí eu coloco a faixa do espontâneo no mudo é só vim clicar aqui no m a faixa a faixa vai ficar cinza e e agora eu vou começar a tentar criar uma letra em português no caso para essa primeira melodia o amor nem sempre acontece pela segunda vez quando você ama demais até impossível esquecer Bem, essa é a primeira possibilidade Que é, depois de ter a melodia Você vai criar uma letra Sem ter escrevido previamente nada Eu cantei o que vem na minha mente Ou se não, você pode fazer Do jeito prévio, né? Se no caso, vamos supor que eu não tivesse criado essa letra Eu tenho que criar uma letra pra isso Acredito Aí pra isso eu tô utilizando um bloco de notas, né? Acredito Que o amor Nem sempre Me faz Tão bem Acredito que o amor nem sempre Acredito que o amor nem sempre Pode fazer bem Acredito que o amor nem sempre Pode fazer bem Quando Se ama De mais Um outro alguém Acredito que o amor nem sempre Pode fazer bem Quando Quando se ama De mais Um outro alguém Então, essa é Uma segunda forma de você fazer também Você pode escrever primeiro Pra depois cantar Você escreve De acordo, obviamente, com a espontânea melodia que você já fez E aí depois você tenta encaixar E aí depois você tenta encaixar Vamos tentar fazer isso aqui agora Acredito que o amor nem sempre Pode fazer bem Nós percebemos que faltou uma palavra aqui nessa segunda frase aqui Quando se ama Quando se ama demais Quando se ama demais Quando se ama demais Um outro certo alguém Você percebeu que faltou uma palavra pra gente poder casar com a divisão da música, né Vamos botar aqui Vamos repetir agora com a palavra certo Que a gente não tinha colocado anteriormente Vamos lá Acredito que o amor nem sempre pode fazer bem Quando se ama demais Um certo outro alguém Ó, eu tento errado Quando se ama demais Um outro certo alguém Vamos tentar mais uma vez Pra ver se é cabível ou não Acredito que o amor nem sempre pode fazer bem Quando se ama demais Um outro certo alguém Casou, você percebeu que A rima Ela fechou entre Bem e alguém Tá, então é importante Se você vai fazer uma música Uma música rimada, né Que você encontre palavras que No final da frase aí Ou no final da estrofe, não sei Elas tenham esse casamento de sons, né Então, a primeira parte aqui Já foi encaminhada Minhas duas primeiras frases Já estão prontas Tá Se você quiser Como é um processo longo De criação de melodia Você já pode Já começando a editar sua voz Se você viu que Vai ficar dessa forma Você já pode clicar duas vezes Na voz e já começando A colocar os efeitos aos poucos Ou seja, eu clico duas vezes aqui Vou ouvir Acredito que o amor nem sempre pode fazer bem Quando se ama demais Mais um mundo Você seleciona Você seleciona Aqui no caso, gente Como eu fiz a gravação no ambiente Vocês estão ouvindo o instrumental É o instrumental e a voz Eu estou fazendo isso porque é uma videoaula Mas na hora da gravação de verdade mesmo Eu não fico utilizando as caixas, não Eu utilizo o fone de ouvido E depois Quando gravei tudo Aí passo para as caixas de áudio Para ver se o volume está ok Então vamos ver Eu vou colocar aqui um eco de estúdio Estúdio reverb Desculpa, vou montar novamente o espaço para vocês Eu seleciono o que eu quero Venho em effects Vou em delay effect Depois vou em estúdio reverb Aí geralmente eu utilizo aqui O vocal reverb médium Vou dar um preview Gostei do ok Você viu que quando eu coloco esse efeito A música fica menor O gráfico, né Então eu vou aumentar aqui Porque está baixo Vem effects, amplitude, amplified fade Vou colocar aqui mais 5 E vamos ok Acredito que o amor nem sempre pode fazer Melhorou Mas vocês obviamente percebem que eu estou desafinado Eu tenho opções para poder lidar com essa desafinação Eu posso vir em effects Utilizar o autotune Ou utilizar o afinador do Adobe O afinador do Adobe Ele é bem fraquinho Mas pode ser utilizado Se eu quiser eu venho aqui em time pitch Vou em pitch correction E peço para ele corrigir automaticamente Dá um ok E ele corrige Acredito que o amor nem sempre pode fazer Quando se ama de mais um mundo Se afoguer Pronto, foi Mas se eu quiser utilizar o afinador do Adobe Audition Eu tenho que obviamente incluir ele Adicionar ele ao Adobe Desculpe Ao autotune Colocar o autotune no Adobe Audition Eu tenho que adicionar ele aqui em effects E quando eu venho em effects Ele vai estar aqui na opção VTS Eu venho em VTS Depois autotune e erro E aqui eu começo a fazer as tentativas Para ver qual é a afinação mais correta para a minha voz Eu não entendo de notas musicais Então eu vou na base mesmo do archômetro Vamos lá Vamos tentar aqui É sempre apertando preview E vendo o que pode ser feito Ainda não é Esse foi mais próximo Vamos tentar aqui de novo É, eu acho que esse aqui Acho que o C ficou um pouco mais próximo E é ele que eu vou utilizar Vamos ver É O efeito ficou um pouco mais próximo Lembrando gente Como isso é uma videoaula Eu estou utilizando Eu estou colocando o efeito nos dois No instrumental E no Na voz Mas o certo não é fazer isso Eu estou fazendo isso só mesmo Para mostrar para vocês Porque o programa que eu utilizo Que é o Adobe Alcatcher Não tem como Eu colocar Estar com o fone E fazer vocês ouvirem o que eu estou escutando Então só por isso Tá Mas o normal Vocês vão escutar a sua voz de vocês Sem o playback Beleza Estão entendidos Estou mostrando para vocês Só o início da criação de uma música E eu vou continuar Minha gravação aqui Vai demorar um bom tempo Até que eu termine E eu volto para conversar com vocês Mostrando algumas mudanças ou não E Até mais Queridas crianças As coisas estão indo bem Já fiz a gravação Da Da praticamente até A primeira estrofe Até então E até Escrevi algumas coisas mais aqui Já acrescentei isso aqui já E vou deixar vocês ouvirem agora E vou tentar ensinar uma coisa para vocês também O Adobe Alcatcher Como qualquer outro programa Está passível De Às vezes Travar e você perder tudo Então para evitar isso O que você vai fazer O interessante é que você vai fazer no começo Mas como eu já comecei Vamos fazer agora Você vem em File Save Session S O que você vai fazer agora Você vai salvar esse projeto aqui Pois caso Deu um pau no programa Você vai ter como voltar No ponto que você parou Ok Você vai dar um nome Essa música aqui Eu já vou colocar o meu nome Tiago Leonardo Não sei qual é o título dela Não sei Não sei Ah já sei Amar Com Moderação Esse vai ser o nome da minha música Então você já coloca o nome Da música Ou coloca o nome do projeto Você que sabe Eu coloco o nome da música para eu lembrar E você vai clicar em salvar Aí você vai vir nessa opção Yes Vai abrir um monte de janela Às vezes abre uma só Às vezes abre um monte Dessa vez eu acho que abriu uma só Aí você dá yes Se for abrindo Você vai dando save em todas Por isso que o ideal É você fazer É Esse Esse tipo de De Como eu posso dizer De processo no início Agora vamos ouvir o que eu já gravei até agora Vamos lá Não acredito que eu não me sempre pude fazer bem Quando você anda demais Tem mais um outro ser com quem Quando você ama alguém Você tem que aprender Ser inteligente E escolher Amar com a qualidade Sem se entender Muito alguém Que eu não te nega ser Beleza Essa aí já é a primeira estrofa criada Só uma coisa Gente Não tem nenhum efeito de alto-tune Ou afinação Isso aí é só a minha voz O interessante É saber que quando você faz A sua própria música Você Adentra na sua praia Na sua região vocal Então é mais fácil De estar afinado Eu falo isso para quem nasce desafinado Que é o meu caso Então vocês puderam perceber aí Que eu desafinei quase nada Porque é minha música Eu acabei de inventar ela Obviamente E É mais fácil Então vamos lá Eu vou continuar aqui o processo Depois vamos mandar para vocês E vamos dar uma só ouvida Como ficou o espontâneo Para vocês verem a diferença Olha aqui Eu vou deixar no mudo Colocar no mútil Que eu já gravei E vamos ouvir o espontâneo E depois ir fazendo uma correlação Com o que já foi gravado Isso daí foi baseado Nisso daí Que eu fiz Essa outra gravação aqui Vamos ouvir mais uma vez Não acredito que eu não me sempre Pude fazer bem Quando eu sei de mim Mais pra mim Um outro ser com quem Quando eu sei um alguém Você tem que aprender Ser inteligente Quem escolhe amar Como é cuidar Você tem que aprender O mundo 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 Até as cenas do próximo capítulo Segurem aí Oi pessoal Estou de volta Mais uma vez Terminei a primeira estrofe E o refão Refão não O refrão E o refrão Eu vou simplesmente repetir A seguinte frase Ame com moderação Ame com moderação Quem entendeu Entendeu Vamos ouvir Porque depois eu vou fazer algo Que eu quero ensinar pra vocês Vamos lá Não acredito que eu não amo E sempre pode fazer quem Quando eu sei de mim Mais pra mim Um outro ser com quem Quando eu sei um alguém Você tem que aprender Ser inteligente Quem escolhe amar Como é cuidar E sim Sem perder O momento Alguém Que eu não te merecer Ame com moderação 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 Então essa essa é a primeira estrofe mais o refrão bem elas vão se repetir no segundo verso que é justamente nessa parte aqui eu não vou gravar tudo de novo eu vou copiar o que eu já fiz e vou colocar no tempo certo então o que eu vou fazer todas as minhas gravações de voz aqui tudo que eu já gravei eu vou selecionar e eu vou aqui em edit vou em mixdown file e select out clips eu vou mixar tudo aquilo que eu já gravei e fazer uma cópia o programa automaticamente já fez uma cópia como eu já tinha feito esse mesmo processo com outras coisas essa aqui já é a cópia 4 se eu não tivesse feito nenhuma outra cópia seria simplesmente mixdown então esse é mixdown 4 e tem o que eu acabei de cantar lá tá tudo aqui todas aquelas faixas de áudio unidas numa só tá tudo aqui tá beleza vou pegar essa mixdown 4 eu vou arrastar ela aqui para multi-track viu e eu vou colocar ela no tempo certinho para não ter que precisar repetir tudo de novo porque os a segunda estrofe vai ser a mesma letra não vai mudar e vamos lá tá mais ou menos aqui um pouquinho antes vamos arredando aí esse que é o pulo do gato você tem um pouco de paciência que agora encontrar o tempo certo o ritmo certo para poder colocar essa cópia para ela ficar um tempo certinho que eu fazer eu vou deixar ela tocando e vou dar um zoom que é isso aqui e se eu faço a bola de barra de rolagem do mouse até ela ficar no tempo certinho então tem que ouvir muito bem pelas caixas para eu saber que tá no tempo correto ok Ok? Vamos lá. Toda vez que eu quero desfazer, eu venho nessa setinha verde aqui e eu desfaço. Vamos ouvir. Vocês podem perceber que eu estou dando o zoom e estou puxando com o mouse para a direita e para a esquerda até que eu sinta que chegou no ritmo certo. Eu percebi que começou adiantado, então vamos colocar para trás. Eu acho que chegou mais ou menos no tempo. Gente, uma coisa interessante que eu tinha falado aí anteriormente. À medida que você for gravando coisa nova, vai salvando. Vem aqui e agora em vez de vir save session as, você vai clicar a opção save all. Para aquilo que acabou de ser gravado, verifique se está salvando certinho, seja também incluído no seu projeto. Para se dar pau, você pegar e voltar no ponto que você parou. Tá bom? Interessante aí fazendo isso. Que é a mesma coisa de você estar dando um ctrl B aí, né? Como se ele fosse um ctrl B. Só que não programa aqui. Então vamos lá. Eu acho que agora ficou no tempo certinho. Vamos verificar. Acredito que o amor sempre pode fazer bem. Quando se ama demais, vem mais um outro certo alguém. Quando se ama alguém, você tem que aprender, ser inteligente e escolher. Amar com equidade, sem se perder, por muito alguém que não te merece. Amar com moderação, amar com moderação, amar com moderação, amar com moderação. Beleza. Agora que é o pulo do gato. Uma vez que a música está mais ou menos pronta, agora eu vou fazer o espontâneo. Tem música que pede o espontâneo, na verdade não é espontâneo, mas seria... Também pode ser espontâneo, mas seria o quê? Firulas, digamos assim, né? Eu vou tentar fazer por quê? Para que a primeira parte não fique idêntica, a segunda parte não fique idêntica à primeira. Então eu vou tentar, por exemplo, quando ele estiver cantando lá, aqui por exemplo... Se eu Kawiki... ouve? Ouve? Ouve... Ouve? Ouve? Ouve E? Anem com moderação? Anem com moderação! Anem com moderação! Anem com moderação! Ouve? 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 Com moderação! Então fazer isso é como se você estivesse fazendo firula Se estivesse colocando um espontâneo Numa música, numa base Uma música já pronta Pra ela ter alguma diferença Ter um ápice E é isso que eu vou fazer agora E em instantes eu volto Gente, eu acredito que talvez esteja explodindo as caixas E o som esteja muito alto Pra vocês, porque sem perceber ali Eu deixei a sensibilidade do microfone Muito alta Então se aconteceu isso, perdão É só abaixar o volume, que agora eu vou dar uma regulada ali Pra vocês não ficarem ouvindo o áudio Assim tão alto É porque eu não percebi que a sensibilidade estava muito alta Tá bom? Eu volto daqui a pouco Olá pessoal, voltei Terminei a música Glória, aleluia Coloquei o espontâneo, como eu disse pra vocês anteriormente E tá pronta praticamente Vou mostrar pra vocês aqui como ficou A segunda parte, né Com o espontâneo junto Perdão, desculpa Acredito que o amor nem sempre pode fazer bem Pode fazer bem Quando se ama demais Bem mais um outro certo alguém Um outro certo se ama alguém Você tem que aprender Ser inteligente e escolher Amar com equidade Amar sem se perder Adivinto alguém Que não te merece Amar com moderação Amar com moderação Amar com moderação Amar com moderação Bem dizia minha mãe Tudo que é bom demais faz mal Até mesmo amar Você tem que amar com moderação Vai devagar Óbvio que você não vai amar só nos fins de semana Não é sempre Mas Vai devagar Bem devagar E esse é o finalzinho da música Espero que vocês tenham gostado Gostei de fazer E foi até rápido Não demorei muito pra terminá-la Agora vamos para os finalmentes Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que colocar o echo de estúdio E eu tenho que verificar a afinação E aí depois vamos ver Então o que eu vou fazer agora? Eu vou juntar todas as faixas Eu vou mixar elas Eu vou misturar elas Numa faixa só Sem o instrumental O instrumental não vai entrar nessa brincadeira O que eu vou fazer? Vou colocar o instrumental no mudo No mude E vou vir na opção edit Mix down file E all audio clicks Ou seja, mixar todos os áudios Inclusive o que está no mudo Mas o que está no mudo Obviamente não vai sair som nenhum Então não vai atrapalhar Está pronto Essa aqui é a primeira parte da música E essa aqui é a segunda Vamos selecionar toda a parte E agora eu vou colocar o echo do estúdio Eu venho em effects Delay effects Studio reverb E geralmente eu utilizo esse aqui Acredito que o amor nem sempre pode fazer bem Dou um ok Como vocês verem quando eu coloco esse efeito A música tende a ficar mais longe Então eu posso aumentar Vai depender do instrumental lá Então vamos ouvir ela com o instrumental primeiro Para ver se eu vou abaixar ou vou aumentar Vamos voltar lá para a multi-track view E agora eu vou fazer uma outra coisa Antes de a gente fazer o teste Daquela mix down que a gente fez agora Eu vou construir o playback dessa música O que é o playback dessa música? Vai ser as vezes que entra o backing vocal Sem a minha voz guia Ok? Então eu vou tirar a minha voz guia E deixar só o backing vocal Onde que tem a minha voz guia? Acredito que o amor nem sempre Essa é a voz guia Então ela vai desaparecer O clico nela Ela vai desaparecer Você vê que eu vou precisar Só desse pedacinho aqui Final dela Que ela se transforma Em segunda voz? É aqui mesmo? Não Vou precisar não Dou um delete nela Aqui eu sei que É Backing vocal Se ama alguém Você tem que aprender Isso é backing vocal Então não sai Aqui Amar com equida Isso aqui é a voz guia Então vai sumir Delete E aqui é o refrão Ame como delação Esse vai ficar aí Normal Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo isso Que é backing vocal Aqui Vou selecionar tudo E vou dar um mix down Tá? Vamos lá Edit Edit Fill down Edit down file E Select all audio clips Só um momento gente Minha irmã chegou aqui Ok pessoal Voltando Então Eu peguei todas as vozes Que compõem O backing vocal Que é o coro E juntei elas Numa Numa faixa só Que é essa daqui Essa voz tá sozinha Mas ela também faz parte De uma segunda voz É um Seria um backing vocal Pra mim mesmo Ok? Volta a minha track Viu? O que eu vou fazer? O espontâneo Ele vai desaparecer Porque ele faz parte Da voz guia Pode fazer bem Ele vai desaparecer Tchau espontâneo Vou pegar Aqui O que eu acabei De fazer agora Que é o playback Vou colocar ele no tempo Certinho Você vai perceber Que o finalzinho Aqui vai me ajudar Se no final As duas Casarem Terminarem juntas É porque tá certo Eu não preciso nem me preocupar Que é o que aconteceu Aí vai sumir a voz guia Vai ficar só O playback E aí você Num caso Num momento Algum dia Quiser Gravar Já tem o playback Já pronto Então vamos salvar O playback Da minha música Vamos Então Já tá aqui Não tem nenhuma voz guia Só tem as vozes do playback Eu vou novamente Colocar no mudo O instrumental Vou salvar novamente Dessa vez O instrumental Tá mais junto Todos os áudios Ele vai criar novamente Outra mixdown Essa vez Vai ser a mixdown set Ela tá aqui Só o playback Sem a voz guia Ok Agora eu posso apagar Tudo que tá aqui Que eu já havia gravado Apaguei tudo Que agora Eu vou preparar Pra salvar Primeiramente Vou pegar O playback Vou lá no playback Que é a mixdown set Vou colocar O mesmo eco de estúdio Que eu tinha colocado Né Em todas as vozes Juntas Ok Vou pegar o mixdown set Que é o meu playback Eu já sei Vou colocar ele aqui No começo E no final da música Pra ficar Tudo certinho Vou ouvir Nas caixas de som Pra ver se o volume Tá correto Quando se ama alguém Você tem que aprender Ser inteligente E escolher Ame como direção Ame como direção Ame como direção Ame como direção E aí gente Ouvi Eu percebi Que eu consigo ouvir O playback Né Consigo ouvir o instrumental Eu consigo ouvir As vozes do back and vocal Então Agora sim A minha gravação Tá pronta Pra ser salva Ok Mas só que não Eu tenho que Dar uma afinadinha Né Porque Não afinadinha Então eu vou clicar Duas vezes aqui Na minha gravação Sete Que é o meu playback E vou ter que escolher Aqui Eu vou utilizar o autotune Pra poder Colocar uma afinação Mas uma afinação Bem leve Né Pra eu saber Qual que é a afinação Mais correta Eu vou Fazer testes Não venho no preview Quando se ama alguém Você tem que aprender Ser inteligente E escolher E vou ter que ficar ouvindo Até Saber Qual que é A afinação Mais correta Eu acho que é essa Só que agora Vou colocar um pouco menos De efeito Vou colocar Vou colocar Vou deixar aqui zero E vou colocar Escolher a opção By Bypass Que isso faça Que o efeito Fique bem Bem leve Fique quase imperceptível E vou ouvir Junto com a música Para ver se Caso Prontinho O playback está pronto Não vou mexer mais em nada Agora para salvar isso Eu venho em File Export Audio Vou escolher a pasta Ai, a gente está cansado De fazer isso Escolhi a pasta Que eu vou salvar E já Olha que interessante Como eu já salvei no início O nome da música Thiago Leonardo Amarco com moderação Ela já Tipo que fica O nome já Pronto já Para colocar Mas não vai ser mais Amarco com moderação Que eu vou colocar Amarco com moderação Vou salvar primeiramente No formato Em Wave Wave não, perdão É Playback eu vou salvar Em MP3 Só que Como aqui é um playback Eu vou colocar a palavra Playback Para eu lembrar Que é um playback Tá Porque não tem a voz guia E tem uma pasta aqui Só de playbacks Que é essa aqui E clico em Save Para começar a salvar E foi Ótimo Agora Eu vou fazer A oficial Né Que se não me engano É a número 5 Mixdown 5 Ela mesma Aqui ó Eu vou colocar O mesmo efeito Que eu coloquei No playback Eu vim em effects VTS Que é o autotune E esse efeito Que é bem Bem leve Vamos ver com a música Para ver se Vão casar Sempre a gente lembra Nas caixas de som Nunca no fone de ouvido Você vai fazer esse processo Acredito que o amor Nem sempre pode fazer bem Quando se ama demais Dê mais um outro Certo alguém Quando se ama alguém Você tem que aprender Ser inteligente E escolher Amar com equidade Sem se perder Quanto alguém Que não te merece Eu percebi que parece Que o efeito Algumas partes Ficou As coisas meio assim Dando umas mexidas Vamos tentar Uma outra nota Aqui Tá Eu vou apertar Aqui na setinha Para voltar Vamos tentar Uma outra nota Aqui Vamos tentar O C Colocar na chave Aqui Na nota C Eu não sei Que representa C Não sei se é Dó Se é Ré Se é Lé Não sei Eu vou pelo meu ouvido Porque eu não entendo Nada de escala musical Vamos lá Dá um espaço E Acredito que o amor Nem sempre pode fazer bem Quando se ama demais Dê mais um outro Certo alguém Quando se ama alguém Você tem que aprender Ser inteligente E escolher Com equidade Sem se perder Muito alguém Que não te merece Amem como direção Amem como direção Amem como direção Amem como direção É esse efeito Essa nota correta Você viu que agora Ficou bem mais afinado Do que antes Perceba Quando fala E não te merece A voz quase some É porque ela está baixinha Vamos tentar aumentar aqui Merece Esse C aqui Nós vamos selecionar ele Para ele ficar um pouco Mais alto Por isso que é importante Ouvir nas caixas Porque aí você vai ter Uma Você vai ter Uma noção correta Do volume da sua gravação O que precisa O que não precisa Vamos ouvir Agora ficou um pouquinho mais alto Merece Talvez dois não Vamos colocar um 1.35 Vamos ouvir Esse mesmo efeito Eu vou fazer também Aqui na segunda parte Que é Não, aqui vai ser outra coisa Vamos ouvir aqui Porque aqui tem o espontâneo Vê como é que ficou a afinação Acredito que o amor Nem sempre Pode fazer bem Pode fazer bem Quando você ama demais Bem mais Um outro certo alguém Um outro certo Se ama alguém Você tem que aprender Ser inteligente E escolher Amar com equidade Amar sem se perder De muito alguém Quem não te merece Amar com equidade 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 Aqui eu achei que ficou um pouquinho fora do tempo essa segunda parte. Vamos pegar novamente a mesma cópia do Mixdown 5. Eu posso puxar ele quantas vezes eu quiser. Várias cópias do mesmo. E vamos tentar levar ele um pouco mais para frente, mais para trás, porque eu sinto que ele está um pouco adiantado, atrasado, não sei. Eu acho que agora melhorou um pouquinho. Agora foi. Glória e aleluia. O que falta agora? Falta nada, é só salvar. Para mim está ótimo. Melhor que isso, só eu sendo um cantor de verdade. E, gente, gravar música, fazer uma música é isso aí. Leva muito tempo, requer muita paciência, mas é algo muito gostoso, porque parece que você teve um filho, você criou um filho, né? E é ótimo. Mas vamos para o próximo processo. Vamos agora salvar. Eu geralmente costumo salvar uma cópia em Wave e uma cópia em MP3. Tá bom? Porque caso um dia, sei lá, um dia eu queira gravar um CD, o Wave tem mais qualidade. Então eu gravo uma cópia em Wave e outra em MP3. Vamos mudar o nome aqui, não é a marca moderação, é âmico moderação. Vou dar um save. Essa foi a cópia em Wave, agora eu vou salvar uma em MP3, que é para poder mandar uma pessoa, colocar em sites, né? Âmico moderação. Dessa vez, a cópia vai ser em MP3. Salve. Agora outro pulo do gato que eu quero dar para vocês é o seguinte. Eu vou até a pasta onde a minha música foi salva. Âmico moderação. Cadê ela? Cadê? 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 Âmico moderação. Psss. Aqui. Âmico moderação. O que você vai fazer? Se você tem o Windows Media Player, você pode fazer a seguinte coisa, uma, para a música ir direto para a sua biblioteca e para você já colocar os seus créditos nela. Como é que você vai fazer isso? Você vai clicar na música, né? Para você ouvir. Vai ser direcionado para o Windows Media Player. Se no seu caso... Deixa eu só voltar aqui. Se no seu caso... Você clicou nela duas vezes e não foi? É só que você clicar no botão direito. Vem abrir como. Aí vai ter o... O Media Player aqui. O Windows Media Player. Você pode ir para lá também. Tá, a música já está rolando aqui. Vamos lá. Deu um palco aqui no meu sistema. Vamos ter que esperar até que ele volte a funcionar. Enquanto isso, você aproveita, menino. Se inscreva no meu canal. Me dá uma forcinha, vai. Nós estamos aprendendo juntos. Estamos tendo esse momento assim, né? Do outro mundo. Em que eu não vejo você. E você não me vê. Mas nós... Nos interligamos de algum jeito. Não é? Aproveita e me dá esse apoio. Clica aí em gostei. Compartilha o vídeo. Se você tiver gostado. Se você não tiver gostado também, não faça não. Só para me agradar. Beleza? Tudo bem. A música... Deu um pauso aqui. Ela começou porque o início dela é meio lentinho. Bem baixinho. O que você vai fazer? Uma vez que ela está sendo reproduzida no Media Player, você vai lá para o modo de exibição, tá? Que é aqui no caso esse quadradinho. Aí o que você vai fazer? Você vai pesquisar o nome da sua música aqui na biblioteca. Porque no momento que ela está tocando, ela já está sendo adicionada na sua biblioteca. Aí eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar Thiago, Leonardo, Ame, Com, Ops. O programa deu pau. Ame, Com. Aí já encontrou. Você vai clicar quando aparece uma música, porque é justamente a sua música. E como eu te falei, aí ela aqui, ó. Já sendo reproduzida. Ame, Com, Ops. O que você vai fazer aqui? Você vai colocar o ano. 2015. Qual que é o gênero da sua música? É um pop? No meu caso aqui é pop e R&B. Que é a música black. Artista desconhecido? Nada. Sou eu. Thiago, Leonardo. E o álbum? O álbum? Bem, você vai escolher. Se você não CD que você vai lançar, você já coloca o nome dele. Se você não tiver ainda o nome, você pode deixar o desconhecido. Ou pode colocar o nome para você depois lembrar que você está fazendo CD aos poucos. Eu quero talvez no meu próximo CD, deixando-se moderação. Quem sabe? Então, o nome do álbum, o nome do artista, o gênero e o ano. Aí, você também vai colocar artista participante quando você tiver, no caso, um produtor, alguma outra pessoa que te ajudou a produzir essa música. Tem? No meu caso, tem. Quem foi a pessoa que produziu o instrumental? Foi eu? Não, não foi eu. Foi o produtor, foi o Omito. Então, eu vou adicionar o nome dele aqui como artista participante. Omito. Geralmente, eu coloco assim, instrumental e o nome do produtor. Omito. E o compositor, quem é? Sou eu. E todas as vezes que a música foi reproduzida na minha biblioteca ou foi reproduzida na biblioteca de alguém quando a pessoa baixa, vai aparecer já as informações aqui para a pessoa saber que essa música não é desconhecida, é sua. Você também pode adicionar uma foto se você quiser. Vamos ver aqui uma foto minha. Vamos pegar uma foto minha aqui para a gente poder adicionar. Dá um pause na música. Vou escolher uma foto. Qualquer uma. Vou escolher essa foto aqui. Você vai clicar na foto com o botão direito. Vai escolher a opção copiar. Vai ir na biblioteca e vai novamente com o botão direito e vai escolher a opção colar arte no álbum. Provavelmente, ele não vai deixar você colar no momento porque a música vai estar sendo produzida. Reproduzida. O que você faz? Você fecha a biblioteca. Novamente, você vai reproduzir a música. Você vai clicar nela duas vezes. vai botar na biblioteca e no momento que você pesquisar a música, provavelmente, ela vai estar com a foto. Se ela não tiver, você pode fazer o mesmo processo que agora para adicionar. Moderação. Pode pesquisar com a palavra-chave. Aí pronto. Já aparece a sua foto. Seria a foto do seu CD e os dados todos que você já adicionou. Gente, esse é o processo que eu faço para poder gravar música por música. Seja a versão, seja a música própria. Esse é o processo que eu tenho que enfrentar toda vez. Ele pode demorar de, sei lá, de uma hora, dependendo da música ou até mais que isso, um dia inteiro. Depende da música. E, se você quer começar, é assim que eu faço. Espero que possa ter ajudado. E sucesso nessas gravações aí. e me dê um like se você tiver gostado. Beijo. Thiago Leonardo fui. Estou super cansado, viu? Tirou minhas cornes. Tchau. Oi, pessoal. Aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem fazer a voz do Alvin e os esquilos, que é aquela voz muito aguda, utilizando o Adobe Audition 1.5. Vamos lá. Vamos fazer uma gravação e depois utilizar este efeito. Beleza. Agora que nós temos já a gravação aqui, nós vamos clicar duas vezes em cima dela. Nós vamos selecionar a parte que nós queremos colocar este efeito. Então, nós vamos até Effects. Vamos até Time Pitch. Vamos até Stretch. E vamos escolher a opção Raise a Pitch. Ao escolher esta opção, a gente vai dar um preview, que é ter uma prévia e você pode controlar também a intensidade deste efeito. Vamos primeiro apertar o preview e depois eu mostro para vocês como controlar a intensidade. Chalala como eu quero te amar Te amar Te amar Chalala como eu quero te amar Vamos pensar que eu quero que tenha mais mais perfeito. Então, eu vou utilizar esta barrinha aqui está vendo? Para poder aumentar. Para cá, para a esquerda, ele fica mais fino e para a direita ele fica mais grave. Ok? Então, eu estava aqui no 79 Vamos colocar o preview e mexer nesta barrinha. Chalala como eu quero te amar Te amar Te amar É isso aí, gente. É muito legal mexer com isso. E assim que você estiver encontrado a maneira que você quer deixar o efeito é só clicar em OK o efeito vai ser colocado Lembrando, quando você coloca este efeito na sua faixa de áudio ela tende a ficar um pouco mais adiantada. Então, você vai ter que se você colocar numa música vou voltar aqui no track view se você colocar numa música você vai ter que ficar regulando mais ou menos o tempo para não ficar muito adiantado. Ok? Então, esta aqui foi a minha dica para vocês e um beijão. Olá pessoal aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem colocar um efeito de voz de rádio antigo na sua voz na sua gravação. Eu acabei de fazer uma gravação aqui bem rapidinha só para a gente fazer um pequeno exemplo, ok? Vamos ouvir. Beleza, vamos colocar agora o efeito nessa gravação. Nós vamos clicamos duas vezes na voz vamos até em effects depois vamos na opção filters depois nós vamos na opção scientific filters esse efeito ele tem duas versões dele tem o mais forte e o mais suave o mais suave é esse é o Drop Off Bellum 250 hertz você clica nele e dá um preview para você ouvir antes essa é o mais tranquilo mais suave e o mais forte com mais efeito é esse aqui Streetly 1k hertz 1k hertz então é isso aí gente se você quiser testar é só colocarem aí no seu Adobe Audition 1.5 e ver esse efeito fica legal em alguma música que você vai postar é isso aí tchau até o próximo oi pessoal aqui é o Thiago Leonardo mais uma vez eu vou ensinar para vocês como vocês podem reduzir os ruídos de sibilância da sua gravação o que é isso sibilância é quando você vai falar as palavras com S e fica fazendo esse barulhinho demais né tem gente também que vai às vezes cantar e quer deixar o R bem à vista então fala o R no final das palavras com bastante né bastante tensidade correr né dançar a pessoa está tirando aquilo do útero e pessoas assim como eu que na hora de falar um S ou um Z o som fica meio alto então o Adobe Audition tem um efeito que vai suavizar essa sibilância aí e eu vou mostrar para vocês vai suavizar tá gente não vai tirar não eu vou fazer uma gravação aqui com bastante sibilância aí vocês vão ver como é que vai ficar lembrando que esse efeito ele fica mais perceptível quando você utiliza os fones de ouvido eu vou reproduzir nas minhas caixas de som então vocês vão ter pouca pouca entendimento desse efeito então é necessário que vocês depois testem isso com o fone de ouvido para que vocês possam perceber a diferença de maneira mais atenuante ok vamos lá sábado eu fui na casa dela sábado 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 sa 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 sábado 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 su 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 Beleza Essa gravação assim eu não sabia o que que ia cantar Mas saiu isso aí Então vamos ouvir Vamos ouvir essa coisa Sábado eu fui na casa dela Sábado, 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 sábado Sábado, sábado, sá, 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 sa Sábado, 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 sábado É isso aí, que papagaiava, né? Então o que a gente vai fazer Nós vamos clicar duas vezes na gravação e nós vamos na parte onde está o que está a sibilância do S e nós vamos utilizar o efeito para a gente poder suavizar o interessante é não cantar também em cima do microfone para evitar isso vamos lá vamos em effects nós vamos na opção filters depois vamos na opção not not filter acho que é assim que fala, não sei e você vai escolher a opção siblings softener softener acho que é assim que fala e assim você pode clicar em preview na prévia e ouvir antes como é que vai ficar isso você viu com efeito agora vamos ouvir de novo sem o efeito agora vamos ouvir novamente com efeito vamos em effects filters not filter sibilance softener se você gostar dá um ok e você acho que vocês conseguiram perceber que ficou uma diferença uma diferença bem atenuante sim que o S ele ficou com tão eu não sei como utilizar a palavra mas tão é tão alto né tão ah não sei eu não sei a palavra mas aí ele ficou menos audível digamos assim do que estava antes ok então isso é um efeito chamado efeito de sibilância de redução de sibilância espero que possa ter ajudado vocês aí desculpa por faltar palavras às vezes é porque hoje eu tô meio assim é isso acontece tchau olá pessoal há pouco tempo eu ensinei pra vocês como vocês poderiam colocar o efeito de voz de rádio agora eu vou falar sobre como colocar um efeito de voz de telefone na voz mesmo na sua gravação é bem parecido com o efeito do rádio pra mim dá quase na mesma mas como o programa diz que um efeito é diferente do outro então eu vou ensinar eles de maneira como se fosse diferente ok então eu já tenho a gravação aqui como vocês estão vendo aí essa gravação estava na Multitrack pra eu ver ela como eu estava vendo antes é só clicar duas vezes nela seleciono aonde eu quero colocar o efeito vou ter em effects filters em FFT filters e aqui eu vou colocar o efeito ok primeiramente vamos ouvir sem efeito nenhum e depois com o efeito agora vamos ouvir com efeito vamos em effects filters FFT filter e vamos escolher a opção telephone voice mail vamos dar um preview e assim vai ficar a voz ok então se você quiser testar aí na sua gravação pra ver se vai ficar legal é só testar é isso aí pessoal um beijo um abraço e até a próxima e aí e aí